Ok, eu vou então pra... Nossa, já que eu fiquei ontem cair no meio do... Da rua, né? Opa! Opa, bom? Beleza, rapaz! Bom! Tranquilo! O barulho de mosca tá porra na cara de cheiro ali, rapaz! Vou montar aqui, lá, tudo na rebeira! Opa! 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 Se não me danca, não tenho a concessionária dela, não, cara! É, vai! É, vai! Só desranca aqui! Entra aí! Opa! Tava aqui ontem, rapaz, de noite, rapaz, teve um terremoto! Mas acordei agora! Sim! Eu encontrei isso ali! É... Tive! Tive, queει! Tive! Um... Tive, tá, vhal reagindo sem, 판& quarters Tive, tipoillah... Tive, hein? Pronto, rapaz, está em drag Opa, eu já dou um dia, eu vou sair Valeu, rapaz Jornalista 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 O O É o rapaz Está me vendo agora? Agora eu estou vendo, rapaz, quase perco o dedo Eu já vou ali atender um chamado, daqui a pouco eu volto Beleza Ah, peraí Ué Eu tô com o que te reparar aqui, rapé Wtf Ah, ele me deu ontem, verdade Isso aqui é o que te reparar, eu reparo que Que consome, é verdade Deixa eu ver se caiu aqui no outro carro Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. 24 minutos no banco, beleza. Agora, 92. Vou sacar um dinheiro ali, rapaz. Tava com preguiça de andar, né? Aí fui de carro. Meu Deus, é bem aqui, velho. Por isso que tá aí com o monstro porosa. Ah, eu tomo calça de trampa. Não tem nada pra com a outra. Tá, mano. Oh, pra quem senta na área é funcionário daqui não? Me pediu uma carona? Não conheço não. Fala lá com o meu. Beleza. É, tem carrinho ali até de 10 mil, pô. Eu não consegui achar. Qual o nome do carro? Quanto? Nas motinhas tem uma de 5500, que é a Fag. Ah, tá revelado. Tadão. Acho que eu vou... Pra lá fazer serviço de taxista, hein, rapaz. Ah, meu Deus aqui. Não queria ir com esse carro lá, não, rapaz. Queria... Não sei se eu... Eu deixo o carro na sua garagem e vou andando pra lá. Ah, porra. Rápido, né? Ué? Ué? Test drive, é? Não, é dele. Ué? Por que que ele vai falar? Hum, não seria, velho. Você quer eu te dar uma carona até lá? Eu te dar uma carona. Opa, eu quero. Eu só vou guardar o carro aqui. Tá bom, beleza. Vai lá. Tchau, tchau, tchau. O chão tá em zero usado de novo, né, rapaz? Tá, tá um pouquinho. Patinei ali. Essa é a moto da mecânica, rapaz? Não, essa é a moto minha. Você comprou ela? Comprei. Por que a moto é essa, rapaz? Essa é uma R1. Yamaha R1. Comprei da mão de um cidadão ontem Devagar que tá meio de altura rapaz Relaxa, eu tô indo aqui primeiro no atendimento Se você terminar comigo eu já te deixo lá Mas ela era a conta, você pagou a conta? É, acho que ela é 1.500, eu paguei 800 mil É, eu comprei esse produto assim de segunda mão Até que tá dando vantagem rapaz Tá dando vantagem Guarda aí um minutinho Falei lá 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Hábil para jogar de novo em 50 minutos Isso porque eu fui bem, porque você caiu? Sim, sim, porque a internet caiu Ah, porra Há uma lista de esperando para juntar Eu faço para recuperar do ripple effects Da minha queda de internet, tá ligado? Aí, meu bucket está 3.2 E você só vai ficar hábito para jogar De novo em 50 minutos Serios, isso aí Ela disse que estava indo nas linhas tortas E eu olhei para trás e falei no chat e não vi a moto vindo do outro lado Porque estava eu no sentido certo e aí também, né? Não ia dar medo É Renata, jogando? Tá, está jogando aquele jogo das planilhas lá Já está no level 221 Entendi Vamos ver É, não é nem joga esse jogo aí Só finge É Vou finalizar o processo da minha Steam e abrir de novo Para ver se Sabe o que ele faz? Ele contatou o estagiário O estagiário digita para ele O melhor eu perdi, sabe? É O estagiário digita aqui é o estagiário Isso aí que eu perdi ele digita para mim É Aqui que eu vou Vou tomar aqui uma pilha colada Tá bom, explodiu Alguma coisa, hein? É Boa, foi. Boa, foi. Alô? Alô? Ah, a dona está chovendo o cara? Eu não estou. Que maravilha O negócio é muito louco aqui O negócio da polícia, acho que eu vi a explosão É, 46 minutos, não vou conseguir jogar não, eu vou ali deitar nos 10 minutos que me restam Beleza Aí mais tarde tu aí, acho que 50 minutos já tem passado, mas tá Então, beleza, valeu Boa, valeu Como tá falhando, hein Valeu Renan, tchau, vocês dois foram juntos, hein? O negócio vai cair, é pior Ah, tô vibrando Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Leave me alone. Tchau. 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 Motherfucker. Tchau. 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 Deixa eu tragar essas pessoas aqui Ah porra O cara aqui correndo ó Se achar um mecânico eu acho E aí? Opa Você ta trabalhando no taxi? Isso rapaz E como que você me deixou em uma garagem qualquer não? Eu comprei o carro ali Mas ainda não consegui ir lá tirar Pronto Entra aí Inclusive tem uma garagem aqui ó Deixa eu mostrar Na mecânica mesmo Ah beleza Você tem que estar com 200 reais na mão Senão não tiro Caraca Eu viro que eu não enxerguei essa garagem ali É aqui ó Fica nessa fortinha aqui na frente ó Vê se você consegue tirar aí Nada Deixa eu ver Pronto Pronto Pra nada Tamo junto rapaz Pronto Deixa eu entregar esse aqui de novo Que eu quero poder me afastar da galera aqui Ah o cara marcou a garagem aqui pra mim ó O cara começou a jogar hoje pelo visto Porque ele Porque ele Eu Eu Entrei no jogo hoje Entrei no servidor Ele tava do meu lado lá na garagem aí É Perto da praça Aí Eu pedi pra eu trazer ele aqui na carona Ele tava sem carro aí Trouxe o negócio ali ali com prova fágil E queria atirar ela lá Segundo Deixa eu ver aqui agora Oh moço, aposte minha filha Enfim né Beleza E aí, tá jogando também não? Tô entrando agora É bom ter feito até um pouco tarde Eu consegui fazer uma troca aí, cara, muito boa Eu troquei meu jipe por uma Mercedes lá, igual a da polícia Mas Gente, uma informação Ontem pude o troca de um bilhete de corrida E gostou Deixa eu aumentar seu volume aqui, tá um pouquinho baixo Tentei entrar mais cedo aí, mas Duas horas, eu acho Um pouquinho antes, só que tava Já caí pro 5M aí Ah, 5M tá caindo direto Pedro me disse que teve Ataque no Cidade Alta Ataque? Como assim? Usaram o Monster Menu lá E aí, pra mostrar a cidade toda Ah, eu acho que eu vi Tem até vídeo, pô Os caras parecem que tão organizando Tá fazendo uma negociação com a polícia Aí o cara chega matando todo mundo Pô, porque você não ficou sabendo de uma sacanagem mais ainda Que fizeram com o maluco, cara Parece que telaram a live Não sei se tu conhece daquele laudo de poringa Sim Aí, eu tô ligado Você seguiu ele ontem Então, eu tô ligado Que não pode fazer esses negócios A gente ficar pedindo pra tirar dinheiro de banco Tirar Eu falava pra ele Tirar todo o dinheiro do banco dele Ele tava com uns 800 E aplicou aí a fumaça Até que enfim Tinha quantos lá? 800 milhões? Hã? Ele tinha quantos lá? 800 milhões? Ele tinha uns 800 mil Ah Eu acho maneiro essas paradas que ele faz Ele fica com o poder de... Ele tem poder de... De Deus lá, né? Sim Aí Aí ele... Como que eu vou te dizer? Ele faz várias paradas, tá ligado? Tipo assim Como ele diz Baguncinho, tá ligado? Aí ele faz Tipo assim Ah, ele contrata a cara Pra fazer serviço pra ele Só pra gerar mais RP, tá ligado? Acho que eu vou fazer uma corrida ilegal Ontem quando a gente tava fazendo uma Não sei se tu chegou a ver Só que não era eu no P.U. não Era o moleque Era você que tava de táxi ontem de noite Não era? Rapaz, eu peguei o táxi ontem Mas foi bem pouquinho, velho Onde eu tava de táxi ontem Eu matei porque eu Na verdade Eu acho que não foi eu não Só porque quando eu fui pegar o táxi Pra começar a fazer É... Corrida É... Foi bem na hora que Que caiu o servidor Foi meia noite pouca Então não foi eu não Aí tu não entrou mais Não, não Aí tu era o moleque que tava de táxi Foi que era o moleque no começo da noite Ah, cara Acho que isso daí foi uma hora Da manhã? Aham Ah, então não foi nem eu nem ele Que eu fui dormir depois disso Pô, a gente tava fugindo da polícia Aí a gente passou Aí passou mais um monte de viatura atrás Aí o táxi tava se fazendo a curva Ah Aí foi isso Ah, então não foi não Foi nem eu nem ele Aí, aí, aí Aí eu fiz uma denúncia Eu mais denúncia lá Não tem como não Mas a denúncia de que você fala do 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 Taz? Ah, porque Porque, tipo assim É... Quando a gente tava dando a fuga O... Tipo assim Tá ligado aquela parte lá Onde tem o negócio de areia lá? Aquela construção de areia? Eu não sei onde que é Não Aquela construção de areia Do lado da concessionária antiga? Ah, sim, sim Aquele pé ali que tem areia lá Não tem Aham Então A gente A gente tava passando por lá, né Na fuga Aí tinha uma GTM atrás Aí a gente freou Por causa que eu falei Pro... Pro Smith Que eles iam cercar Já tavam indo cercar O outro lado, né O Smith freou Por isso que o Smith freou O cara da GTM Ele tava vindo muito rápido Ele... Ele... Não deu tempo dele frear Ou... Não deu tempo dele frear Porque ele tava vindo muito rápido Ele foi e bateu no nosso carro O nosso carro Um carro contou, tá ligado? Aí... A gente e ele com... É... Continuamos a fuga, sabe? Aí o que que acontece A gente continuou a fuga Nisso que a gente continuou a fuga O cara... Eles deixaram a gente continuar O cara foi Só que deu um tiro No carro, tá ligado? Deu uns três tiros Ou quatro No carro Ele já danificou o carro pra caramba Chegou a fumaçar Mas depois aí... Aí ele... Aí depois eles quebraram o carro Foi o dono de tiro Foi da... Tentou quebrar o pneu Mas foi o dono de tiro, tá ligado? Não acontece por que isso é um... Nenhum condição de serviço Ou você aqui Você tá assim, calma Fazer a corrida ilegal Tem que pegar aquela explosiva É, aí tem que ter um carro Rápido pra ganhar, não pra perder Cara... Todas que eu fiz até agora Eu não perdi nenhuma Mas também eu fico mais aliviado Porque agora Todas as corridas Terminam em um lugar só, tá ligado? Aí eu consigo saber Se eu vou perder ou não Da igual as outras As outras eu nem sabia onde que terminava É, aí eu vou perder Essa coisa ali tá aqui, ó. O que que é isso, pode me ajudar? Isso aqui é a gente pedindo carona. Agora que tá sendo um descer de player novo, sei lá. Você não pretende futuramente entrar em algum lugar não? Sei lá, na Shelby... Rapaz, eu vou ver se eu... Espera rapidão, vou montar aqui com o traje com arrependão. Oh rapaz! Cara, eu tava aqui, vim parar o carro ali, e o remoto sumiu do lado, do meu lado, cara. Ih, rapaz. Sim. Aí, eu acho que você tem que esperar agora o terremoto pra ela voltar, eu acho. Espera que agora eu fico a pé. Então não tem como você me levar em um lugar lá pra eu pegar a moto da firma? Eu espago a ferida. Pronto. Pronto, entra aí. Eu tava indo até lá agora pra poder reparar o carro aqui. Aí, fica isso, fica um pelo outro. É aqui na mecânica, não é isso? Não, 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 um pouquinho longe. Ah, então marca aí. Se tiver tempo aí, porque é um pouquinho longe. Ah, tá. Você é mecânico ou não? Sou, sou. Pronto. Você fala o seguinte, você tá com o kit aí, ou você quer que eu vá aqui na oficina primeiro? Eu tenho aqui. Pronto, então deixa eu encostar aqui. Pronto, que aí a gente já vai com o carro inteiro, o carro tá fumaçando aqui. Eu vou levar aqui. Meu läng 사용 da faixa, é claro. Eu sei lá. E aí? Eu sei lá, é... Eu sei lá. Eu sei lá. E aí? Pronto, pode marcar aí, já marcou né? Pronto Pior que você deu sorte rapaz, eu ouvi até uma chamada aqui, mas eu nem aceitei porque eu ia reparar o carro né, tava problema Aí por acaso eu vi você parado ali, aí eu falei, ah, deixa eu ver se ela precisa de ajuda Caramba, lá deu Nada, é você novo aqui na cidade? Sim, sim, eu cheguei ontem Ah, então seja bem vindo Falou, obrigado Eu tô aqui tem uma semana rapaz, tô gostando demais Ah, a cidade parece ser bem legal né? Sim, o pessoal é educado, o pessoal aqui é todo mundo sério, não é aquele pessoal assim fobão sabe? Aham, e tem aquela joeira legal isso Que isso Você chegou a fazer o tour pela cidade com o pessoal aí? Aham Deu uma volta Ah, legal Ele foi me apresentar a empresa que eu ia trabalhar e tal Ah, que bom Eu soube que ia ter esse tour aí, mas no dia que eu vim aqui eu esquecia pra ele falar pra prefeitura aí eu não peguei o tour Aham Mas é um carrinho bonitinho amarelo né, que ele usa pra poder ir pra passeio na cidade né Aham Você sempre trabalha no táxi? Ah, então eu tô trabalhando aqui porque a empresa me disse que é bem seguro trabalhar aqui, entendeu? Os bandidos não mexe, policial não mexe porque sabe que táxi ajuda a transportar pessoas aí como é um negócio mais seguro assim Sim Aí eu tô aqui Isso, isso, porque tem cidade que não tem isso não rapaz Eu não tenho cidade que bandido para ataque mas daqui não Aqui eu tô Aham Acho que eu tô gostando daqui é bem legal Aí eu tava pescando também mas só que dá um sono da porra pescar Aí eu tô aqui correndo Aham Pescar fica muito parado ali É Pera que bate um sono que chega duro em pé É É Aí você começou de mecânico hoje? Comecei hoje Ah, eu vim dizer que dá um dinheirinho bom Tem um amigo meu que trabalha aí e ganha um dinheirinho bom É É né Cara, você tá acostumado vim pra essa parte de cá? Rapaz, primeira vez eu não te falava Nessa cidade pelo menos Aqui é Aqui eu tô Procurando o local Aqui é Aqui é aqui Aqui Mas eu acho que é aqui mesmo Tem como dar uma andadinha pra frente? Claro Ah, é aqui não Ah, beleza Quanto que fica? Não, fica tranquilo rapaz Fique de boa Aí você reparou o carro também Tá pago Certeza? Tudo certo? Certeza, fique tranquilo Seja bem vindo aí Bom trabalho aí pra você Valeu, obrigado Você também rapaz O que que tem aqui nesse negócio da... dessa benda aqui rapaz Os peixes que tá lá podem até ficar, eu só ligo pra outra coisa mesmo Bora lá, bora lá Vou deixar o cidadão aqui rapaz E esse carro aí é rápido? O meu? Não, não, não Não, não Que eu tô todo o cara aqui com a minha rapida Ah, tá Não, não Vamos lá. 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 , Vamos lá. Vamos lá. , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , Vamos lá. Vamos lá. , , , , , , , , , Negócio de FPS1, se tu ver quando tu é de FPS1, o negócio parece que oscila mais O que muda mesmo era um médio Talvez mudança nenhuma Eu coloco mais por causa do grave, que eu acho bacana Eu cheguei a testar um desses ai, depois eu voltei porque tava padrão mesmo, quando eu entrei aqui Cara, até hoje eu não sei se essa cidade tem o patrocínio mesmo do Zé Delivery Eu acho dificil Porque se tu vê lá no... aparece até lá pra... não sei o que, Zé Delivery lá no Telon Sim, sim Tem os caminhões deles também É uma pessoa que eu não esqueço até hoje, que eu acho que um dia a gente voa, foi aquele gringo, tá? Lembra daquele gringo lá do Patriot? Sim, sim A gente voa mesmo ele Até eu comentei com ele, eu comentei com o Ron sobre ele esses dias Eu não queria dar RP Cara, eu lembro do... daquela ilha que ele tinha, eu nunca cheguei lá, cara Eu também não Tem gente que já foi lá Chegando já foi Tinha que ir de helicóptero pra lá, né? Sim Tira, tira esse Juliette que aqui não é a favela Hum... hummunha Humm... renanã É E... e quando... tu tava não, Batis? Quando o Joe foi sequestrado? Pra recrutar ele, tu lembra? Eu não sei, acho que não tava não, não lembro disso não. Ah, e teve uma ação logo em seguida. Eu soube da história, mas acho que não tava. Não foi nem pra recrutar ele, acho que a gente sequestrou ele mesmo pra fazer a ação. Eu acho que foi pra recrutar, porque eu lembro que ainda não tava com a Enteca de Viu de outro lugar, que primeiro o cara fazia, ele fazia parte da ação como refém, tá ligado? Pra ver como é que você vai reagir, como é que vai fazer, pra poder ver se você contrata ou não, como é que fosse um teste. Os carros da polícia aqui não correm não, esses carros padrão. Só aumenta, né? Qual, dos NPC? Não, não. Foi mesmo. Porque ontem tinha um carro da polícia me seguindo, era player, entendeu? E eu dei fuga de táxi, velho. E Rony também deu fuga de táxi. Meu Deus, cara! Era um carro sedã, não sei qual é o modelo, porque eu tava dando fuga, né? É porque assim, eu tava andando, aí veio um carro preto atrás, aí eu falei, vai me abordar. Aí eu comecei a dar fuga, aí quando chegou no cruzamento, eu comecei a reduzir pra ver se eu enxergava quem era, né? Se eu ia me seguir mesmo ou não, mas tava mantendo a distância. Aí eu fui, deu uma reduzida braba, aí quando o cara virou na esquina, eu vi escrito polícia. Aí eu falei, vai ser policial mesmo. Aí eu fui lá, subi de uma. Às vezes pode ter sido também que eles deram a QTA da ação também. Ou fuga mesmo, sei lá. Mas sei lá, o cara tava me seguindo, tá ligado no local que eu ia, ele ia também. E eu tava com o meu Impalas preto. Um problema que eu tenho nessa cidade aqui é o seguinte, cara. É um bagulho que eu nunca tive nenhuma outra. Tipo, conforme eu acelero bastante, o negócio já não começa a carregar pra mim. Teve gente que já falou comigo que isso daí era meu PC, cara. Mas eu acredito que eu não seja não. Porque todas as outras cidades que eu joguei, eu nunca tive isso. Aqui tem uns mod de otimização que eu acho estranho. Por exemplo, tem muita coisa que ele carrega perto. Exato. Eu já vi aqui também. Tipo assim, teve um dia que eu olhei pra frente, aí ele tá carregando. Aí eu virei correndo pra trás e ele começou a carregar o fundo. Aí eu voltei pra frente de novo, ele voltou a carregar a frente de novo, entendeu? Se tu for ver, quando você sai lá da concessionária e vindo pra praça, sempre tem um lugar, é um lugar ali que tem como fazer ação. É o jornal. É tipo, é do lado de uma ammunition ali. É do lado de uma ammunition, assim que você tá vindo na direção da praça. Mas cara, aquele lugar ali, tu vê que ele sempre carrega na curva. Pra todo mundo eu já vi. Ele fica meio que invisível. Sim. Eu acho que isso é assim ó. Pra o jogo não ter que carregar tudo e ficar pesado, os caras devem ter botado algum mod de só carregar quando chegar perto, entendeu? Aí as vezes o perto é relativo. É porque assim, quando você tá olhando pra frente, você tá enxergando e não tá na frente. Quando você olha pra trás, ele carrega o que tá atrás. Aí, aí... Exemplo, aqui agora o meu. Eu tô olhando de boa, o meu parece que tá tudo normal. Mas teve um dia específico que tava assim, tava esquisito. Tanto que eu até saí do jogo entendendo pra poder parar esse negócio, entendeu? Tava estranho. Mas acho que isso é otimização dele. Lembra que o Devaldo usou aquelas estradas feias amarelas pra ficar otimizado? Aquela pista que você via... Esse aqui não tem, mas esse aqui deve ter outro tipo de otimização. E depois, e depois ô Matos, que a gente terminou, depois que a gente parou de jogar naquele servidor, eu tava vendo esse ano mesmo, eu descobri como que tirava aquele negócio amarelo. Tem como tirar aquilo lá. Agora, como eu não sei, mas eu vi um vídeo lá. Porque tipo, se a pessoa instala a rua pra ela mesma, Às vezes, não sei se é... Às vezes ou assim que instalar, ela já fica. Com aquelas coisas amarelas e tem como tirar. Mas é óbvio que aquilo ali vai usar mais do teu PC, né? É... Enfim, eu... Agora aqui a sombra acabou de carregar bem na minha frente. Aqui a sombra de um bloquinho. Enfim, tem umas coisas aqui de otimização aqui que eu achei estranho, entendeu? Mas deve ser da cidade mesmo. Tem comando pra poder ver quantos players estão homens? Eu botei barra pra erra, não foi? É só... É só quem é ADM consegue ver. Ah, tá. Quem não... Quem não é ADM, depois é PS, eu vi. É... Exato. Quando você é ADM, tu dá o tal do barraponto. Aí aparece lá... Os days e tal. Sim. Eu acho que podia deixar pras pessoas ver quantos que tem na cidade só. Tipo, players, skins... Ah, então. Eu... Eu até acho que... É... Pra você... É... Assim, pra poder ficar melhor pra cidade, eu acho melhor não ver mesmo, entendeu? Mas assim, não adianta pra pessoa falar pelo... Pelo... Pelo TS e olha. Que que eu acho melhor não ver. Porque uma vez que o cara entra e fala lá não tem ninguém. Então eu vou... Vou desmanchar um carro. Porque não tem ninguém lá no desmanche, entendeu? Então... Isso termina que o cara faz meta por conta disso. Mas não adianta, porque tem... Tem o TS, é só ir lá e olhar. Entendeu? Pelo menos o TS daqui não mostra quem é que tá online, né? Ele... Ele pega o nome e disfarça. Isso aqui já é bom. Porque... Né? As outras cidades, você vê lá e vê lá. Fulano tá online. Ah... Eu me falha direto assim. Deixa eu ver se o Renato tá jogando. Tá, tá jogando. Então eu vou entrar. Entendeu? E muita gente vem na minha live lá no Partiu. Tem quantos vão aí? Tem oito. Ah, então não vai entrar não. Entendeu? Aí... Acho que é por isso que eles não deixam... Essa informação aí. Só que não adianta. Como eu falei. Tem no TS. Então... Se eu ir lá no TS olhar. O helicóptero... É... Tem como comprar. Tá. Agora é caro. Muito caro. Muito caro. Ou ter como pegar VIP e ficar com ele alugado. É... Ontem, Robs falou com o Johnny Depp. Ele disse que é tudo permanente aqui. Não tem... Tem mensalidade não. Agora... Eu não sei se ele se referia só aos veículos. Ou se ele se referia também aos VIP, né? VIP pra mim é mensalidade. É... Eu... Eu acho que ele falou errado. Porque quando eu vi outro dia... Eu conheço um... 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 Que eu... Já falei... Eu tava vendo um... Tio falando. Ou um Mecha falando aí. Que... Que é o seguinte. É... Por exemplo... Eu não sei se eles vão fazer... É... A partir de... Se já tá valendo essa parada. Mas vai ser o seguinte. Por exemplo... Você quer o Skyline. É... Você quer ficar com o Skyline... Entre aspas permanente. Né? Porque eles calculam... Aí vão calcular o tempo mais ou menos assim. Do VIP em média. Tá ligado? Por exemplo. Seis meses. Tá ligado? Daqui a seis meses. Por exemplo. Aí vai lá. Vai calcular o carro em seis meses. Aí ver quanto que dá. A pessoa vai e paga. Entendeu? É isso. Mas você... Você já entrou lá na loja deles? Pra poder ver o preço dos carros? Cara... Eu tava vendo os caras mexendo lá na loja. Então... Tem... Tem carro de vinte reais. Permanente. Permanente? É... Permanente. Vinte reais. Os caras lá mesmo... É... Quarenta. Eu acho. Porque é um carro muito procurado. Mas tem carro... De vinte. De trinta. Quarenta. De cinquenta. Permanente. Porque foi pelo menos o que o Johnny Depp falou ontem pra Robson. Permanente lá na loja. Aí... Ficou um valor bem... Intentivo. Foi o que eu falei com o Deval também na época. Falei... Velho... Esse negócio de veículo por cinquenta reais. Eu acho que... Que você... Desestimula. Acho que você botar um carro com... Trinta. Trinta e cinco reais. Eu acho que fica bem atrativo. Tanto que quando eu vi na loja... Falei até com o Robson. Eu tava em cálculo com ele quando eu vi na loja. Aí eu falei... Bem interessante. Tô até vontade de pegar aqui. Trinta reais. Cinquenta. Você já fica assim. O que que acontece? O número cinquenta remédia a nota de cinquenta. Você vai ficar assim. Porra. A nota de cinquenta aqui. Quando você fala trinta. Não vem na sua cabeça a nota de cinquenta. Menos a nota de vinte. Vem na sua cabeça de que é um valor... Que dá pra você pegar. Tipo Netflix. Pronto. Aí mexe... É. Entendeu? Tem de vinte. Tem de trinta. Então... É... O cara fica até raipado. Por exemplo. Pra poder você aumentar uma vaga na sua cara. Dez reais. Aí você quer... Porra. Tenho aqui já... Tantos carros. Queria mais um. Eu não quero ter que vender o meu. Ah. Bota dez reais aqui. Quem que não vai botar dez reais. Entendeu? Aí... O cara vai e bota. O problema é que o cara vai botar dez reais hoje. Aí amanhã botar mais dez. Aí pronto. É aí que eles ganham. Entendeu? Mas tem que ser assim mesmo vei. É... Tem uma... Uma parada lá. Que é o vip prata. Se não me engano. Que ele dá cinco vagas na garagem. Salário... É... Bonzinho. Na casa. Na casa de tantos mil. Carro vip de tantos mil. Tem um negocinho assim. Fazer umas corridas. Mas compensa vei. Agora tá sem policia. Agora a polícia vai me perseguir. Cara esse meu Subaru aqui tem uma mala grandona cara. É sessenta quilos. Ó. Massa. O carro daí é rápido. Eu só consigo ver pelo celular aqui. Eu vou tentar dar uma folga da polícia com esse cara aqui. Vamos lá. É setenta. É setenta e um de engine. O carro vai com uma salva na mecânica. Pra garantir. É. É bom. Ó. Ó. Vamos lá. Cadê? Carro vips. É... É... complicado mesmo. Ó. É complicado mesmo. O Audi RS6+, é vinte reais. Um mês. Um mês. Um mês. Pode consertar aqui pra mim meu carro? Pode consertar pra mim aqui meu carro? Pô. Quanto que deu? Quanto que dá? Quanto que deu? Filha da puta. Americano. Hum. Sai daqui porra. Um mecânico americano? É porra. Diz que o mecânico consertar meu carro, ele meteu-lhe o carro dentro do meu aqui. Ó. Um sangramento ainda. Ó. Audi R$20, um SUV da Mercedes R$20, um Porsche 918. R$218, um Spyder. R$25,00. E esse Porsche aí é muito... Eu acho que é... Esse fumo eu tô pensando. Quanto que deu o mecânico com o passaporte? Eu acho que é R$3.500, né? Coletão, coletão. Ah. Bom dia, bom dia. Bom dia. Qual o passaporte aí? Passaporte, mano? Ó. Ô, Renan. Você tá ligado a um SUV da Mercedes? Eu acho que você tinha uma parecida na Mafia que era toda quadradona. Uhum. Pois é. R$20,00 se você for comprar permanente aqui, não sei o que. Ah, tá. R$21,00. Hum. Maravilha. É. É. Aqui tem esse carro aí da Mafia que a gente era quando... Valeu, velho. Rapaz, hoje eu demorei pra vir, hein, velho. 20 minutos andando. Ah, porra. Foi sem baixa. Eu demoro 10. Não. Só isso? A perna, né? Ah, tá. Pedalando de uma pernação, então. Uhum. Ó, o... O Lamborghini em ouro já tem R$30,00, velho. Uma que se tu for querer comprar, mas não vale a pena, eu tô te falando. Só se eles mexerem, é a Huracan. Mano, a Huracan, por preço dela, ela é muito lenta. Ainda mais eu não quero carro rápido, não. Eu vou ficar só com três veículos até então, né? O... O Impala, que é o meu carro de passeio. A Bala Air 3 eu comprei, pra poder... Quando tiver a Mafia reunida, né? A nossa Mafia. A gente tem um carro com quatro pessoas e com blindagem. E... Agora eu quero roxar um caminhão. Ah, eu vou fazer corrida agora. Alguém quer que me compartilhe com ela pra ver? Ou não? Eu não posso fazer caminhão. Uh, em live. Então... Só se me rena quiser. Oh, mano. Tô tranquilo. Aí, o Lamborghini Aventador, trinta reais. Lancer Evolution, nove, trinta e cinco. Guagueira... Ih, seu Lancer Evolution é muito bom, hein? É, trinta e cinco reais. Vale a pena. Tá valendo a pena demais, seu Lancer Evolution. Ele tá mais rápido do que o Skyline. Ih, apa, fechou aqui, hein? Tô achou. Tô achando alguma coisa, não. Nossa. Tô achando alguma coisa. O táxi ainda ta aqui que milagre. Ah, porra... Tô agudo dando fogo, deve ser mic. Agora é a fuga. Esse carro aí é o carro mais rápido da polícia. É a mais rápida de lá, esse carro é muito rápido. Se eu der fuga, esses caras são horríveis. Eu vi, você vinha, já está olhando para trás há um tempão já. O que é isso, cara? Como é que foi esse parado no coletão, coletão, coletão aí mesmo? Estava vendendo, não sei. Nada, rapaz. A gente estava indo comprar o colete, aí eu falei coletão, coletão. O Renato estava indo lá comprar. Aí na hora que eu fui estacionar a moto para abastecer, tinha aquele bug lá que tinha que ficar passando várias vezes. Cara, por pires a moto bateu. Só que para mim, não. Aí o negócio... Uff. Coletão, coletão, coletão. O pires está sendo passado de novo. Dois dias seguindo o pires passado, melhor hora que o Mickey Logan. Cara, e era sempre na mesma hora que você viu, cara. Isso. Tchau, tchau. O que parou? O que houve? O que houve? O que? Não, quer prender pode prender, cara. Tem que arrumar um. Eu acho que isso daí foi... O que houve? Você grita aí, Matos. É, pois é, né? Não entendi, não. Vamos lá, viu? Passando de táxi tão gris. Será que tem uma polícia? Pode ser essa aqui, ó. Eita, porra. Eu queria encostar na zona, eu queria dar um susto. Aí o carro puxou um bocão pra um lado. Desculpa aí, minha filha. Você tá bem, viu? Quero ver se ela ia dar o grito, mas acho que o grito foi da casa. Do Senado, na casa. E acho que o Mickey foi preso, hein? Não, não, não. Olha lá, olha lá. Olha lá. Pô, você tem carro ou não, não é vendo, viu? Não tem nada Uma lemata em dinheiro Estou tudo com cocaína, né? Que cocaína, pô Cocada, pô Cocada, tá bom O amigo não foi preso, não O amigo está dando fogo aqui ainda Eu estou aqui atrás da concessionária para deixar o cliente Aí o carro fica tudo imóvel, né? Aí pode só vir para a casa para dar fuga e meter o carro dele no meu O carro não saiu do lugar não, é tipo uma parede de concreto Mas só foi o caso, ele ia sair do lá O amigo que deu fuga, hein? O rapaz O que é que deu na mão aí, que deu fuga Ah, graças a Deus, ameaçista Sofa que pode ser E aí Que pena Ficou Não é Não é Nem Nem Já Nem 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 Tem uma mecânica que vai escatar o motor deitar a roupa O Rob's Logar vai montar para ele uma coisa dentro da RP aqui, porque o mecânico novo que entrou na cidade de ontem, pediu poder achar ele no serviço Aí ué, não é aqui na mecânica? Não, não, é longe, é lá em Paleto, onde era o desmonte do Partil Eu falei ué, o cara fazia que porra lá? Eu ia perguntar para a Rob na forma de Logar, o seu colega aí, meu outro Logar, e aí? Que porra é isso? Eu acho que é bem Fodei, cara, eu fiz um negócio aqui agora que eu fui dar uma fuga, aí eu perdi, eu passei, eu pulei de um lugar meio alto, tá ligado? Aí eu falei para os caras, se quiser denunciar, vou denunciar É, eles falaram que não fiz Aí eu voltei para continuar a fuga Pelo que eu vi, você conseguiu dar uma fuga, né? Tu acha, Matos? Tu acha, Matos? O piso daqui foi alto, begui? Não tem nem como ver ver que eu tenho lá Oi, oi Opa, mecânico Meu carro Não, não, não Coletar um, coletar um, coletar um Amigo, e você que joga mais aí? Tem visto o bumbum e da alcino? Não, ele não parou Falei com ele ontem E aí? Ele tá jogando outras coisas aqui, tem uma enjoada de RP, mas ele falou que se estiver aí ele brota Acabou que me dá uma enjoada só eu, se ele não aparecer Oi? Acabou que me dá uma enjoada só eu, se ele não aparecer Aí quando eu enjoar, desenjoar e falta-se Igual o granado, nunca conheci E aí? 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 Virou o jogo já? Nada Pelo que eu joguei o modo campanha Eu não zerei o modo campanha do BF3 Acho que nem sei se eu comecei a jogar do BF4 E os outros eu sei que nem comecei Calcula a fiança ai É Prime e daqui a pouco dá o BF5 Já deu o BF3, BF4 e BF1 Foi? É isso ai mesmo Ainda bem que os que eu comprei Eu rebocei Muito orgulho de ter o meu Vou botar aqui Pra galera que tá na loja O que é isso? Já tenho duas aqui do BF4 Pra galera resgatar Não sei se ela aqui vai estar valendo né? Você se expira? Se expirar fodeu Ai ai Quem resgatou que loot? Vamos pra ai rapidão O rapaz O rapaz Bom dia O meu bom sumido Vem rapaz O saber como é que eu trabalho nesse negócio do Zé ai rapaz Que eu vi o caminhão outro dia lá no pia Rapaz Deixa eu te falar larga essa porra ai e vem comigo O rapaz Só pra esse carro ai mesmo Essa porra não dá dinheiro não Vem cá Simbora Meu brother Deixa eu te falar Tá dando dinheiro demais Só que ainda não tá dando pra vender as notas Entendeu? Tanto que eu tô juntando uns ali Eu já tenho uns 50 notas Uns 500 mil guardadinhos Oh rapaz Maravilha Cada nota dá 10 mil reais Oh maravilha Ai você vai pegar lá Eu vou te ensinar Pegar um caminhão Entrar em serviço Pegar o caminhão Encher de carga Entendeu? Ah maravilha então Só entregar mais umas duas que tem aqui no caminhão Pra nós ir pro pia Ah tranquilo Tranquilo Pô vai Faz assim ó Pega guarda essas notas e fica esperando a morrer Pronto beleza Fechou Oh menino do AKP Não é o pessoal do AKP É o Moody Ah rapaz É você? O que vi pescando com vocês lá Ah rapaz Pra que eu vi com uma roupa diferente assim rapaz Pra tu ver Toda vez eu tô de branco né É rapaz Rapaz eu fui fazer um serviço aqui ontem de Uber Eats rapaz A segunda entrega era na favela eu desisti Com essa mesma carteira Com essa mesma carteira Brother te fala uma vez pra mim Deu dentro de uma favela E zero e corta Foi bom ou não? É Estourou meu pneu e deu um tiro no meu pé Putz Vou embora mancando Não Tá bem que eu nem entrei Mas foi bem aqui nessa subida aqui ó Nessa direita aqui ó Eu nem subi Eu parei aqui mesmo É o meu Um dia que deu aí Eles deu um tiro no meu pé e mandou eu ir embora Vixe Eu preciso que você desce só pra eu conseguir abrir lá embaixo Ah tá Só cuida Ó Vai perguntar se a cidade tem patrocínio oficial do Zé mesmo? Tem Ô Maravilha O Maravilha Ó Maravilha O Maravilha Eu vi lá na praça aí e fiquei assim será que é patrocínio mesmo ou será que é né pra ficar bonito? Não, pra trás sim não. Oh, legal. Porra, não tô conseguindo tirar o negócio aqui. Será que é porque eu tô perto? Não. Ótima entrega lá na Yakuza. Bora? Bora. Você não sabia não que não tinha patrocinou correntes? Não, não. Não, achei que era só... Apagando assim visual mesmo, rapaz. Não ia cair patrocinho não. Não, e eles vão até dar uma melhoradinha no... No gráfico da logo aí. Legal. Vai dar uma pintadinha, vai dar uma melhoradinha, né? Mas tem da Rocks, Esquimó e do Zé. Pô, show de bola, rapaz. Vou te falar. Rocks e Esquimó eu me garanto. Nunca provei do Zé não, entendeu? Ah, eu vou até ver direitinho isso aí, rapaz. Eu não conhecia não. Eu não conhecia não agora. Rapaz. Esquimó tem uns picolé gostosos que só se peguei. Acabar essa... Essa pandemia aqui, rapaz. Aí eu começar a sair, né? Porque eu sou idoso, é que eu pedi risco aí. Essa sair eu provar. A garanta fica inflamada, né? Qualquer coisinha gelada que eu tomo assim. Aí a mulher já acha que é... Que é corrida, né? Aí é f***. É f***. Rapaz, tipo, você trabalha de que aqui na cidade? Eu sempre vi ser ator. É, então. Eu tô de taxista, rapaz. Eu tô pescando também. É garantido. Vai entrar pular café. Bora. Rapaz, eu... Então. Eu já fui do hospital, rapaz. É em outra cidade. Aí eu queria até saber como é que funciona as coisas. Porque na outra cidade eu era tudo. Eu era paramédico, eu era... Eu era... Residente era tudo, entendeu? O negócio era... Era mais andar de ambulância mesmo. Só que assim... Eu gosto até de atender fora. Isso, isso. Eu não gosto de ficar lá dentro não, rapaz. Que é um negócio assim... Dar um sono, rapaz. Ainda mais na minha idade. Uhum. Aí assim... Mas eu tô com entrevista de emprego pra amanhã. Só que acho que amanhã eu não vou entrar, rapaz. Lá no restaurante, rapaz. Porque eu tô sempre vendendo os peixes lá pro pessoal. Rapaz, não tem se não tinha nenhuma... Nenhuma vaguinha pra eu vender os peixes fritos. Porque tem sempre gente querendo comprar, rapaz. Nunca tem gente lá. Eu tô sempre lá, né? Aí... Só que lá é de... Parque. Família. Pessoal cuida de lá. Tanto que eu ia pegar pra mim. Tanto que por dia eu entrego uns 70, 80 peixes lá. Por dia. É isso aí. Eu... Eu... Falei lá com o rapaz ontem, rapaz. Aí ele marcou a entrevista pra amanhã. Só que amanhã eu não vou positar aqui. Deixa eu sair aqui. Aí é foda, hein? Mas eu vou ver, rapaz. Se não der certo lá, eu te falo. A gente vê aí no hospital. Fechou. E qualquer coisa sai então. Pronto. Vai lá o HP. Eu que sou o diretor de lá. Entendi. Beleza. Tô chegando. Bora. Vai eu que sou o diretor de lá. Vai... Eu que cuido das coisas. Entendi. Entendi. É. 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 Tô dormindo lá nos quartos do fundo do HP. Eu que não saio de lá mesmo. Tinho que eu trabalhando. É, rapaz. Chega a noite. Morre de cansado. Todo mundo lá atrás. É. Não sei como é que é, rapaz. Só que na minha época o hospital não era grandão assim. Era do pequenininho, né? Aí não tinha nem muito lugar onde ele dormia, rapaz. Ele era reduzido, não. Né? Não tinha saída lá atrás. Não, não tinha, rapaz. Só chegava até aquelas lá no raio-x, né? Eu acho que nem chegava nem nisso, rapaz. Só recepção e... Ah, é. Leito. E... Guarda teu caminhão, mano. E outro negócio aí, mas... Enfim, né? Que bom que a estrada aqui é grande, rapaz. Guarda o caminhão, já cu. Não, guarda aí, não. Vai fazer outro serviço. E coroa? Te recomendo a descer. Ah, positivo. Falei. Põe isso aqui. Ó, rapaz. Achei sem querer aqui, ó. Falei. 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 Não. Eu não vou ter entr places prailleurs. Não vai colocar aqui em efeito. Não dá pra jogar aí, não. Tá gravado. Ei, coroa, espere aí. Tanqilo, tranquilo. Ah, tá. Foi. Então não sumiu não? Ah, o meu bot voando. Vai aqui ó, coroa. Vai chegar aqui, hein? Vai puxar um, deixa eu pegar. Tá. Ah, puta! Eita, coroa! Aô, rapaz! Meu Deus, rapaz! Meu Deus! O que foi que eu fiz? Eu achei que ali ela ia perder pra escolher. Ó, ó, só toma cuidado que esse carro quebra muito fácil, viu? Aí como já bateu aí, ó, pega esse kit de reparo e você repara bem aqui, ó. Você sabe como é que é? Sei, sei. Mas quando tiver fumaça. Ah, tá. Não repara pela ponta dele que ele não repara. Agora você vai ter que pedir, daqui a pouco, já pedir um mecânico pra reparar ele. Não, eu já dei pra ele aqui. Ele é frágil. Ah, já deu? Pronto, então eu reparo bem aqui, né? O kit você usa aqui, ó. Aqui ó, atrás da porta. Ah, tá bom. Entendi. Mas usa agora não, vem cá. Ah, ok, ok. Pega o caminhão e vem cá. Você vai vir com ele de ré e para ali, ó. Deixa eu estacionar pra saber onde é. Pronto. A mochila do... Ó. Ó. Ô, lindão. Ô, rapaz. Ó o que que eu tenho pra você aqui na mochila, ó. Calma aí. Deixa eu estacionar ali. Ah, porque aí fica aqui perto da porta, né, rapaz? Aqui ó, pro senhor. Ô, rapaz. Muito obrigado, ó. Muito obrigado, rapaz. De nada, pô. O senhor é muito supimpa, rapaz. Ah, o senhor que é. Será minha inspiração, pô. Ô, rapaz. Oi. Vai ali perto de cima. O B aqui, ó. Mentaliza o Z. O B aqui, ó. Tá vendo? Ele vai abrir a porta. Entendi. Aí eu pego aqui, né? E... Eu já mentalizei e aqui a gente chovei. A porta tá aberta? Mentalizei. Ele abriu e fechou. Abriu de novo. Abriu e fechou? É porque... Então tá ruim, pai. Vê se você consegue agora. Você é forte, hein, rapaz. Bateu e voltou. Ó, tá aqui, porta. Abri. Fechou? É, fechou. Não, acho que você vai ter que arrumar o caminhão mesmo. Vem cá. Então, deixa eu ver aqui. Só você dar uma consertatinha nele ali, ó. Atrás da porta. Aqui, né? Isso assim? É. Deixa eu ver aqui, rapaz. Tem um... Tem um rato aqui dentro. Acho que é isso, rapaz. Tá enguicendo a porta, ó. Ah, tá aqui, rato. Isso aí é foda, hein. O rato tá vivo, rapaz. O rato tá morto nessa porra. Filha da mãe. Vem cá, Mestre Splitter. Pagar esse rato miserável. Ah, fugiu. Desceu aqui com o céu correndo, ó. Agora... É, fugiu. Deu fogo, hein. O rato deu fogo, hein. Vamos ver agora. Ixi. Pode ver se agora vai. Batei e voltou, rapaz. Dá um pulinho. Vai lá no P1. Tá. Dá uma chegadinha pra frente ou uma pra trás. Pronto. Ó, vamos ver aqui. Vou rezar aqui pra ver se vai. Ó, senhor, por favor, funcione essa porta. Agora foi. Boa, meu monstro. Boa, rapaz. É só rezar, rapaz. Tu vai pegar as cargas aqui e colocar lá dentro. Hum, então vamos ver aqui. Ô, Dona Florinda. O máximo é 20. Você bota o tanto que quiser. Depois que você terminou... É. Você terminou, toma cuidado quando você vai subir aqui. Aí você for correndo e você escorrer. Ah, tá bom. Aí. Terminou aqui, só fechar e fazer as entregas, entendeu? Ah, entendi. Aí gera as notas que você falou, mas aí a nota por enquanto não tá trocando, né? Cada uma entrega que você faz... É. Não tá trocando por enquanto. Mas cada uma entrega que você faz, você ganha uma nota. Aí você pega e guarda elas. Entendi, entendi. Porque hoje à noite já vai começar a funcionar, eu vou falar com o Death. Ah, entendi. Tô ajudando ele a arrumar essas coisas aqui, entendeu? Entendi. Aí é aquela... Tipo assim, só a nota é um show, né? Você vai lá e troca por um show de dinheiro, né? Ah. A nota... Eu não sei se aí na sua cidade tem, mas aqui, da onde eu nasci, rapaz, tem um programa só a nota é um show. Você pega a nota fiscal e troca, né? Aí é um show de dinheiro, né? Você vende com o pessoal do Pink Blider aqui. Hum... Deixa eu ver aqui, vamos ver. Mas se estiver aí, é só você vir e entregar as notas, tá? Hum... Ah, entendi, entendi. Pô, curo, se cuida aí. Valeu. Aí vai correr ali que nós temos que trabalhar lá no HP. Valeu, muito obrigado, rapaz. Agora esse tal desse Pink Blider é o quê, rapaz? É série de Netflix, né? Olha o pessoal aqui que mexe com... Olha o pessoal do Pier. Ah, entendi. Vai estar com um terno grandão. Vai estar com um terno grandão. Os que você vende peixe, sabe? Ah, tá, entendi. Então é esse mesmo. Entendi. Vai só você falar, é 10 mil cada, tá? Oh, rapaz. Eu vou ficar... É hoje que eu vou comprar meu apartamento, rapaz. Muito obrigado, hein? Se cuida aí, curo. Valeu, muito obrigado. Qualquer coisa passa lá no HP. Tamo junto, valeu. Qualquer coisa é a mesma. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. O negócio agora aqui ficou interessante, velho. Oh, rapaz. A cidade tem patrocínio oficial do... 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 Do Z Delivery. Do Rocks. E... Aqueles três que estão no... Na praça, tá ligado? Patrocínio oficial. Inclusive, não vou mais pescar, velho. Vai trabalhar com os caras agora. Não, fazer... Essa entrega aqui, cada entrega é 10 mil, velho. Entrega do quê? Do caminhão aqui, do Z Delivery. Oh, rapaz. Cada uma. Tô enchendo o caminhão com 20 caixa aqui. O cara acabou de fazer 300 mil brincando aqui, velho. Oh. Porra. Ainda bem que você tá no... Ainda bem que você tá no BF1 aí, né? E não tá aqui jogando comigo, ainda bem. É. Ainda bem que eu tô quitando, né, velho. Porque eu já tô tomando um pau aqui. Hum, entendi. Oh, rapaz. Seria uma pena se você chegasse aqui. Eu já não tivesse aqui pra te explicar as coisas, né, rapaz? Ah, tudo bem. Eu vi tudo na live. Tava com a laberca aqui. Não pode. Tem que descobrir. Aí é meta. Não pode. Que meta? Não, negativo. Tem que procurar informação. Eu vi o caminho passando por mim. Eu parei, a botei o cara e perguntei. Informação tá no Discord, rapaz. Não. Pra nem saber, rapaz. Como é que você vai descobrir que tá lá no e-mail pra você pegar? Nossa. Não vou entrar mais nem fudendo. Tô lá na praça, velho. Deixa quieto. Preguiça. É o que? Cada caixinha dessa dá 10 mil? É. Porra. Aí troca por nota fiscal e a nota você vende aqui nos Peaky Blinders. Aí eu perguntei pro cara. O que que é Peaky Blinders aqui? É sério? Netflix, né? É não. Os caras que trabalham aqui no Pia aqui. Porra, né? Porra. Ele ainda falou que aqui é fac. Meu Deus, cara. Eu vou ter falado fac aqui? Faculdade? Aí depois ele falou, não. Aqui é família. Ele queria me chamar pro hospital. Pra muita vista de emprego aqui. Se não der certo eu te falo. 18. Não vai dar certo. Quer dizer, vai dar certo. É, vai. 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 Você tá ligado que esses caras aqui vende tudo, né? Vai. Block pick. A pocha toda. Tudo é com eles aqui. Mochila, celular, roupa, tudo. Oh rapaz Oh rapaz Você quer ver o zap? Não sei Deixa eu mexer só Só tirar o caminho daqui A galera dessa cidade é todo mundo bem massa assim, né? A galera tosca, tá ligado? A galera todo mundo ajuda, até os bandidos A gente tem que estar preparado pra não falar nada, hein? Oh rapaz, maravilha, hein? Vamos lá pra academia A minha já por dentro, rapaz Vou deixar pra fazer a matricula amanhã, véi Eu to sem meu... Meu histórico escolar, véi Meu diploma Gostei Tá ligado, tá ligado? Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que eu recomendo aqui do Zé, rapaz? Vamos ver, hein? Recebeu uma nota fiscal Wow E aí 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 Vamos lá. Quase que eu potei o caminho, o caminho é frágil, o meu pancadinho quebra. Quase que eu potei. 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 E aí rapaz Ô rapaz Tô precisando de uma ajuda aí Opa, tranquilo rapaz Posso aí chamar o mecânico aí rapidão? Deixa eu ver se consigo aqui rapaz Não, beleza, muito obrigado Viu que tava testando a viatura aí, tá ligado? Tranquilo Pronto, chamei aqui pra ver se alguém vai atender, pronto Beleza, muito obrigado, viu? Paulo Shelby tá vindo pra cá, rapaz Beleza, muito obrigado, viu mano? Disponha, rapaz Valeu Valeu Você também, rapaz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vamos lá. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Vamos só fazer isso aqui, ó. Pode ser entrega para aqui mesmo? Oh, maravilha, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? 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 Não tem atenção na faculdade Sabe Pai, se tu vai, pode Tem problema É Vai ser o pai, relaxa pai É só o começo do fim 3 2 2 1 1 1 1 Maravilha, eu não vou ao mesmo lugar Que dia Meu Deus do céu, que desgraça de site Se tiver que me deixe colocar a porra da data de nascimento Aí fico com a porra da prematrícula como se a minha data de nascimento fosse 7 de 1 de 2020 E agora eu tô tentando abrir a porra do site e tá falando que não posso Puta que pariu viu O site do que? Da fax aí? Hum? O site da faculdade? Isso Fala assim rapaz Não é o seguinte, eu estou indo aí estudar com você mas quem vai ensinar a mexer sou eu A gente está de uma merda Puta que pariu bicho Bugou essa pica A modalidade de matrícula online não está disponível para sua matrícula se gerente que compareça ao campus para qual foi aprovado Porra Lá em Bauru Não, eu vou ter que ir lá de qualquer jeito porque eu tenho que levar os documentos né Ah Só que o problema é que eu estava fazendo a porra da prematrícula aqui E essa pica bugou Liga para lá amanhã e fala que eu não tenho que pegar a zona É, eu vou ligar, eu vou ter que ir lá porque eu tenho que levar as coisas lá sabe Mas você já tem que estar com o título na mão né É, é por isso que eu vou ver o título amanhã Sai na hora né, mas eu não sei se está aberta a porra do negócio aqui Ih, caralho F para vocês hein Não vou ter mais tempo de nada Não vou falar com o meu anjo Ah, então F para ela né Porque para mim já F já tem 2,5 E qual foi cara? Eu não te vejo, eu não te escuto Ah não Ah não, tranquila É, agora que eu... Cadê o Miguel Angelo? Esqueceu que tinha que respirar e morreu É, 453 de mensalidade hein É, é isso ai cara É Parar de comprar frango e começar a comprar salsicha agora Pois é, salsicha é ovo rapaz Salsicha ainda é caro Aí ó Eu sei o que que faz o combo ai salsicha com ovo hein É, delícia hein Oh rapaz É, eu ia esperar meu pai para poder falar Oh rapaz Seguinte Senta ai Do俄 Do俄 V gemido contra Edit Do俄 Vamos conversar, que aí, o marco já tá caro, não pode, é uma açúcar. É... Tô feliz e desesperado ao mesmo tempo. É isso, esse desespero é normal, cara. Eu tô desesperado porque eu não tenho a porra do título. Eu espero muito que a faculdade pare em dezembro, senão eu vou ficar muito puto. Peraí, você é do Palmeiras, né? Tá sem título? Tá sem título, velho. Espero que não cobre dinheiro na matúcula. Mas é presencial, é, né, velho? Presencial. Todo dia, velho? Uhum. Ah, pô. Segunda a sexta. Graças a Deus tá em EAD, por enquanto, né? Eu vou te dizer uma coisa também, velho. Ainda bem que você tá fazendo uma academia, você vai precisar dessas energias. Eu vou só te lembrando daquelas porra daqueles livros, cara. Pior que é direito, né, velho? É... Badmer com duas mil e quinhentas páginas. Ô, rapaz, comprar aí um Kindle... Ah, não pode gastar dinheiro. Nada, porra de... Não gosto dessas porras na internet, não, velho. Dói o olho pra poder ficar lendo PDF. Você já leu o Kindle? Você viu como é que é a tela do Kindle? Uhum. Pois é, velho. Parece um livro, velho. Porque a tela... É sério, a tela dele não é tela. É eletromagnetismo que ajusta o pozinho lá de ferro pra poder formar as palavras, tá ligado? Hum... Não é display, não. Você tem a versão do Kindle que tem o backlight pra se você quiser ler no escuro, mas você pode desativar o backlight. É igual sem papel, velho. Você bota assim um livro do lado dele e você fala caralho, mesma coisa. Não dói o olho, não. Muito top. Papelota pra Hobbs também. Hobbson tem? Tem. Ele não, mas na mala dele tem. Ah, mas não é muito caro, não? Ave Maria, sim. Mas assim, você não vai poder... Você vai ter que botar em PDF, beleza, né? Mas você pode botar também no formato do Kindle mesmo. Que aí esse formato do Kindle, tipo, se você aumentar a fonte, ao invés de você ter que ficar arrastando um PDF pro lado pro outro em uma imagem, ele simplesmente faz da quebra de linha, tá ligado? Ele dá uns enter lá, você não precisa ficar arrastando pro lado, só pra cima e pra baixo, tipo. Mas é só o formato do Kindle mesmo. PDF não. PDF não. Ah, eu prefiro os livros, velho. Você sabe, né? O formato do Kindle é um livro só, né? É... É... Não, mas eu gosto de... Eu quero ter uma porra da Instante cheia de livro, pô. É padrão. Eu prefiro ter uma porra da Teca cheia de livro. É padrão. Deixa eu ver um vídeo na internet. Esseций 별 cherche. É coletive tem people... Eu fico mais no fim com os livros, ele dá um botão. Só vai conhecer colorida. Mica Americanática... MicaillaAMA Não tem necessidade de reservações, então eu to aqui O pior é que é bonitinho, hein? O que é o caminhão do Zé da Livre? Não, não, o Kindleon aqui, pô Ah, sim É, pô É porque eu não gosto de ler, tá ligado? Mas se eu gostar de ler... Eu também não gosto É isso que é foda Assista filme de como surgiu o direito na humanidade O cara falou assim, você está preso? Não, a controvérsia, o cara falou, pronto, direito Platão, né? Sócrates Tem que ler um bocado de gente romana aí Os filósofos todos aí Será que tem algum advogado asgardiano? Tem, Polok? Ah, tá aí, ó É tudo ladrão, né? Entendi Que isso, cara? Rapaz, é tudo mentiroso, não é ladrão, rapaz Ah, entendi Entendeu? Entendi, nunca roubou nada, entendi É, pô Que isso, cara? Tá Coletão, coletão, coletão Nossa, eu tô fudido pra comprar livro, véi Nossa, eu vou me fuder muito, mano É, só ver se o livro tem no Kindle Porque se tiver um livro que é 100 reais, no Kindle é 12, entendeu? Será? Vamos ver se tem um É, vamos ver se tem um Ah, porra Vamos ver se tem um De capa dura De duzentos Ah, promoção, véi Duzentos E sete por cento e dez, véi Ah, moza Já compra logo Ah, se eu tivesse dinheiro pra comprar? Cartão, rapaz Ah, mas vence, né? Divide duas vezes Isso aí Cê tá maluco Acho que baixa o PDF na internet e joga no Kindle, rapaz Já foi Nossa, eu não gosto de ver essas coisas com o PDF não, véi O ADM é com 2021, sarai Pô, por que você não pesquisa então Direitos para leigos? Aí, ó Tem no Kindle, véi Sabe quanto que custa? É Cento e quinze Preço cheio, né? Sem promoção É, deixa eu ver se é sem promoção É preço cheio É, pois é Então duzentos Um e outro cento e quinze, né? É É Imagina quando isso tinha promoção Trinta reais E você ainda faz a... Enfim, veja o vídeo depois do Kindle pra cê ver É Cê faz a anotação Você marca Cê pesquisa a palavra que cê quer pesquisar Vai aí, vai você Eu tava na faculdade E eu queria pesqu... Cê vê como é que é a merda, né? Tabular com TI Eu queria achar uma coisa lá no livro E eu... E eu... Eu queria usar uma palavra específica pra poder achar Eu já tava... Porra, rapaz Se essa forma fosse digital Dava um control F aqui agora E achava essa porra rapidinho Não tinha Cheguei lá procurando uns quinze minutos Até achar merda do que eu queria É foda, rapaz Ah, depois eu compro um desse, véi Ah, mas ela gosta de ler? Gosta Aí, ela já é um investimento Inclusive ela tem uma prateleira cheia Não, você não Você é um cara da TI Você vai ter um Kindle Não, eu tenho... Eu só tenho um livro por enquanto Eu comprei um livro no Kindle E de cem reais, tava por seis Aí eu comprei, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias Tem ele, o... O aparelhinho Ou só tem um negócio dentro da net mesmo? Não, Tati tem E a minha mãe também tem É, as duas adoraram E... Não se arrependem Só que eu não gosto de ler, né? Aí eu livo que tá lá até hoje Sem ler Aí eu comprei Seis reais Desconto de primeira compra Desconto de não sei o que Desconto do livro Aí saiu de cem por seis Não tem como não pegar O problema dessa porra aí Que se acabar a bateria Fudeu, né? Não acaba a bateria É isso que eu tô te falando Ele... Ele... Ele não gasta a bateria Sabe quando aquele cara gasta a bateria? Só quando você troca de página Só Cê sabe... Cê sabe... Cê viu aquele vídeo que os caras pegam Aqueles... Aqueles... Aqueles pó de metal E jogam em mim embaixo Que faz aquele desenho esquisito? Uhum... Pois é... O Kindle funciona assim Mas o que eu tô vendo aqui É o da Amazon É isso mesmo Ele é... Não é assim não Não, mas ele tem vários modelos Pô Vou pegar pra você ver Espera aí Ele... Ele não gasta a bateria Ele... Ele fica... É... Com a imagem parada Ele organiza magneticamente as letras E para, entendeu? Só gasta a bateria Quando ele precisa atualizar alguma informação na tela Tipo a hora Aí ele gasta aquela bateria pequenininha Aí dura... Dura dias, véi Essa bateria dele Se é que não dura meses, entendeu? Eu tinha visto um lugar que dizia que... 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 Que é tipo bateria nucleada Que... Que nunca acaba É... Kindle Acho que é o Kindle de décima geração Que a minha mãe comprou, véi Vou fazer o seguinte Eu vou te mandar aqui o link Vou botar aqui os meus pedidos É isso mesmo Kindle de décima geração com iluminação Por que com iluminação? Que se quiser estiver de noite, né? Que se ela não tiver luz, né? Aí você tem que ir bastante vela, né? Então aqui Não precisa Cadê? Vou ver com uma parte aqui Aí você pesquisa aí no... No YouTube Vídeo sobre isso aqui, véi É... Muito bom, véi Vou botar aqui no... 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 Ficar só com a Amazon mesmo Quando não fosse que eu vá bem, a gente bota água porque é pra render, meu velho. É... Opa, tá precisando de ajuda aí, não? Opa, mano. Opa. Tá tudo tranquilo aí, que eu vi você correndo aqui? Tranquilo não, mano. Tô correndo, tá ficando a perna ali, né? Ah, entendi. É bom mesmo porque... É pra não ficar cheio de artrite que nem eu quando ficar velho, rapaz. Aham. Ah, beleza. Valeu, vou entregar ali, rapaz. Uma pepidinha. Valeu. Pô, mas só tem 8 gigas só, velho, de armazenamento? Não tem problema, mano. O livro tem 50 mega, 30 mega. Ah, até vi um livro de duas mil e poucas páginas. Rapaz, que eu não vou passar aqui não, hein, velho. Rapaz, desconfia, cara. Isso não é PDF. Isso é formatado do Kindle, tá ligado? Hum, hum. Tá, eu tô com o caminhão na nossa curvia, né? Beleza. Tchau. 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 Ah, porra. Quase que não passa, hein? Pô, mas ele tá vindo pra cá, né? Porra, baixo também. É melhor. Tchau, tchau. Ai, ai. Tchau, tchau. Váquim bem, mas não é verdade. E aí, cidadão! Não lembro agora daquele carro que eu peguei na delegacia lá no partido e joguei na água e falou, Oh, você viu um carro aqui? Eu? Não, mas eu achei um carro aqui, na água, você achou? Achei, tava aqui me cheirando, andando aqui o carro, tá bom, sei, é verdade, calma que eu já volto. E aí, cidadão! E aí, ó, aqui de novo, hein? Maravilha, hein? E aí, ó, aqui de novo, 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 hein? Opa Opa, você de novo? O rapaz, sou eu Onde você pega o emprego mesmo? É lá no pia? É, no pia E essa ninjinha aí, rapaz, é pulseirinha ou é com o pitcon ou compra na constacionária também, rapaz? Rapaz, essa daqui é pulseirinha Então guardar a peça aqui? É pulseirinha Pô, rapaz, sempre que tem uma dessa, rapaz, eu vim outra cidade, rapaz, só que é da outra cidade, não pintava de preto, rapaz Essa daqui? Essa monta aqui? É, a outra só era verde Ela já era preta, essa daqui, pô Ah, maravilha, aquela da outra cidade, ela era só verde, rapaz Rapaz, se fizer delivery aqui, entrega aqui? Sim, sim, entrega aqui Puta que pariu Olha lá o outro lá Olha ali, naquele prédio ali, ó Ô, rapaz, maravilha É, tá dando dinheiro bom, hein, parece que tá dando 10 mil, rapaz, cada entrega, rapaz 10 mil, cada entrega É, é que você tá pegando, ele vai juntando as notas, você junta as notas e vende lá no pier com o pessoal do restaurante, entendeu? Aí, por enquanto, não tá vendendo, mas parece que hoje à noite a gente já vai arrumar isso aí É negócio fiscal, sabe, tem que ver com a receita aí Ah, nota fiscal, entendo Isso, isso Tá valendo a pena, hein É bacana demais, bacana demais É, eu tava no taxa, mas era 2 mil a corrida, rapaz, aqui é pelo menos melhor, né? Não vale a pena, não Muito melhor essa daqui Ô, valeu, rapaz, muito obrigado, hein Ai, cara, ia me assaltar, velho Ai, é foda Corre essa Tá dando uma bugada aqui Olha, ele mora ali em cima Agora, eu vou até ler isso aqui, pra ver se Eu tenho que ler isso aqui, pra ver se realmente a galera pode assaltar a gente que tá trabalhando legal, sabe? Se é só taxa, se você não pode nada É aqui mesmo o negócio Eu possui mascara de cerveja Corre essa É, uma combustível, velho É, uma combustível, velho Deu pior em baixo Vamos lá. 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 Boa, não é, já. Tum, 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 tum Ô rapaz Opa véi Rapaz, descobriu a mina de ouro rapaz Ah, a marea comprou foi? Não, descobriu a mina de ouro O que foi que teve? Deixa encostar aqui, deixa encostar Aqui ó, vou te mostrar rapaz Nunca mais cê vai querer trabalhar de taxi na sua vida rapaz Ô rapaz, essa camisinha aí rapaz É, aqui ó, vou te mostrar rapaz Como é que funciona aqui ó Cê vem aqui ó, no lixo, entendeu? Bate o ponto no lixo É, bate o ponto no lixo Que aqui ó, na verdade não é um lixo, aqui é um armário disfarçado Senão a pessoa não rouba, entendeu? As coisas Tá trabalhando, agora cê vem aqui ó Aí aqui cê vai pegar o caminhão Agora tem a certeza de que ninguém vai tá nessa área aqui, entendeu? Pra não causar nenhum acidente Que o monobrista tá atrás aqui, ó Tá vendo? É rapaz Aí é o seguinte, esse caminhão É, aqui na frente aqui ó É vapt, ó É vapt, vupt, tá vendo? Por isso que é rápido Aí é o seguinte, ele é super frágil, qualquer coisinha ele quebra Então cuidado, se ele quebrar Tem que reparar, tem que reparar ele aqui ó Tem que mexer aqui ó Tem que mexer aqui ó Bem debaixo do ól Conquista de manutenção Porque se você mexer no capu Não funciona, entendeu? Porque o problema dele não é o motor que bate É uma mangueira que tá aqui ó Que o rato fica ruim nessa porra aqui ó Tem que ser aqui que repara Isso, o meu tinha um rato aí Pra matar o rato, o rato tava vivo Aí aqui ó Eu ia pegar de pegar rato É, eu ia pegar de pegar rato A esposa dele chegou e deu um bela da porra Aqui ó Tem a alavanca que você abre a mala aí ó Vê aí Eita porra É, se ela tiver Qual a vinha tiver danificada Só que ela desce e sobe Então por isso tem que ter cuidado Porque ele estraga rápido Aí quando você pegar o caminhão ó Você vem pra cá Onde eu botei o meu ó E pega ali, tá vendo? Mano Você pode colocar até 20 entregas dentro do seu caminhão Fazer as 20 rotas Cada rota te dá uma nota Fiscal Tem a nota fiscal Tem a nota fiscal Você vem aqui ó Falar com o pessoal daqui Vale 10 mil cada uma É com quem? Com o pessoal daí ou? Isso, o pessoal que trabalha aqui no restaurante Não, o pessoal que trabalha aqui no restaurante Peguei até contato com um cidadão hoje aqui ó Quer anotar também aí, rapaz? Tá boa hein, rapaz Não pudei aí Eu acho que o nome dele é Marvindo Marlindo? Marvindo Marvindo É o mar Quando vai e volta né Marvindo Eu acho que é assim né Ah, que nem a praia né Ele vai e vai vindo né É praia indo e aqui é Marvindo Entendeu? Anota aí Minha cabeça não sabe não Vai romper ela Clingle Clingle Ó lá ó Clingle é o idioma dos extraterrestres, rapaz Do Star Trek É a raça de extraterrestres, entendeu? Clingle No iate No iate Fiquei muito longe do seu caminhão No iate No iate No iate Na freiboy É rapaz O cidadão comprou uma Olha o te falar O cidadão chegou na cidade ontem Eu dei carona pra ele Até concessionária Ele comprou uma fajo Aí ele saiu da fajo Foi olhar não sei o que Quando voltou rapaz O vanobista levou Aí Pera aí rapaz Eu posso usar ele pra guardar o peixe Não posso não? Rapaz Eu acho que pode Mas não sei se depois que você guardar Você pega e tá aí, entendeu? Tem que testar Eu fiquei com medo né Mas é isso Mas você não quer saber Eu encho e faço o que depois? Aí você enche e vai ter as rodas Você liga uma volta aqui Pra eu saber como é Eu vou com você aqui Vou pegar e encher o meu rapaz É Aí que acontece Você enche Aí você vai entregar a rota Aí você vai parar Vai entregar Quando entregar É Você vai te dar nota fiscal Entendeu? Você junta a nota cada um é dez mil Entendeu? Coisa boa hein É rapaz Vou comprar meu neon hoje Ó Já fiz duzentos mil hoje rapaz Menos de uma hora Aí Gg Que aí Gg Tamanho Gg O que? Tô na psicóloga rapaz Na estante aqui Ah E aí Não bato mais viu Não bato mais Não caio mais em buraco Hum Não Esse psicóloga fez um negocio aqui em minha mente rapaz Que oi É o que diz hein É o que diz hein É o que diz hein Nada Tô com o idacinho nada O idacinho não sumiu Aqui é o Hydra Pera aí rapaz Você vai cair aí rapaz Pode não cair Felipe Neto Levaldo Levaldo É você Oi Opa Eu sei que era Eu sei que era outra pessoa Ah 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 Eu tenho que Eu tenho que lembrar de abrir É tem que abrir Aí eu faço Entro lá Entra Ai meu deus Parou na lixeira Rapaz gostei viu É rapaz Até garraçante Cerveja né rapaz Vai levar a lixeira também rapaz Ah eu ia né Mas os caras não compraram a lixeira aí Vou deixar a lixeira aí Ah eu posso te ajudar a encher o seu Será? Posso Posso Aí ó Acho que não cortou não É acho que também não hein Só ficou 3 caixinha ali E aí Daniel beleza? Vai pra minha cona Aí não hein Olha lá Meu ali Ficou faltando agora um dente ali Meu deus Não vou nem botar no seu então Ah rapaz Não Não Tudo não Só vem a encher até o vinte rapaz Cada um é dez? Isso Cada um é dez Total vinte e duzentos mil Eu ouvi dizer Eu ouvi dizer Eu ouvi dizer Que aqui também é seguro Que o bandido não para Entendeu? Mas o bandido me reparou hoje Eu só não fui Você parou? Eu não paro Eu tava parado na Eu fui virar Pra entregar Eu parei e ele meteu uma arma na minha cara Mas é a sorte que ele me reconheceu Me liberou O bandido é gente boa rapaz Mas aí não sei né Você conheceu o bandido? Conheci rapaz Um pouquinho antes a gente se bateu ali rapaz Começou a conversar Aí Aí enfim né Foi isso Mas assim O rapaz daqui do restaurante disse que Que qualquer emprego né Que o bandido não pode fazer nada né Porque sabe que a gente alimenta as famílias A gente transporta a vida né Mas não sei né Ainda mais que a gente sabe de roupinha aqui né É Mas não sei não O bandido é bandido rapaz Tem que ter cuidado Que não adianta Imagina eu tava com 19 recibo já Que o bicho O cara me abordou rapaz Imagina Mas ele não é que ele só ia querer dinheiro rapaz Ele não é que ele só ia querer dinheiro rapaz Ah ele ia querer era tudo Que nessa Sim rapaz É que é a conta da água Da luz Aí ele não é querer não Ah tá bom É Beleza Daniel E você tu tranquilo? Interessante viu rapaz Bar do Zé Oi eu te dizer rapaz Cidade ela é patrocinada oficialmente Pelo Bar do Zé Pela Roxy Pela outra Que eu esqueci o nome velho É patrocínio oficial rapaz É É É o maior motivo pro bandido não me assaltar né É Bandido é porra Aqui a gente tá pegando a bebida E vai entregar O Bar do Zé é patrocinando É isso rapaz Dá 10 mil cada entrega dessa aqui velho Parece que é o melhor custo benefício Parece que não tem Big Epo rapaz Não tem Big Epo rapaz Olha que cê não Olha aí velho se não tem rapaz É o telemarge no momento até onde eu trabalhei né Opa acho que vou precisar beber um negocinho aqui que eu tô com sede rapaz Será que... Não tem Big Epo não rapaz É 10 mil cada coisinha nessa aqui O peixe é mil Vai ter que beber água Vai ter que beber água O peixe é mil e o taxi é de 2 mil a 6 mil cada corrida Vou pegar aqui ó Peguei ele ali Ninguém nem vai ver porque cê tá faltando um ali ó Clube 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 Tá tá bom Consegue mais velho Ô Daniel cê tá jogando aqui também não né Tá bom rapaz Não sei se cê tá aqui A live tá dando umas dropada Essa porra dessa internet tá ruim velho Tipo chega de noite pra dropar Então Se tiver muito lento aí Se tiver com delay grande pra mim Só atualizar a página que ele sincroniza de novo Ah tá entendi Beleza Aí aqui só fechar né Isso só fechar agora e entregar Mas precisa pegar rota em algum lugar? Não Cê já pegou rota na hora que cê mexeu sua camisa rapaz E aquela que fica ali no balcão ali sei lá Ali é rota de Uber Indies rapaz Botou só uma caixa aqui Ali é só da modinha Vou entregar aqui em qualquer coisa aí E a gente vai se trombando aí rapaz Beleza Era bom depois de comprar até um hype pra ficar se falando né Beleza de boa Tchau 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 Meu comboio Comboio de bebida Que ruim é dojo Eu tô com fever, mas assim, ó É fever de bairro, né, velho? Então não é Operadora grande, então assim É... Chega esse horário assim de 8 horas, 7 horas da noite Começa a... Ô, rapaz Aí você entra aí, né Pra não deixar o caminhão no meio da rua Você entra aí pra não deixar o caminhão No meio da rua, rapaz Aí você abre a mala dele Pega a caixinha e entrega na portinha ali, rapaz Valeu Não tem, velho, aqui não tem fever de porra nenhuma, velho Não tem fever da 8, não tem fever da tinta, não tem fever de nada aqui Nem da vivo, nem da claro É foda Aí... Eu tive que botar essa de bairro Porque pelo menos é 100 MB de download e 100 MB de upload Eu tava com a vivo, né Que era 50 MB de download e só 5 de upload Aí melhor essa aqui do que nada Fora que a vivo toda hora tava caindo, né Só que assim, chega de noite e tá começando a dar essas quedinhas O que que acontece? Pra usuário comum, né Que vê Netflix Navega na internet É perfeito Não tem problema Mas pra quem faz live, eu percebo, velho Qualquer variaçãozinha que tem aqui Qualquer peita de pacote O que que acontece? É... Eu tô aqui enviando um vídeo Aí vamos dizer Só pra poder ficar mais fácil a ilustração A live tá a 60 quadros Vamos dizer que cada quadro seja um pacote Só pra ilustrar, né Então se eu tô aqui enviando 60 quadros por segundo E ele chega e ele perde aí metade dos quadros Então só enviou 30 Ao invés de enviar 60 quadros, né Aí ele tem que reenviar os 30 Que faltou Porque na internet é assim Quando ele perde pacote Quando ele perde dados Ele não ignora Ele reenvia Ele fica reenviando até aí tudo Então ele envia E verifica se chegou Se chegou, ok Se não chegou ele reenvia E fica reenviando até chegar Por isso que a internet fica lenta Por isso que a internet fica caindo Porque ele fica tentando reenviar Mas reenvia tanto Tanto, mas tanto a Rony ali, ó Tanto, mas tanto Que aí É, fica caliente Então como eu faço live Eu percebo essa falha em tempo real Tá ligado? Mas pra quem vê Netflix não Ô rapaz Cuidado Cuidado é pra não quebrar o caminhão Rapaz O negócio é frágil Rapaz É, rapaz É Agora você fechou meu caminhão aqui Rapaz Adeu, deu Por isso que atrasa Por isso que atrasa Exatamente Ele não envia a compensa Ele fica reenviando até aí Entendeu? Mas muito, muito, muito frágil Ah, rapaz Me disseram que é Não testei não Porque eu fiz as 20 entregas Sem bater uma vez sequer Então, não sei Me disseram que era Eu também não bati não A lei caiu sozinho Entendi Então, beleza Aí o que é que acontece Quem é que mede isso É o Jitter Tá ligado? O ping é Valeu, rapaz O ping é a A velocidade de envio E o Jitter é quem mede A perda de pacote Então o Jitter tem que estar O mais perto possível do zero Ou seja, o menor possível o valor Então o Jitter geralmente fica em um Quando você faz esses testes Tá ligado? Aí o meu fica dando um Dois, três Até aí, beleza Só que ontem Tava dando cinquenta e seis Digita, velho Entendeu? Aí Não dá agora Também deve estar assim Inclusive Porque eu tô perdendo o pacote aqui Aí eu falei com o cara Lá pra ele ver, né? Aí tipo Chega dez da noite Mas aí volta a ficar De boa Porque a galera Não tá mais usando internet Em casa Todo mundo indo dormir Entendeu? Aí é assim que funciona a internet Ele fica enviando até ir Aí a vez você vê O negócio que era pra poder Ir rápido Demora por isso Ele tá lá Reenviando, reenviando Ele perde mais tempo Reenviando Ele às vezes Reenvia o arquivo Duas, três vezes O tamanho dele Porque ele não conseguiu enviar Então sei lá O negócio que era um mega Às vezes ele levou Três mega pra poder enviar E o negócio é um mega só Porque ele teve que Reenviar os pacotes Tantas vezes Que terminou ficando Três vezes o tamanho do arquivo Entendeu? É tipo isso, velho Olha aí, cinquenta e cinquenta e seis Tava muito grande E aí ele fica assim Fica um, dois Aí passam dez segundos Cinquenta Aí volta Um, dois Passam dez segundos de boa Pô, passei cinquenta de novo Aí nisso aí eu perco o pacote Minha live por exemplo Ela tá enviando A seis mil O bitrate dela A taxa de bits É de seis mil Constante Aí tá aqui Seis mil Seis mil Seis mil Cinco mil Novecent Seis mil e cem Do nada fica assim Mil e quinhentos Ou seja Era pra ele ter enviado A seis mil Só enviou mil e quinhentos Aí esses Esse restante Que era pra ele ter enviado Ele vai reenviar Mas como é ao vivo Entendeu? Quando é ao vivo Não é porque Como é que ele vai Vai fazer Ele vai lá e para Ficar travando Entendeu? Aí é complicado Mas assim Não tem outra opção Melhor isso do que O que eu tava Entendeu? Mas eu já falei pros caras Já avisei Inclusive aqui hoje Só pra vocês saberem Começou Parece que é de noite Só mesmo problema Só pra vocês saberem Que ele já começou Ah é Mas não adianta Ele não tem infraestrutura Que ele não tem cabial O pior não é isso A team live Tem Aqui do lado Tipo assim É uns Opa Beleza? Isso Só rapidão Opa Aí ó Rapidão Pera aí Então assim A team live Tem aqui do lado Tipo Na minha rua Você anda Sei lá Uns 6, 7 prédios Tem team live Mas aqui no meu não tem É pertinho 50 metros de distância 50, 100 E não tem Você já não puxa pra cá Aí eu desisti Eu tô nessa porra aí Quase dois anos Tentando Aí eu desisti Aí eu tô com essa aqui E é isso Mas e aí Opa rapaz Opa gente E aí E aí Interessante isso aqui Viu Alô Alô Ué Mas é isso Não é questão De aumentar A net Porque O problema Não é a velocidade Da internet Não é a velocidade Do envio É que ele tem que Reenviar Entendeu Esse aqui é o problema Porque tipo assim Eu tô com 100 MB de upload Eu só tô enviando É 6 E mesmo esses 6 Ou seja Eu tô usando aí O que 6% do meu upload Esse 6% tá dropando Entendeu Então não é Eu podia ter um Tera aqui Que ia tá a mesma coisa Se tiver gita Ele tem que reenviar Não tem jeito Mas como eu falei Isso é porque é ao vivo Porque se eu tivesse vendo Na Netflix Se eu tivesse upando Pro YouTube Não ia nem perceber Queria dropar pacote Ele ia reenviar E aí eu não ia perceber Eu só percebo Eu só percebo Porque é Eu só percebo Porque é Porque é ao vivo Entendeu Paz Aquele é de alguém Meu cara acha Na ataque Que caminhão Nada mais Obrigada Então, vamos lá. Amém. Um detalhe importante que eu acabei de confirmar aqui com o Johnny Depp, que é o prefeito aqui da cidade, é só que não pode ser roubado é médico, mecânico, policial, ou seja, funcionário público. Por exemplo, emprego legal pode ser roubado sim. Ou seja, quem me disse que taxista não poderia ser roubado, se enganou. É, pois é. E aí 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 Controla tudo Parece que eles não fazem RP de ação Mas eles controlam a cidade toda Que é o certo, mas é isso mesmo Aí eu me interessei ainda mais Quando eu soube disso, mas assim Só soube off RP Então eu quero descobrir como é que é lá dentro Tudo direitinho pra saber como é que é E eu acho que vai ser interessante É, pois é, eu pensei nisso também Eu queria virar PM Mas aí, por isso que eu precisava do Idalcena Mas o Idalcena não tá logando Dá pra correr com a caixa Ah, massa Mas eu queria ver se eu poderia virar PM Só PM de... De helicóptero Mas eu já brochei com o helicóptero aqui Porque eu controlo o helicóptero pelo controle Doxbox E quando eu acelero Com o RT, né Com esse aqui, ó Acelero com esse aqui Eita, paca Eita, né Eu tô noventa sete por cento Quando eu acelero com o RT Ele fica travando e destravando O helicóptero, tá ligado E quando eu solto o acelerador Ele abre a mala E faz isso aqui, ó Ó, quando eu solto o acelerador Ele faz assim, ó E só sai se apertar ESC Tá, porra Só sai se apertar o ESC, tá ligado Aí Não é interessante O helicóptero assim Aí eu não sei mesmo Vamos ver aí Mas eu queria ver Queria ver O médico já me chamou hoje pra poder trabalhar com ele no hospital Olha lá, ó Acabou o relacionamento pro hospital É só passar aqui Só que eu não quero ir pro hospital Já fui no hospital no outro RP Caio tá lá, beleza Mas eu quero... Eu queria fazer algo diferente, entendeu? Aí eu falei pro cara do hospital, ó Se não der certo aqui Minha parada com o restaurante Que eu tô comenta mesmo pra poder fazer Eu te falo, a gente vê aí Joga sim Só que ele comentando na ilha, né Aí ele... Então eu volto a final do mês Aí E aí Só que eu só sei que cai o jogo aqui porque ele me falou do chat, né? Dentro do jogo eu não vi, não conheço, sei de nada. Ah, porra. Alô? Ah, tem que segurar o botão aí do capislook aí no celular pra cê falar, rapaz. Ô, velho, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Rapaz, cuidado aí que tem um carro azul aí. Me seguiu, rapaz. Aí eu parei. Aí ele, ei, como é seu nome, rapaz? O Bruno. Aí ele, ah, bateu o rádio pro cara. É o nome do cara que é Bruno, é esse aqui? Aí o cara deve ter falado, não, não. Eu peguei o caminhão vazio aqui, velho. Cuidado aí, rapaz. Não sei se você tá procurando você, se é outra pessoa. É um carro azul, não sei que carro é, mas tem um aerofólio alto. Ah, beleza, rapaz. É uma moto preta. Entendi. Eu vi até aqui, rapaz, no site do prefeito aqui. Eu perguntei pra ele aqui. O prefeito responde. O prefeito respondeu. Disse que só é seguro mesmo, rapaz. Que o bandido só não mexe com policial, mecânico e médico, rapaz. Taxista, essa coisa toda aí. O bandido assalta mesmo, rapaz. Tem que ficar ligado, ficar esperto. É, eu não paro mais não, rapaz. Também não. Eu vou embora agora. Eu vou tirar minha porta de arma, rapaz, isso sim. É bom, viu? Sabe o quanto é? Não sei, rapaz. Tem que ver aí, pra ser a menor ideia. Depois eu dou uma olhada lá. Eu tô quase terminando aqui. Cuidado, não deve ser esse cara aí. Tá sem camisa. Vou desligar aqui. Tá, tá. É. É, sei lá. Tem que baixar essa porra desse toque, velho. Tem que tomar suja tua porra aqui. Alexa. Alexa. Vou desligar o ventilador. Tchau, tchau. Eu tenho uma tomada da Positivo, que é integrada com a Lexa, aí eu configurei para tomada se chamar ventilador, entendeu? Aí quando eu falo que é ventilador, ela desliga a tomada, ela corta a energia da tomada, ela desliga o ventilador. Eu não quero ligar a mesma coisa, só que o ventilador fica ligado o tempo todo, tá ligado? Ele não fica mexendo no botão dele. Fica sempre ligado. Tem um carro ali, ó. É igual que eu vou ser saltado, hein. Ele seguiu, hein. Uh, que susto bom. Vai só ficar mil, véi. Vai, o cara tá aqui do meu lado. Conecta, conecta por Bluetooth e por Wi-Fi. O cara aqui, ela tá no Wi-Fi. Aqui, assim, onde eu tenho? A rota tá mandando eu ir por ali pela esquerda, mas ali é... é pela praia. Eu não quero ir pela praia. Chega, véi. É foda. E eu não gosto de... de abordagem, tá ligado? Tanto que eu não gosto de fazer ação por isso. Eu não gosto de abordagem. Eu quero fazer o meu RP aqui de boa e acabou. Eu não gosto de fazer ação, nem participar de ação. De sofrer uma ação, tá... Eu ia vir tão máximo. Não partia, eu tinha um monte de NPC, então era de boa. Os caras vinha e eu... Só fazia... Me misturar, entendeu? Ah, aqui nem que eu queira, né. Um caminhão desse aqui. Mas enfim, tem pouquíssimos NPCs aqui, então... Então... Enfim, os caras já sabem o que que é. O que é? Não me mando, a mensagem aqui é bem. Tchau, tchau. Caminhão desse... Oh! Não é um caminhão qualquer, tá ligado? Que é um GTA pra poder o NPC pegar Tenho certeza que é em alguém Fora que dá pra saber Quando é play Quando é do jeito que dirige, tá ligado? O NPC é dirigir tudo certinho E eu também dirijo tudo certinho Só que tem poucos NPC aqui pra dirigir certinho e eu me despistar Então eu vou no speed Pra acabar logo essa porra Se eu for mais rápido eu acabo, né? Oh rapaz! Oh velho! Oi! Tá achando a vantagem eu passar isso pra polícia, pai? O quê? Que esses caras aí Tá me perguntando essas coisas aí Eu acho válido, mano É só eu encontrar uma polícia aí que eu falo com ele Tinha uma caminhonete preta me seguindo Mas não tava seguindo não Só coincidiu o caminho mesmo Rapaz, pensa que o coração chega bateu Chega É... Hum... Vai em moral Eu vou só encostar esse caminhão Ali onde eu vou entregar Porque deve ser um lugar fechado E vou... Ver se eu consigo baixar esse volume Você é maluco, não gosta da tua porra Tava tocando sabe o que? O toque padrão é um funk aqui Que eu fiquei sem saber que porra era, velho No Patriot Tinha um telão, né? Na praia Tinha uns bugs que quando você botava o telão A cidade inteira ouvia a música, tá ligado? Eu tava achando que era isso Aí eu fui lá Mutei o... O processo pelo mixer do Windows Pra não ter problema E era o celular tocando Eu gosto de um Eu vou botar um toque do Mario aqui Tem no próprio celular aqui deles Aí eu botei pelo menos eu sei que esse toque aqui É toque do celular Pior que aqui Nem é escondido, velho Quero pegar o lugar mais escondido Eu vou fechar aqui Eu vou fechar aqui Beleza, beleza Analoginho Diga 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 Eira Diga Alô! Buenos dias, Mano. Oh, pra você, buenos dias. Buenos dias, é... O teu número tá aqui sem nome, eu esqueci teu nome. Ah, pode botar aí, velho, delivery. Velho? Isso. Positivo, Mano. Pronto. Você me deixou na praça aqui, eu estou assim mesmo com locomoção. Você pode andar na carona? Posso sim, rapaz, eu tô indo aí. Obrigado, Mano. De nada. Deixa eu baixar essa porta, sei lá. O que é isso aqui, velho? Aham. Deixa eu só baixar essa porra desse toque desse céu lá, você é maluco, velho. Volume. Aí, ó, tá, velho. Vou botar 20%. Ah, tá. Na praça, vai pegar o couro. Apenas. Na praça, vai pegar o couro. E aí, ó, eu vou botar 20%. Ai, ó. Tá. Vai pegar o couro. Ah, tá. a nossa passou, virou ali, achei que vinha pra mim vai, ficou pressivo nessa porra aqui vamos lá vai, vai, vai vai, vai, vai vai, 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 vai vai, vai vai, vai tá aí, vídeo novo no canal, hein vídeo de que, rap? O que é isso? Ah, tudo bem. Oh, rapaz. Oi, mano. Oi, mano. O que é isso? Um caminhão. Ficar sem educação, rapaz. Mas que morra. É isso, mano. Tudo bem, mano? Tudo bem, rapaz. E você? Ah, estou de bem, mano. Onde é esse caminhão aqui, mano? É, pai, emprego novo. Comprou no caminhão? Não, aquele é livre. Não, mano. Livre? É, pai. Não, mano. Como é que é esse aí? Um sariguinha correndo ali, você viu? Um quê? Um sariguinha correndo ali. De mochila, não ouviu, não? Ai, mano. Calma, é que eu me embarinei. Tá doendo, mano. Um sariguinha. Por que aconteceu com que sua barriga tá doendo assim, rapaz? Não, mano. É que eu estava vendo que eu sou sem camisa, mano. Eu estava treinando. Ah, entendi. Uma abastecedora aqui no caminhão. Mil flexões, mano. Mil flexões, não. Abdominal. Mil? Meu Deus. Deixa eu até abastecer agora depois dessa, mano. Rapaz. Mano, eu preciso colocar minha camiseta, mano. Tá dando até frio. Vou chegar só pra frente aqui, velho. Tá muito longe. Ai, ai. Mano, você está bonito, hein, mano. É, rapaz. Farta da empresa, rapaz. Estão pagando aqui pra você fazer o serviço aí, rapaz. Pagando bem, viu? Oi. Oh, mano. Quanto? Cada entrega aí é uma nota fiscal e cada nota é 10 mil, rapaz. Oh, maravilha, mano. E essas notas fiscais fazem o quê, mano? Você troca lá no restaurante lá, rapaz. Não pega lá. Oh, rapaz. Muito bem, né? Eu tô aqui com o Felipe Neto também fazendo isso aqui. Tá dando entrega? Ah, Felipe Neto. Quem é o Felipe Neto, mano? Ah, acho que você conhece ele como Redrive Head. Falar nisso, ele pediu pra dizer que você é corno. Ué, mano. Como assim, mano? Você não me disse lá? De que que você lembrava lá daquela mansão lá que você tinha? Sei, não. Si, eu lembro, mano. Mas ele está desaparecido há muito tempo, mano. Pois é, mas... Porque uma vez que vi ele, ele tinha se jogado num precipício por causa de uma loira. Ah, rapaz. Mas ele tá aqui na cidade, rapaz. Tá aqui fazendo entrega também, rapaz. E esse corno nem me ligou, mano. Ah, mas você tá esquecido das coisas, né? Isso aí é não agradecido, mano. Não agradecido, mano. A gente dá um emprego na família pra ele, mano. Não tem o cara nem pra me falar. Oh, deixa eu avisar ele aqui. Opa aí. Opa. Opa, tá na cidade? Tô, tô. Tô chegando agora aí. Beleza. Beleza? Se você que Renan passou na faculdade, vai sumir. E disse a ele que vai, que vai sumir. Falei... Encontre uma novidade. Né? Pra mim, você não vai sumir não. Vai sumir o que? Pra estudar? Você vai sumir pra Amanda. Pra mim, você já tá sumido. É. Mas... É porque a presenciava a noite é em Bauruta, né? Entendi. Aí... Então é uma raridade enquanto ele tá aqui agora e tá lá no jogo, hein? Aproveita. Não, mano, você tá dozei. Parabéns pra ele lá no Bauru. É, mano. A gente tá aqui. O Ron também tá jogando. O Ron também tá jogando. O Papa tem que tá dali. Mas deixa eu... Eu tô aqui mesmo, né? Maralho, parabéns, Corna. Vai fazer direito... Em Bauru. Só que ele precisa do título e ele não tem. Guardar aqui só o negócio, né? Acho que os bandidos apareçam, né? Tem que se preparar pra ler uns livros assim... De constituição... De 700 páginas. De um bagulho gigante assim, que a minha amiga... A minha amiga estuda. Aham. Usa um bagulho assim, sabe? Monstruoso. Ele comprou aquele livrinho pra ler. Ele tinha que ter comprado 17 daquilo ali pra fazer o 1 de direito. Pois é. Ô, mano, você tem... Deixa eu ver... 120 de dinheiro aí, rapaz. 120? Tem, ó. Tá falando comigo, mano? Não, não. Concordo aqui. Ah, beleza, mano. Vou perreferir. Tchau, mano. Eu falei pra ele comprar um Kindle, rapaz. Ele disse... Ah, não. Um Kindle não sei o quê. Eu falei, rapaz. É igual o livro, cara. Ah, mas a bateria não sei o quê. Que bateria, rapaz. Aquela porra tem fusão nuclear, rapaz. Aquela porra lê... Aquela porra lê não acaba, não. Durou uma semana, velho. Eu falei pra ele. Dura mais do que uma semana. Aí, enfim... Aí... Pedi pra ele pegar referência com você aí. Porque eu já passei. É, mano. Falar pra você. Minha namorada comprou um Kindle, mano. É... Dura... Dias, mano. Aquela porra lê sem carregar. Hum... O Ditachi... O Ditachi tava com um mês com a carga ainda. Porque ela... Ela não tava mexendo muito. Mas tava um mês lá. Com aquela tela acerta. Tudo direitinho, ó. É... É um negócio surreal. E é com a bateria que veio... Aí você... Você pega qualquer PDF lá. Converte em mob. Manda pro e-mail do Kindle. Você recebe lá abaixo. Fica adicionado lá na sua biblioteca de livro. Na hora. Negocinho muito... O Kindle é massa. Aí, ó. É, velho. É o... Meu som em Kindle, ó. Não descarrega rápido, ó. É, o negócio é bom demais, velho. Ô, rapaz, tá aí, rapaz. Eu sim, mano. Ó, eu vou pro RP aqui, tá? Tchau, tchau. Eu não acredito que esse cara tá aí não, mano. Me desconecta aí, humilde, hein? Não, você está bem? Opa, eu tô refazendo o Felipe Neto aqui, rapaz. Ah, sim. Hã? Ah, eu vou mandar ele sair pro Felipe Neto aqui dizendo que eu tô no pia. Ah, tá. Me desconecta aí, humilde, hein? Eu tô no RP, eu não tô afim de OutTab, não. Ah, é meio difícil, né? Que eu também tô no pia da OutTab, não, que eu tô gravando também, né? Ah, hum. Dos conos. Muta aí, pô. Perta o botão. Bota aqui pra poder mutar, essa porra. Pera aí, pera aí. Tchau. Tchau. Eu chamei o Felipe Neto aqui pra você pegar o contato dele, vocês voltarem a se ver aí, né? Ah, não. Sim, mano. Positivo, mano. Garbundo, mano. Aproveitar, eu já vou até encher o caminhão com mais... Ah, não. Como se você terminar esse Felipe Beto, mano? Ah, rapaz. Eu conheço, né? Eu espero nas amizades, mano. Sim, rapaz. Eu espero ele chegar aí, que aí... Você chamou ele de Felipe Neto? Estranho. E que Beto, mano? Beto, mano. Beto. Ok. Deixa ele chegar aí, rapaz, que aí você pergunta pra ele. Ah, sim, mano. Positivo. Mano, o senhor é um novelo bem gentil, mano. Ah, meu Deus. Meu Deus. Minha porta. Minha porta. Meu Deus, cara. Minha porta. Meu Deus, cara. Puta que par... Puta que pariu. Minha porta. Por que você fez isso, cara? Não mandei você descer no caminhão, não, rapaz. Meu Deus do céu Meu Deus do céu aqui pra você Ó, parabéns, parabéns Mano, eu estou segurado, mano Então como é que tá aí, você também? Tá superficial? Tá superficial, mano Vou ficar tranquilo, não morre não Ah, mano, tranquilo Ainda, né? Não morre ainda Com a minha porta F N.A Se eu fosse seu pai, agora você ia ficar em castigo Mano, mas esse é um filho da galera Ele tá em castigo Ai, que pariu Meu Deus Mano, me desculpa, mano Não me faltava essa, rapaz Vou encher aqui o resto Olha só, mano É, rapaz Mano, onde que eu pego isso aí no emprego? Esse aqui? Sim, mano Aqui, ó Aqui você bate o ponto, pega a fada e as rotas E aqui você pega o caminhão, ó Ah, assim Mano, mano, mano Ah Mano Aqui, mano O que é, rapaz? Ah Porra Porra Todo mundo quer ver Iash nessa porra Eu vou lá na hora que vem aqui É o que, demônio? Eu tenho que trabalhar pra consertar as portas que você quebrou, rapaz Ah, não, 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 não. É o que que você quer, rapaz? Hahahaha O, deixa eu te dar as dicas aqui ó Se o seu caminhão quebrar Porque ele é muito frágil, ele dá multilaser, entendeu? Você não conserta o motor não Você conserta aqui ó, debaixo desse O Aqui ó, tem uma mangueira que conserta, entendeu? Aqui atrás ó Você vai apertar esse botãozinho que tem aqui ó Essa trava de segurança Que inicia com a letra Z de baú Aperta aqui o Z ó, que aí ele abre, entendeu? Aí você vai pegar as caixinhas ali Vai botar aqui E quando você chegar no lugar, você vai abrir também Pegar e entregar no lugar, entendeu? Mano, esse daí me lembrou Um negócio rosa, mano Amariquei? Amariquei, mano Amariquei, mano Baleava muito assim É, apé Mano, mas eu não sei Tem que entender Aqueles malucos que estavam na praça, vocês também tem moto Com o mesmo logo dessa empresa Ah, é porque foram ali e pegaram A roupinha Entendeu? Pegaram a roupinha A moto, mano, a moto tava com a caixa Ah, sim Você quer saber onde é que pega a moto? É, mas dá mais dinheiro ou não? Não, a moto tem que subir, a moto você faz 5 entregas E essas 5 entregas Parece que você só ganha dinheiro quando acaba as 5, entendeu? Ah, sim E uma das entregas era no meio da favela, ontem eu desisti de subir E soube hoje do médico Que o médico fez essa entrega uma vez E os traficantes lá no morro Furou o pneu da moto dele e deu o tiro no pé Então eu não quero mais não Ah, mano, eu tenho que colocar o traficante e eu pra mamar, mano Na minha época eu despeitava, mano Ah, é? É o que dizem Eu vivi na sua época, rapaz Sua época é um plano de Vivi mais do que sua época, né? Ah, sim, mano Eu ia dizer isso E aí, Tugão, qual foi a ideia que você teve? Mas a minha época era assim, mano Respeito Respeito, né? Respeito só na praça Mano, teve uma vez que Eu e meu Querido amigo Joe, mano A gente foi tomando na favela, mano Aí, mano A gente chegou lá e não tinha ninguém A gente ia tomar aquela pura lá Aí, mano, do nada, mano O cara brota, mano O dono do moro, mano Sabe que era o foda, mano? Ahn É que o cara ficou tão com medo Quem vendeu todos os carros dele, mano Pra poder comprar arma com a gente Oh, rapaz É, mano Respeito, né, mano É Tira a foto só aqui, viu A foto minha, mano Sim, minha com você pra guardar Mas Felipe Neto, ele tá vindo pra cá Não acreditou que era você, não Ahn Como assim, mano? Felipe Neto tá acreditando que era você Não é, eu tirei a foto pra mostrar, né? Qual é a tua ideia? Não é, mano A foto que tu mandei ficou preta, mano Será por que, mano? Será que tá com o dedo na frente da câmera? É porque quando você vai tirar foto, rapaz É Polaroid você que fica esfregando, entendeu? Sacudindo pra poder revelar a foto Senão fica preto mesmo Ah, sim Mano, eu vou comprar uma Polaroid, mano É muito bonita É muito bonita Isso também Mas que as coisas teriam, mano Repete aí pra ver se entende direito Não, mano Polaroid, mano Polaroid Polaroid Entendi Vamos liberar aqui, ó Na entrega sai dois Vamos fazer a entrega E o outro fica armado, né? O resto É a tranca Ô, mano, tudo bem? Tô com o fúmulo de inverno, seu Coro Mano, eu digo mesmo, mano Última vez que te vi mana Mano, tu tinha se jogado no morro, mano, por causa de uma loira. Oxe, não, rapaz, que você viu depois? Não, mano, a gente se viu só nesse tempo. Não, rapaz, que você viu depois, pô. Não, mano. A gente fez um monte de coisa aí, rapaz, depois. Como assim, mano? Aí eu fui lá pra Bahia. Quando eu voltei, vocês tinham sumido. Mano, como assim, mano? Ele tá perguntando como é que a gente se conheceu, Felipe Neto. É, mano, como é que tu conhece esse barulho hoje em dia? Ele é seu pai, maluco. Meu pai? Não, não. Ele é seu pai. O que esquece, rapaz, que tem Alzheimer, que tem que tomar remédio. Que tá causado agora é ele. O véio, pô, o véio. Mano, eu não conheço esse senhor gentil aqui não, mano. O véio, rapaz, seu pai. É ideia, eu tô com a ideia. Com a cara aí, ó. Mesma cara de corno. Ih, mano, qual foi, mano? Que cora de corno, né, mano? Que fababa tá preta e o cabelo tá branco, rapaz? A mana que não quis pintar a sobrancelha, mano. Ah, eu pintei a minha. Agora sim. Mano, eu percebi, mano. Ô, rapaz, essa aí eu... Eu ri tanto que por dentro chega que eu caguei. Ô, meu Deus do céu. Eu posso rir, mano? Eu me barriga. É, porque eles ficam malhando, fez mil abdominais ali, rapaz. Sim, mano. Deixa eu pegar numa caixa aqui pra se perfeitar, mano. Ih, rapaz. A Alexeira atrapalhou aqui, ó. Mano, você nunca lia essa história aí ainda, mano. Como assim? Mas e aí, como é que tá você, a Julio, o pessoal todo aí, rapaz? Mano, que Julio, né? A novinha lá, a loirinha que tá pegando. Tá pegando ninguém, mano. Era uma loira ela, né, velho? Não, era a ruiva, rapaz. Era a ruiva, rapaz. Ruvia. Como assim, mano? Mano, a única ruiva que conheci, mano, foi quando eu fiz uma baguncinha no México. Hum... Começar a mentir, eu vou embora, né? Mano, eu não tô entendendo, mano. Que porra é essa, né? Já pega o contato um do outro aí, ó. Pega o contato um do outro. Sabe por quê? Porque esse aqui vai viajar pra Bauru e não voltar nunca mais, entendeu? Pega logo o contato dele aí, ó. Eu gosto de Bauru, rapaz. Tem Bauru aí, rapaz, pra gente? Não, não tenho, mano. É muito caro. Bauru é bom, rapaz. Nossa, tua nota... Ixi, mano. Chegou lá. Chegou a gente aí, mano. É, rapaz. Chegou, acho que é o Joe, rapaz. Mano, olha aqui, mano. Vou lhe passar o nome. É o... É o Mecânico? Acho que é, hein. É o Mecânico desgraçado, não, mano. Aquele livro... Ixi pra ele dar uma olhadinha logo aí no meu carro. Rapaz, seu sotaque tá mais puxado, rapaz. Como assim, mano? É, tá mais forte, tá mais real agora. Como assim, mais real, mano? É, antes era... Era falsificado, né? Como assim, mano? Vai, diga aí, diga aí. Mano, é 771... Espera aí, Michelangelo. Vai, diga aí. 771... Eu sou Mestre Splinter, não? 771... 771... 671... Não, espera aí. O Fiat. 771... Fiat. Isto... 167. 167. Isto. Fiat 1. Me responda uma coisa aí, porque a cabeça da gente sabe falar inglês e a gente não sabe. Hã? Olha a volta aí, hein. É a frata da noite. O rapaz, sabia que era você, rapaz? Reconheci esse carro de longe, rapaz. Opa, e aí, velho? Beleza, rapaz. O Felipe Neto tá ali atrás, rapaz. Tranquilo. Daqui a pouco eu falo com ele aqui, vou só tirar um cochilo aqui no carro rapidinho. Beleza, rapaz. O tchá gostou como eu tô ligado. Seu pai, e aí tem lá seu irmão VHS, aquela menina lá, a Carol que morreu, rapaz. É, assassinaram, suicidaram ela. Assassino. Suicidaram ela, coitada. Ela se suicidou assim mesmo. Não, suicidaram ela, não se suicidou não. Não, suicidaram ela, não é, rapaz. É, rapaz. Na praça mesmo. E aí, mano, tô... Não sei, rapaz. Tu foi vingado de tua filha, mano? Eu não. O espírito veio falar comigo, um negócio de espírito. Que não era o Bob, rapaz? Quero que você lhe matou, né? É, sou o Bob, né? Mas pra aquele vagabundo ali... Não é cá, véi. Será que dá pra levar uma caixinha no colo? Não dá não, você nem pega a próxima caixa. Não sei, mano, mas eu não sei se consegue. Hã? Oi? Não dá não, porque quando você pega a vigésima primeira, ele fala não dá. Já te entreguei 20. Ah, feião ele, hein? Feião. Também acho. Já pode botar na mala do carro, né? Um amigo mecânico tá aí, é? Ali, ó. Ó lá. Será que ele não dá uma... Uma acessadura aqui, rapaz? Ah, rapaz, tá chamando, hein? Mas ele já tá ali, eu vou chamar por quê, rapaz? Ué? Ele vindo, né? Ah, tá, chamar... Ah, entendi. Já encheu o carro, véi? Já, já. Desgraciado, mano. Não sei que ele não tá fazendo nada, eu me ajudei aí, vai. Oi? Hã? Vai o que, Felipe Neto? Não entendi, não. Ó, como você precisa abrir a caixa pra poder entregar pro cliente aí, ó. Mano, onde é que eu consegui uma dessa, mano? Tramontina. Rapaz, você tem que comprar na loja que vende armas no Perinazo, né? Quanto custa, mano? Ah, não sei. Esse aqui eu ganhei de presente do meu amigo ali, ó. Meu amigo me deu. Ó o ba... Cuidado a porta aí. Ó o ba... 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 Vem cá, rapaz, caminhão não acaba de encher não, é? É então, mano. Eu tô aqui já meia hora nesta por aqui e não encher. Olha... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Como é que ele tá? Ó o Devaldo. Tá quanto aí? Ah... Meu Deus, mano. Tá vinte de vinte já tem um tempão, né? Se eu só tá botando a caixa vazia aí dentro, tá só descarado. Mano... Meu Deus, é... Né... Né só Alzheimer não. É pior do que eu pensei. Mano, aqui é Alzheimer. Agora é esta. Ô, rapaz. Ah, tá aqui ele. Chega aqui, velho. Ô, Felipe, guarda seus... Seus negócios aí, os nossos fiscais antes de sair, rapaz. Ninguém te roubava. Eu vou guardar aonde, rapaz? Na baú do carro, rapaz. Não tem carro não, é? Não tem carro não. Não tem carro nenhum? Nenhum. Ah, então a gente bota ali no malo meu e depois eu te passo. Beleza. Qualquer coisa eu compro na sua mão, sei lá, pra ficar mais fácil. Ui. Ô, rapaz. Tem que dar uma olhadinha ali na mangueira do meu carro, rapaz? Qual é o seu carro? Aquele lá, o de lá da frente. Esse aqui? Não, o outro. O outro. Ah, vamo lá, vamo lá. Você já terminou de carregar? Já, já. Tá. Jurava que ele ia falar alguma coisa com o Renan. Ô, rapaz. Fica assim, rapaz. O cara é gente boa, rapaz. Não, mano. Eu vou matar esse aí, filha, não é égua, mano. Você vai ver. Não, matar errado, rapaz. Eu não vou matar, não, mano. Eu não vou matar, mano. Mas esse é muito, muitozão, mano. Esse tem corno aí, mano. Arogante. Me disseram que ele é ignorante. Ah, mano. Mas até hoje eu não vi isso. A faca me faria bem, mano. Se eu cortasse a língua dele, acho que tudo se resolveria, mano. Até hoje eu não ouvi isso aí, viu? Eu e? Deixa eu até ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu guardar aqui, ó. Ó. Chegou na mensagem aqui, mano. Eu não fui. Quer comprar na minha mão, véi? Rapaz Eu tava pensando nisso, mas aí Fala o seguinte, deixa comigo Aí, deixa comigo, se eles estiverem aí Eu pego e te entrego, senão eu te passo o dinheiro Eu vendo o seu, eu peço o dinheiro, melhor Porque eu acho que Eu vou tornar meu carrinho, entendeu? Mano, eu falei em caro, mano Quanto custa um caro? Só tem 18? 18, é Não tinha terminado, mano O carro, rapaz, quem vem de carro é aquele rapaz ali, ó Mano, quanto é que? Consertei, consertei Obrigado, hein Quanto é que fica aí, rapaz? Fica 3,500 Passa aí seu picho 20,44 Ô, rapaz, esses caminhos aqui tá dando dinheiro, rapaz Cada entrega de bebida aí é 10 mil conto, rapaz Ah, nem te conto que ele tá dando dinheiro Eu vou tornar meu carro já já ali com você Quanto foi mesmo? 3,500 Tranquilo, só ligar, velho Você não faz chamada nem chega lá não Você fala comigo Ô, rapaz, obrigado Que aí eu faço os continhos pra você lá Ô, Felipe Neto, me empresta 200 pra tirar o carro da garagem ali, rapaz? Liga aí seu picho aí Não, o cara na mão é uma espécie, rapaz Ô, de quem que é esse carro aqui, velho? Esse caminhão aqui de quem é, velho? Esse é o meu, rapaz E aquele ali? Aquele aí é o Felipe Neto Ih, rapaz, ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Beleza, beleza Vou botar lá Tá pobre aí, velho? É porque eu guardei tudo E esse pessoal aqui só paga com a nota fiscal, entendeu? Ah, entendi, entendi Ah, fala o seguinte Onde esse desgraçado foi, mano? Ele foi pra lá Eu dei o chute do seu caminho e foi correndo ali Mano, eu vou passar na Monation ali, mano Eu vou trabalhar aqui, viu? Ô, Felipe, eu vou guardar seus tickets ali, viu? E aí eu vou seguir em viagem Valeu, valeu Que porra é essa, velho? Ah, tá Ah, tá Oh, f***! Oh, f***! Ih, não dá pra guardar tudo, não é? É, não dá pra guardar tudo, mas deu, não entendi. É uma porra. Porra. Oi. Oh, rapaz. Oh, fala, você viu o Gustavo aí hoje? Rapaz, não vi não, rapaz. Eu vi um rapaz Marcelo aqui que acho que era o Marvindo, parece. Só vi esse. Ah, tá bom. Você viu o Gustavo, você pediu pra ele falar comigo. Beleza, só o Gustavo mesmo, né? Só o Gustavo, só o Gustavo. Sim, o GH, o Gustavo mesmo. Pronto, beleza rapaz. Eu te falo. Valeu, valeu. Rapaz, eu vou tirar um peixe daqui, né? Porque um peixe é um peixe, né? É mil, né? E isso aqui são 180 mil, né? Então... Era uma vez peixe. ... Oh, rapaz. Mais tarde eu vou lá tunar o carro, eu te falo. Tô, viu? Tô, viu? Tô, viu? Tô, viu? Tô, viu? oi rapaz oi rapaz oi rapaz os caras pedindo dobrado foi? é rapaz deixa eu vir pra cá pra não bater a cabeça não rapaz se não eu não vou ganhar meu dinheiro também ah entendi rapaz olha eu to fazendo o seguinte eu vendo aqui eu pego a nota e guardo do porta malas rapaz se alguém me assaltar e não olhar o porta malas eu falo que é minha primeira entrega ainda entendeu? não leva tudo só leva a nota na mão vem cá velho me diz uma coisa o som do carro ta alto ai pra você? rapaz tava não tava um pouquinho alto muito muito não rapaz assim ta parecendo que tava no máximo só ah vou baixar um pouquinho mas de longe ta baixo né ah de longe é porque quando você vai distanciando a voz vai ficando assim ai alô 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 ai é de boa mas deixa a voz alta mesmo rapaz você nunca ouvi uma música alta? então pronto escuta a música alta ah beleza é pra não atrapalhar o pessoal ah é o pessoal que se lasque rapaz não tem pra não não tem pra que não mas deixa ela diga ó eu queira ou eu queira Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ai meu deus e véi... Agora eu fui de fuder... Deve pra querer ver isso na nossa live como que foi véi... Oh rapaz... Ai meu deus mano, eu chutei meu caro e acho que vai ficar assim mano... Ô Rony, você perdeu Rony? Rony, já saiu já? Seu ar, Rony tá aqui no chat na live falando que pode jogar ou não? É, Rony perdeu véi... Tá vindo a minha regra? Eu posso reagir a assalto se eu não for rendido e se só tiver um... Eu nem li a regra véi... Tá na regra e isso cara? Eu tô lendo aos poucos que eu não quero fazer nada de ação de rua, só que a ação de rua está chegando até mim né? Aí tô lendo pra saber o que eu posso fazer ou não... O prefeito disse que não tem nada a ver, que táxi pode ser roubado sim... Mais de uma pessoa me disse que não pode véi... O cara lá da... 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 Da mafia né? Que é do Pink Bird lá do Mia, disse que não pode... Mickey também me disse que não pode... Assaltar... Táxi... Mas o prefeito disse que pode então... E na regra não tá dizendo nada disso, só dizendo que não pode assaltar servidor público... Táxi não é servidor público né? Então pode... É... O prefeito tá dizendo né? Tá dizendo tá falado... Que sou eu pra acreditar nos outros né? Rapaz que porrada da porra maluco... Foi nada porra... Nem arranhou... É... Não... O carro dele nem foi parar no outro quarteirão... Foi não... Que ele deu ré... Na minha visão... Eu não sei se ele deu ré... Mas na minha visão... A pancada... Progou ele longe... Foi tipo assim... Sabe aqueles vídeos... Quando o caminhão estaciona no trem... Do trem... Do nada... Se você vai querer bater no... Foi assim que eu vi... Comprar um rádio... A gente tem que ficar falando... Ai meu caminhão tá fumando... Você é meu mecânico... Que interessante... É como... É barra mecânico? Barracal... Espaço... Mec... Ah... Você vai passar o rádio assim... Oh... Não tem ele não... Não tem ele não... Não tem ele não... Não tem ele lá... Ai... Adivinha quem foi que atendeu? Ele... Ah... Eu não consigo sair do carro velho... A porta tá trancada ali... Tranca a porta... Ah tá... Ai... Lascou... Você... Você ia ficar escondido aí... Rapaz... Nossa... Ele vai me cobrar... 5 milhões cara... Você vai ver... Ele vai te matar isso sim... Ele vai passar a faca em você... Literalmente... Ele que venha... Também tem uma marca de perigoso... Não tem o que entrar... Fodeu... Grava essa porra... Não... Não... Não vou gravar o meu... O negócio tá bugado velho... Ah... Ele aqui... Ah não... Mano... Não... 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 Fica com o carro... Fudido aí... Eu comédia... Uh... Ele vem aqui matando o meu cara ainda, mano. Vem aqui, desgraçada, vem aqui, desgraçada, mano. Ele tá aceitando. Ele não vai foder, mano. Não, peraí, mano. Só tem um nome aqui nessa cidade, mano. Vai aceitar tudo. Ainda tem que dizer assim, não deixa que eu aceito, amigo meu. Eita porra, me atropelou aqui, velho. Ela dá uma puta, bateu no carro e me atropelou, velho. Ah, não, mano. Peraí, mano. VDM isso aqui, mano. Peraí. Peraí. Cadê essa desgraçada de merda, mano? Vem aqui por ti dar uma facadona, mano. Vem aqui por ti dar uma facadona, mano. Já sei. Já sei. Já sei o que eu vou fazer. Peraí. Deixa eu ver se atendi. É o da frente da polícia? Não, não. Ah, mano, deixa eu ver. Ah, não, não dá. Tá off, filha da mãe. Tá off, filha da mãe. Nossa, eu só entreguei cinco bagulho, velho. Pô, tem um lugar aqui que eu entreguei montado três vezes em seguida já. Tem um lugar. Tem um lugar. Mano, o que tem na loja é caro, né, velho? É... É quinze mil. Acho que é quinze mil. Foi sobre isso que eu tava falando com ele, que você deu uma porrada sobre o preço de coisas. Vem cá, velho. Se você ver um caminhão fumando pela rua, sou eu, hein, mano? Ha equilibrado. Eu não sei de nada. Eu vou parar e vou perguntar que é colega de trabalho qual foi desse caminhão aí, mas não sei de nada. Mano, tem um lugar que alguém entregou e quitou, as porra tá tudo voando aqui. Tô batido duas vezes nessa desgraça já, velho. Depois que eu cago o caminhão, sabe por que. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Eu não quero envolver polícia nessa por aqui não. Opa. Opa. Quer ir pra onde rapaz? Lá na barragem. Putz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi? Abre. Machado agora. Não entendi rapaz. Já era martelo. Ah não. Ainda tô martelo ainda rapaz. Já já eu chego no machado rapaz. Machado. É. Já já eu chego rapaz. Olha só o cara dele mesmo rapaz. Eu aqui. O que que você tem nessa bagagem aí? O que que você tem nessa bagagem aí? Um dia eu chego lá hein rapaz. O que que tem nessa bagagem aí ô martelo? É isso aqui? Tem bebida rapaz. Quer ver? Bebida? Vamos lá ver. Bora aí. Acho que tá destrancado ver aí. Aqui eu abro. Ah tem até lanterna rapaz. Que massa. Aí ó. Não tem nada vencido. Vendeu bastante. Não é rapaz. Vem reabastecer o estoque aqui. Só cuidado aí que tem umas baratas aqui dentro. É. É. Rapaz dá. Se você trabalhava no Zé rapaz. Já pega o caminhão ali mesmo ó. Já pega o caminhão ali né. Estão sem trabalho mesmo né. Ah então. Aproveita aí rapaz. O caminhão já é logo ali atrás ó. O rapaz tá ali dentro. É o Antony aqui. É o Antony aqui. É o Antony. Vem cá. Eu quero perguntar uma coisa pra ti. Onde aí? Aqui então. Eu preciso de uma ajuda. Eu queria achar uma outra. Eu vou pegar um barilho então pro senhor. Ó. Muito obrigado. Eu quero conhecer esse machado aí. Pra fazer ser igual a eu mesmo rapaz. Ah beleza beleza. Porque aí quem foi mais velho é o original né. Quem veio depois é a própria né. Eu acho que eu sou original. Não tenho minhas dúvidas. 75 anos né. Tipo é difícil ele ter mais. É. Depois eu vou perguntar lá pra ele. Ah. Tranquilo. O cidadão queria caramba pra barragem. Rapaz não vou não. Fui entregar um negócio lá ontem. De moto lá. Desistiu de subir rapaz. É. Não sobe lá não. Claro. Perigoso. É. Coisa pra cidadão também não. É. Eu vi assim. Um cara pegando fogo. Falei eu vou subir aí. Nada. É. 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 Mas deixa. Eu larguei. Deixei entrega no chão e fui embora rapaz. É. Lugar de vírus. Ô rapaz. Mas eu idoso né rapaz. Os caras realizam pelo alguma coisa. O coração não aguenta. Então imagina. Tá subindo lá no morro. Deve dar uma dor nas costas assim. Vê quem vai te socorrer né. É rapaz. Mas tranquilo. Deixa eu entregar aqui as. As bebidas. O povo reclama que tá quente rapaz. É. É verdade. Valeu rapaz. Brigadão aí rapaz. Valeu. Ô. Cê sabe dizer se o. Se o. O Idalcino trabalha com vocês aí rapaz. Idalcino tem que perguntar. Eu vou perguntar ali pro meu amigo. Pronto. Tranquilo. Pronto. Mas tranquilo. Eu vejo depois então. Se eu tiver com falta tranquilo. Beleza. Beleza. Vou adiantar aqui. Valeu rapaz. Valeu. Valeu. Oi. Tava aqui. Tava aqui. Ainda tô. Pera aí. Tava. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é? Pior que esse aqui é o mais luxo Esse é o que está aqui Tem esse É, esse é o mais Não, mas se for flujar Ele está passando uma terrinha que fica preto Ah, com certeza É, porque esse gato tem um problema que o Pezinho dele só fica escuro quando está sujo Ah, entendi Tem que dar uma andada na areia então Igual essa porta, cara Eu todo tempo estou achando que essa porta não mudou Porque olha essa porra É, olha isso Olha isso É verdade, é verdade Vai ficar com um probleminha de coluna aí Não é, mas Mas é, você vai atender aqui o rapaz Opa, rapaz Fala, velho Ah, esse aqui, esse para-choque aqui A miséria aí Estava saindo lá do pin Veio uma moto me seguindo Fiquei nervoso, rapaz Aí eu fui olhar para trás Aí eu fui olhar para trás e não vi um piton Vixe Maria Você quer consertar o carro primeiro Depois vai dar uma turnada Isso, isso Aí eu vou botar ele tudo completo aí Porque já tem a blindagem, né? É 200 É, porra Vai colocar tudo? É, tudo, rapaz Já estou com 800 mil, rapaz Tá dando certo, rapaz Tá com mais grana que eu O policial queria saber até o que tinha no fundo do caminhão Lá pediu para poder abrir, olhou a barata lá com a lanterna Ah, os policiais aí embaçam, viu? Com quem é empregador Eles ficam achando que estão fazendo coisa errada ali nas vintocas Ah, atendi, rapaz Que aquele caminhão sendo migrante tem uma mala grande Não sei se você chegou a ver Isso, 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 uma mala muito grande Aí é isso, só... Deixa aquele aqui para mim Opa, agora Pera aqui, eu peguei a chave errada Pegue a chave do Impala aqui, ó Tá bom, tá bom Pera aí Pera aí Essa chave está dando aqui 400ms na chave, essa porra é wireless Eita porra Ó, agora está baixando 200 de trem Rapaz, está difícil essa chave Deixa eu mandar uma mensagem aqui, coisa rápida Tá A porra Pink está na casa da porra, velho Oh, rapaz Cai 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 essa porra Cai também não Não sei se ele gravar, mas basicamente Funcionando tudo Fala comigo, HL Tranquilo? Tranquilo Beleza Ué, você mexeu a roda, ele mexeu a caridade Não, rapaz Acho que você está vendo a coisa aí É, rapaz Como é que eu vou achar, tá Pera aí Só um minuto É, rapaz Aqui ó, essa aqui que eu falei que é bonita De repente De repente é a mente aqui que está Está com lebre, rapaz Vou deixar lá um pouquinho Vou deixar lá um pouquinho para você ver Bom, beleza Se aparecer aí você me fala Enquanto é a mesma coisa Sabe que essa parada eu gosto Eu achei ela bonitinha, mas vamos ver É, rapaz Não estou vendo nada Vou aplicá-la aqui Ver se ela vai aparecer para você Não E agora? Nada, rapaz Toque ainda Rapaz Fala para você que é difícil O negócio é porque Tem que dar uma carregada a ela É, deixa eu ver se é aqui dentro né Mesma coisa Deixa eu mandar uma foto para você Pronto, beleza Não sei se consigo mandar uma foto para você aqui Dá uma olhada aí No seu WhatsApp Ah, estou vendo Mas aí fica aparecendo um GTR GTR Não tem nada a ver com o GTR, rapaz Ah, eu lembro do GTR que eu tinha, rapaz Ah, tá, entendi Não, não, deixa a stock mesmo Acho que eu gostei até Eu tinha um auto que você passou Que eu cheguei até a ver Logo no comecinho Mas aí Rapaz Tem muita bonita aqui Você não tem ideia Essa stock aí não é bonita não Vou falar para você Perto das que tem aqui Porque aqui tem muita modificada Sabe? Uma que tem de novo na cidade aí Se eu tivesse com a mente carregada Dava para você ver todos Mas vamos lá Essa é a stock É, para mim também é uma roda até agora Mudou aí? Mudou Mudou? Mudou Mudou? Mudou Mudou É, rapaz Nada Está parado sem mudar Rapaz, não sei Está esquisito Adonismo Está mudando É, rapaz Acho que eu vou Vou deixar para ver isso depois, ó Tranquilo Vou colocar aqui a padrãozinha então É Depois eu vejo direitinho Para não ter problema Não, tranquilo Não, tranquilo Pronto Agora está a stock mesmo De fato Pronto Você vai querer colocar a formacinha no pneu Coisa do tipo Não, não, não É isso não Certo, deixa eu ver aqui se já está no Fulmer 100 Está no Fulmer 100 Deixa eu ver se está tudo certo aqui Só um minuto Beleza, rapaz Hummm Aqui no VTAN Tem kit gai não? Está tudo certo Não, tem kit gai não Esse carro aqui nem bebe É, rapaz Deixa eu ver É verdade Pronto Pronto Para mim está tudo ok também Passa o PIX, rapaz O PIX é 20 e 44 Toda a performance com essa estética 20 e 44 É 225 Isso 225 Isso, 225 Ó Chegou aí, rapaz Pronto, chegou Tranquilo Ó, temos o que fazer Vou ali colocar meu 10% lá em cima e vou Ó, vamos fazer o test drive aqui, rapaz Vai lá, vou fazer a ficha aqui Obrigado, hein O que é isso? Vamos ver Saione 160, 170, enfim, pelo menos dá uma cesaradinha, não fica tão lento, mas... Isso aqui é da cemento. Rapaz, está estranho meu jogo aqui, velho, não está carregando as paradas. Ó, trilhando. Limpei na água, ainda bem que eu não limpei. Minha foda. Célula queimado. Aí é foda. Carregou agora a proteção. Carregou agora. O guardar não vai, obviamente Guardar é um sucesso, WTF? Até que o carro então voltou, é um negócio esquisito Ué, nenhum rosa, WTF? Caralho! 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 Opa, rapaz, tudo bem? Tudo bem, beleza? Ju tá por aí, não? Ele deu uma ceidinha, ele deu volta Ah, até vou esperar ele, rapaz, que o meu celular que quebrou Estou sem poder falar, mas vou esperar ele então Não, perfeito, então Valeu, obrigado Vou abrir essa água Acontece comigo quando o meu carro é detido É, o meu carro Limbou Tipo, o Robson tava aplicando aqui as rodas e não tava parecendo nada pra mim, tá ligado? Aí eu saí Fui no pia O pia de repente sem aquela amuleta de proteção Falei, até estranho Até chegar até a reduzir, achando que Poderia não ter carregado Que eu fosse desconectar, sei lá Na seta tava carregando na roda ainda Por isso que não carregou o cenário ali Aí eu limbei Só que eu limbei Do pia na água, né? Eu fui na garagem Guardei o carro e ele guardou Falei, como assim? Não sei se o carro tava No limbo, tá ligado? Enfim Isso aqui eu consegui guardar o carro e eu puxei Quando eu puxei ele veio com o Neon Rosa Essa é a nota fiscal O que você ganha com ele? Ganha 10 mil, você faz o emprego lá de Zé Delivery, tá ligado? Com o caminhão Você coloca 20 caixas no caminhão e vai fazendo as rotas Cada rota dá uma nota E em cada nota 10 mil Essa brincadeira aí Fiz Fiz 29 notas 18 horas de Rony Deve ter feito mais de 500 mil reais hoje Sei lá 3 horas Tá ligado? Então Dando muito dinheiro E outra coisa, eu falei com o Johnny Depp Ele disse que É Tô vendo o carro dele também tá com o Neon Rosa Mas o dele dele tá rosa mesmo É Ele disse que táxi Pode ser assaltado sim Só que não pode ser assaltado é servidor público Que é médico Policial Mecânico E Os servidores públicos né Tipo advogados essas coisas Mas Taxista pode ser assaltado sim A mesma coisa é o cara do Delivery Então não tem essa de que é safe não, tá ligado? Se não me enxame eu não tenho Falta só me ligar Aí se me ligar não vou ouvir É 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 Mas é É É É É de ficar assim, faz como, tem que vir aqui tocar pra você enxergar eu tô sem celular, misera meu celular queimou, eu caí na água vamos deixar surdo, essa porra desse celular no baixo volume chega a mensagem, mas não tem o celular, não queria gastar 20 mil celular agora não, ela tem que gastar essa porra, não tem jeito, eu vou comprar outro celular não tem jeito poderia comprar com os caras do pigback, mas poderia, mas a não ser que eles vendem celular dentro da RP não, eu caí não antes fosse, mas eu não teria perdido no celular meu carro cai na água, esse carro aqui, que eu acabei de tornar, cai na água só que eu consegui botar de volta, velho ah, eu vou colocar o celular na mão, ah, ótimo dinheiro suficiente, maravilha eu não consigo travar o carro, porque eu tô com essa porra desse celular aqui maravilha pra que ninguém me roube ah, ótimo, dinheiro suficiente maravilha talvez do e ... ... e aí e aí e aí e aí e aí eu não vou até que vai estar aí porque vai e aí e aí e aí ele abre celular mais e aí 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 É porque eu limbei né, eu limbei, acho que a roda devia estar carregando Agora tem o celular, a roda devia estar carregando ainda, passei pelo pia e eu caí, no pia Tô voltando na mecânica aí pra falar com você Não, eu vou falar com você rapaz Relaxa, eu quero... Ahn, que isso? Tá com medo do seu chefe? Ah, deixa eu ver aqui as mensagens Tô no pia velho, passei a mão no carro, tava aberto Ó rapaz Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Esses carros do GTA quando você turna ele não ganha quase nada de velocidade, ele ganha mais a arrancada, essas coisas assim. Mas qualquer coisinha é melhor que nada. Esse carro aqui já é lento mesmo. Tchau. 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 Uma coisa explodiu em, tenho até medo quando acontecer das explosões. É isso, mas eu não quero chamar o mecânico não, eu quero que o Robson veja, não quero que os outros mecânicos vejam, tá ligado. O que é isso? O que é esse carrão aí? Você tá vendo esse neon rosa aí embaixo? Tô vendo. Curto na eletrica essa porra. Deu curto? É. Eu sempre tive esse carro. Só não tinha esse neon. Eu nunca vi isso aí com esse carro. Eu já tava no pia pescando o coelho várias vezes. Nunca vi não. Só vi você com aquele lá que empinava. Ah não, esse aqui agora tá afortunado. Tem até blindagem. Tem até blindagem isso aqui. Rapaz, é a você. O Joe disse que aquele carro além de uns 3 milhões. Ah porra. E aí? E aí que ele foi buscar alguma porra lá. Aí chegou. Opa. É, eu tô com uma parada aí. Vamos subir lá. Se você for se envolver, vai usar máscara? Como é que vai ser? Isso aí que vai. Ó, eu não vou colocar máscara. Ó, se você quiser, vamos fazer assim. Eu não tenho máscara aí. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que eles vão embaçar com o seu lado. Tá ligado? Eu acho. Eu já subi essa parada aí antes. Se você quer me esperar aqui embaixo e eu ir lá. E você fica com o meu carro aí. Os caras já conhecem você. Beleza, ó. Eu não vou querer nada. Tá ligado? Tudo que vinha de lá é seu. A única coisa que eu vou te cobrar é a informação e o car system. Depois a gente tá certo com isso aí. Não, beleza. Depois a gente tá certo aí. Beleza. Eu vou subir lá. Pode ficar com o meu carro aí. Olha se ele tá destrancado aí por favor. Qualquer coisa você passa o telefone aí. A gente vai esperar aqui então. Melhor? É, eu espero que ele chegar. Óbvio. Qualquer coisa. Passar alguém aí. A gente paga. É, rapaz. Esse negócio aí vai dar um dininho, viu? É, rapaz. Como é que foi? Você achou esse carro parar lá no pia, foi? Lá na frente lá. Parece que alguém tava saindo do pia e saiu. Tipo, tomou chá. Entendi. Ele tava assim, tipo assim ó. Aqui é o pia. Aqui é a rua. Ele tava saindo do pia. Aí eu passei, buzinei. Aí eu fiz o chá. Não tem ninguém não. Quando eu desci, não tinha ninguém no carro. Peguei o carro e vazei. Vixe. Ele já tive que voltar. O meu táxi rapaz. Botei o táxi lá. Aí eu voltei correndo. Esse carro dele não tem blindagem não. Não precisar esconder de pipoca. É isso aqui ó. É, mas tem que levar o carro do rapaz, né? Não, falando assim. Se precisar se esconder de tiro, entendeu? Ah, tá aí. Tá aqui ó. É blindado, tá aí? É blindado. Entra aí ó. Lá dentro tem um botão. O V-Tunning, pra você ver. Deixa eu ver aqui. Hum, rapaz. O negócio tá bom aqui, hein? É, rapaz. Blindagem 5 é o que? É bom, velho? Rapaz. Pelo que eu vi no manual, rapaz. Ele disse que é 17 litros de fuzil no vidro. Pra quebrar. Duas RPG. Pra quebrar o motor. Tem que descarregar o pente todo de um fuzil. É, né? É bom ter um negocinho assim. Que nunca se sabe quando a gente pode precisar, né? Rapaz. É bom, velho. Pô, quanto desse carro aí blindado, velho? Rapaz. O carro puro. Esse aqui é o Baller 3, né? O Baller 3 foi... Foi... Era... Quatrocentos, eu acho. Que tava lá na concessionária. Só que tava com desconto. Eu paguei 325. Era o último do estoque. Aí... A blindagem eu ganhei de presente. Do Joe. E... A blindagem completa... A tonagem completa hoje foi 225 mil. Pô, sai um... Sai um precinho bom. É, ainda mais com esse emprego novo, né? De delivery ali, pagando bem, né? É, com o carro blindado. Não deu nem um milhão, praticamente. Pois é. Agora o problema é que esse carro chama atenção, entendeu? Bandido olha assim e acha que é o Baller 6. Aí... Ah, o cara tá com um carro de 15 milhões, entendeu? O Baller 6 ele é... É... Mais blindado, né? É, mas acho que é só chaparia, rapaz. Blindagem por blindagem eu acho que é a mesma coisa. Entendi. Mas enfim, chama atenção o pessoal. Acho que é carro de rico, entendeu? Mas não é carro de rico, rapaz. Mas só aparece. Aí... Ele não ia botar nenhum, nenhum aqui, mas... É... Molhou, rapaz. Aí ficou essa porra rosa aí. Eu vou ver se eu... Se eu fosse você, eu deixava o carro todo preto, velho. Ah, o carro deixaria assim. Sabe por quê? Porque eu não consigo pintar esse detalhe preto de branco. E o fumeio dele na frente fica preto, não? Não, fica não que não pode. Aí os policias param, mas esse aqui é o 5%. Eu tava escondido ali atrás, ó. Aí você chegou, né? Aí eu olhei e falei, hum, aquele carro ali. Eu nunca vi, não. Aí quando você passou, aí eu vi sua cara. Aí eu vi... Tá vendo? Se fosse 100% você não ia ver. É... Mas o interessante é esse, né? Não vê? Ah, mas aí... É só ficar de fundo, né? Tem que me ver. Rapaz, será que... O Joe tá bem, velho? Rapaz, não sei. Saber nem querer mexer com essas coisas aí. Inclusive eu preciso ir no hospital já, já. Que tá sendo banal aqui. Rapaz, eu perguntei. Eu vi se ele tinha algum contato aí. Porque ele é mecânico, né? Aham. Aí ele fez. Não, rapaz. É um lugar que faz. Vai lá. Se ele mora. Hum. É tão maravilha. Rapaz, eu não sei que eu queria desmanchar aquele carro, não. Que vai ficar, né? Eu gastei quase a gasolina dele toda. Ih, rapaz. O carro chega aqui com o lado 13. Olha. Olha a mensagem, velho. Ixi, rapaz. Isso que o veículo não tá encontrado na lista do proprietário. Não, pra desmanchar. Aí vai ver com o prefeito aqui. Passar pro prefeito e descobrir aí, rapaz. É complicado. Ah, o prefeito vai cadastrar ele no sistema lá, rapaz. O modelo. O Detran, entendeu? Aí porque os caras usam isso aí como referência. O prefeito não sabe de nada. O prefeito só vai cadastrar lá no sistema achando que é uma coisa e é outra, entendeu? Ah, eu não sei de nada aí não, velho. Esse negócio de prefeito aí. Essas coisas erradas, falar pro prefeito é pra rir, ó. Aí também ainda comigo, entendeu? O prefeito é Johnny Depp, né? É um pirata, né? É. Sabia não, Johnny Depp, prefeito? Só conheço a Peppa Pig lá. Ah, quem é Peppa Pig, rapaz? O rapaz lá da prefeitura que me deu uma caroninha na cidade aí. Entendi. Aí diz que o nome dele é Peppa Pig. Eu acho que vou lendo mais do que rapidinho, rapaz. Só pra ver esse sangramento já volta. Você já tá cheio de célula aflutuante aí, ó. Beleza, beleza. Um pouco eu volto, rapaz, rapidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fá que tá cheio aí, hein? Tchau, tchau. Opa, doutor! Entendi. Tudo bem, rapaz? Tem band-aid aí, rapaz? Tão com sangramento aqui na testa de leve, rapaz? O rapaz, mas tu rasfou a testa É, rapaz Ó lá Só dá uma comida aqui Tranquilo, rapaz Como até a caixa de fundo Ô, rapaz O negócio lá tá dando dinheiro, ô rapaz Isso aí já tem quantos? Rapaz, já vendi tudo Vendi 29 numa remessa, vendi 20 na outra Misericó... O outro ali tava falando agora Ô, velho, tá rico Duvido não Rapaz Amanhã é quinta ou quarta? Amanhã é sexta, rapaz Sexta? Segura Eu vou fazer bilhete a noite inteira É, rapaz E aí, quanto é que eu te devo, rapaz? Não deve nada não Ô, rapaz, maravilha, rapaz Você é muito supimpa Vai se embora, velho E aí, vai querer... Ei, velho, eu tô precisando de um pessoalzinho aqui no HP Eu pago bem, brother Entra aqui Rapaz, deixa eu ver só como é que eu resolvo essa entrevista primeiro com o pessoal Que eu já tinha falado que ia fazer, entendeu? Não, deixa essa porra de lado Eu conheço o pessoal lá do Shelton Eles têm umas 500 pessoas Não, mas deixa eu ver só primeiro Porque eu queria fazer um negócio diferente, entendeu, rapaz? Na outra cidade eu trabalhei aqui Aí... Ficou vica, hein, velho Porque, rapaz, eu tô querendo, vó Tô querendo Ué, não conseguiu muito dinheiro na canal? Rapaz Deu... Que cada um dá 10 mil, né? Cada bilhete, né? Uhum Aí eu entreguei lá Eu tunei o carro ali Só porque aquele carro... A carroça Aí eu tunei Me custou uma carroça Com a carroça, né? Tunada Que carro? Que carroça Com o Bara 3 ali Ixi Aí é lento aqui, né? É... Eu peguei mais porque eu gosto daquele carro, entendeu? Pessoal olha assim e fala É carrão Pior que não é carrão, velho Custou 325 na concessionária Tem um de 15 Pessoal olha pra esse Só vê o de 15, entendeu? Mas não é Esse aqui é o baratinho, rapaz Hum... Não sei nem a diferença É... Acho que é só É tudo lento? É, rapaz É porque a lataria do Mascara Ela tem umas placas de metal, entendeu? Mas acho que é só estética aquela zorra ali, rapaz É pra enganar o pessoal, entendeu? Aí o povo fica Não, é blindado É blindado Não é blindado Não, brother Eles mexem na blindagem desses carros Pois é Tô lidando Ué... Vou pegar uma foguinha aqui, fechou? Vou pegar uma... Pega, mas não tinha que escalar Tô sem dinheiro É... Daqui a pouco Daqui a pouco Eu deixo ele ali, rapaz Tem um amigo me esperando ali Eu vim só Vou passar band-aid aqui Mas a gente conversa aí, rapaz Ué... O cara veio aqui, ó Ué... O copo caiu Vai aí, ó Mas volaba, valeu Eu tô toda bagunçinha, não é mesmo? É... O carro igualzinho do... Não sei até que era É... 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 Assusto da porra Tava indo aí agora, rapaz Ô, velho Não vai... Vai pra lá, não Volta pro Pia Que tem uns policial lá Eu saí de lá Ah, tá, beleza Entendo pro Pia, então Pupia, valeu Valeu Assusto da porra Ah... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nunca ouviu não, rapaz? Nunca ouvi, rapaz? Nunca ouvi, rapaz O português não, já ouvi inglês Ah, rapaz Ah, não sei falar inglês não Ah, porque a música é assim, rapaz Meu pai Meu pai Nasceu Nunca ouvi Meu pai Meu filho que tivesse sabendo essa música, rapaz Que ele cura Meu Deus do céu Meu pai Mas assim Sempre que você achar uns carros A gente Na Auticidade, aquela estrola que a gente tinha lá Ninguém conhece aqui, só a gente mesmo Eu, você, Feio, o Joe Eu contei, o Joe é esse Joe aí É outro Joe, rapaz Mesmo nome do outro, mas gente boa igual aquele lá Só meu filho que não gosta, entendeu? Eu tava conversando com ele lá, disse que os dois Teve um desentendimento aí É Aí, enfim, né Aí A gente não precisa ficar escondendo o jogo aqui, né Você e a galera já sabem Então assim, eu acho interessante Pra gente não se envolver, a gente sempre usar o Joe Pra poder fazer esse cara já que ele conhece o pessoal, entendeu? Dar uma ponta pra ele, pelo risco, pelo tempo Tem que tá deixando de atender chamada da mecânica, né É, rapaz Deixa o cara... Quando ele falou, não, que eu já fui lá em cima Fiz, ah, então Você conhece o rapaz aí Você pode intermediar É Aí ele já falou que dava pra ir só, então Pode ir Se você quer, se você quer ir só, pode ir só Eu queria ir com você, mas pode ir só, rapaz É Eu não vou brigar com você, não pode ir, rapaz Não é, rapaz Eu tô aqui só pensando naquele cabelo rosa, rapaz Meu Deus do céu, que maldade Ela tava lá no hospital, rapaz Agora eu fui lá passar bandido Aquela doutora Acho que eu vou lá, viu que eu tô Com uma menstruaçãozinha aqui, rapaz Ó, rapaz É bom você ver isso aí, porque daqui a pouco você transforma em algo maior, entendeu? É Eu acho que eu vou lá, hein Ah, eu vou lá com você, vai sendo aí sozinho, rapaz Vou lá com aquele carro ali, rapaz Pra ela achar que é meu Agora não vai ter como trancar, né, rapaz Aí você fica olhando É, pois é, rapaz Vai Olha aí, ligação, ligação, ligação Olha aí, ligação Alô Fala comigo, velho Felipe Neto aí? Tô, tô com ele aqui, rapaz Diga É, vou marcar um ponto de encontro, vou te mandar a localização Tá Pede pra ele vir com o meu carro Vem com o seu pra você levar ele Certo E pede pra não atrair a polícia, tá? Pede pra vir na moral Beleza, tranquilo É só chegar em um lugar aqui e vou te mandar a Loki Valeu, valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É, seguinte Ele disse pra você ir com o carro dele E eu ir com o meu Pra você voltar com o meu E ele vai mandar a Loki pra mim Pedir pra gente ir, né Nas manhas pra não atrair a polícia, entendeu? Beleza Vai, né Que eu sigo Pronto Só ir mandar a Loki Agora o carro tá fumaçando Não quer com esse aqui não, velho Não, não Deixa ele no meu, rapaz Eu sou ruim de direção Sou ruim de direção Oi Você quer o kit mecânica e depois você me paga? Eu tenho um kit aqui Pode ser, pode ser Entendi Acho que é nada Tem um pouco mais que Que ajeita os carros ainda Não é Vou ver, rapaz É que tá aqui Ah, tá aqui Peraí, rapaz Bota ele no carro Como é a história aqui? É, abre o capô aí, rapaz E aí você usa no capô aí Como é que abre esse capô aqui mesmo? Não sei Tem um botão lá dentro Você aperta É o É o Mas tá lá dentro do painel o botão Não R.O.O.D. Isso É, não tá indo não O que? Ah, então tenta reparar assim mesmo pra ver se vai Já chegou a lock aqui Deixa eu ver aqui Tem uma moça de amarelo ali Hã? É, eu vi, rapaz É no mesmo lugar? O que, rapaz? Ele tá no mesmo lugar? Deixa eu ver Não, não Tomara que não seja na barragem Rapaz, é perto Mas é, mas é embaixo É no condomínio que tem ali Vamo lá Vamo lá Vamo lá Já vi aqui Chegou a mensagem aqui dele Mas vamo lá Já vi aqui Vamo lá Cara aqui, oh Pera aí, rapaz É o carro Vamos lá. 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 É, rapaz, acho que é do chão. Vamos lá. Vamos lá. Agora, acho que esse aí não dá pra acordar no porta-mala do carro não, tá? É, rapaz. É, rapaz, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí já fica já por tudo ou... Tá? Não vai... É, acho que fica assim. Não tem problema não, relaxa. Fica tranquilo. Beleza. Aí agora você sabe como é que faz a parada. Não, qualquer coisa vai... Mentira, mentira, rapaz. Mentira, mentira, rapaz. Mentira, rapaz. Ó, pra ser cara sério, rapaz. Ó, vou falar pra você. Lá em cima, como é que funciona? Se você quiser eu posso te passar o contato do... Ele não é um chefe do morro, não. Mas ele é um rapaz lá, é um contato que eu tenho lá em cima e aí é o único que me atende. Certo? É porque eu perdi o contato dele que agora quando ele falar comigo de novo eu pego, aí eu te passo. Mas sempre quando eu falo com ele lá, eu tive que apagar as mensagens e eu não tinha salvo o número dele. Ah, eu tenho, eu tenho sim. Anota aí, anota aí. É, diga aí. Eu acho que eu vou fazer por intercessão mesmo, rapaz. Entendi. É como ele já te conhece, é mais tranquilo pra você. De qualquer forma, você salva o contato dele aí e faz a parada direto. Como é o nome dele, alguma coisa assim? Eu não sei o nome dele não, eu salvei aqui como barragem. O contato dele é 450... Sim. 450918. 450918. Beleza. Então, aconteceu comigo aí uma coisa, um dia, que eu acabei achando o carro da mulher dele no meio da rua e ele veio lá pra desmanchar. E ele que me recebeu. Então, foi uma parada meio deselegante eu chegar com um carro pra desmanchar um carro que era da mulher dele, entendeu? Então, pra não ser o que aconteceu, eu acabei pegando o telefone pra contato dele. Sempre quando eu pego algum carrinho na rua pra fazer esse tipo de coisa aí, eu tiro foto, mando pra ele antes, pergunto se é de alguém do pessoal dele, ele vai falar sim ou não. E se não for, já subo lá com o carro. Se for, já marco um ponto de encontro e entrego o carro pra eles. É assim que funciona a parceria, entendeu? Eu não desmancho nenhum dos carros deles. E quando eu preciso desmanchar algum carro, eles falam comigo. Mas você pode falar que você que indicou, se a gente precisar entrar em contato com ele? Rapaz, é melhor você falar... Pode falar, velho. Fala que o Joe passou o contato e... A gente conhece como o Joe mesmo? Na verdade, na verdade... Na verdade, não. Não fala que foi o Joe. Tenta falar comigo primeiro antes de fazer isso. Se eu não estiver aqui, você pode falar direto com ele e fala que foi o Kid K. Mas, em primeiro lugar, é melhor falar comigo. Porque ele vai achar que eu tô espalhando pra qualquer um aí o que ele faz da vida, entendeu? Entendeu? É, espalho mesmo. Então, é melhor você falar comigo primeiro. Mas, de qualquer forma, o contato dele já tá aí. Aí, sempre subo com o carro lá. Tem alguém lá pra me receber. Eu levo lá pra plataforma de desmanche. E... Desmanche o carro lá. Entrega as peças de apego sujo na hora. É... Todo carro tem um preço tabelado lá na concessionária, certo? Lá o desmanche dá sempre 10% do valor desse carro. 10%. Então, o que eu te dei foi 10% de 3 milhões e 500 mil. Mas, mas é isso. Aí, o que você faz? Quando você pega a grana suja, você pode conversar com o tipo de pessoa. Essa é a informação que eu vou te passar que eu não tinha te passado ainda. Hum... Com a grana suja, você pode levar ele até algum Shelby. Shelby também é rapaziada lá do Pia, certo? Meu Deus. A galera lá do Pia, o Shelby, eles lavam a roupa pra você, entendeu? Hum... Você tem que falar com eles na maciota e tal, senão vai ficar estranho. Mas eles lavam a roupa pra você. Eu costumo falar diretamente com o Gustavo. Não é o GH. Tem dois Gustavos lá. Tem um Gustavo e tem outro que chama de GH. É, tô ligado. Não é com o GH, é com o Gustavo. Aí, esse sim, você pode falar. Ó, o Jô me falou que você lava umas roupas e tudo mais. Tá, rapaz. Amanhã tem entrevista, né? Lá, pra mim, pra ele. Só que eu não vou estar aqui. Com o Chefão lá, rapaz. De repente, se a gente entrar lá e... Eu achei que só vendia peixe frito e suco, mas você tá dizendo que é mais coisa. Você não sabe de nada. Aquele rapaziada ali controla a cidade. Então, rapaz... Todo o comércio da cidade gira em torno daquele pessoal ali. Então, de repente, você vai ter já dois contatos lá dentro pra conseguir direto as coisinhas aí facilitar, né? Se a gente for provado, claro. É, mas se tiver uma esperada aí, que se a gente entrar, eu mesmo já lavo esse negócio aí. Beleza. Eu não sei de tudo o que eles fazem. Como é que é, rapaz? Como é que é? Não, esquece, velho. Pegou mal, pegou mal. Lá, o Sandero, passa aí. Eu não sei de tudo o que eles fazem. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou esquecer. Pronto. Ó, eu não sei de tudo o que eles fazem. Mas, ó, uma das coisas que eu sei. Eles vendem um car system. Você precisa de um car system lá em cima pra poder desmanchar o carro, certo? Uhum. E aí que tá o pulo do gato. Se tiver alguém lá em cima dominando a barragem na hora que você for, você vai ter que passar por ele. Ele vai levar o carro lá. Se você não tiver car system, ele vai usar algum dele, certo? E você vai desmanchar o carro lá. É bom você levar o car system sempre, porque aí não dá margem pro cara cobrar alguma coisa de você, tá ligado? Tem. Mas normalmente eles vão falar, me dá o carro aí, eu vou desmanchar. E o valor fica pra mim e o outro valor fica pra você. Ou é isso, ou eles te mandam lá em cima e ficam com o carro. Então é melhor negociar. Uhum. Aí, se não tiver ninguém lá, rapaz, você dá uma buzinada assim, entra sempre buzinando. Buzinando desde lá embaixo da P2, que é aquele portão que eu te falei, até lá em cima da barragem buzinando. Se alguém te atender, você vai lá e faz esse processo que eu te falei, de negociação. Mas se ninguém atender, aí você tenta fazer o bagulho na surdina, entendeu? Antes de alguém aparecer, porque aí você fica com 100% do lucro. Mas a barragem é aquele lugar que... Ontem eu fui fazer uma entrega de iFood lá e eu desisti, tinha uma subidinha com cara de carro pegando fogo, é lá que é a barragem? Aquele lugar ali é a P1 da barragem. Aquela P1 ali não consegue subir com carro, você só sobe com moto, certo? A P2 é naquele lugar que a gente tava lá agora, que você viu eu subindo com o carro azul pra desmanchar. Aham. Ali entra carro. Se você quiser subir com moto, aí você pode subir pela P1, mas com carro é só pela P2. Porque lá em cima tem uns pilares que barram o carro na hora de subir. Entendeu? Entendi, entendi. Aí, ó. A galera do Shelby, ó. Recapitulando. Vendem o Car System, vendem Master Pick e Lock Pick, que é a chavinha mestra pra você abrir os carros aí. E... Vendem... E lavam o dinheiro pra você. Pelo menos o Gustavo lava pra mim. A galera lá faz uma bagunça boa. Na outra cidade, rapaz, a gente cuidava disso também. Só que o que que acontece? A gente fabricava arma e aí eu saí de lá pra poder abrir uma boate de fachada pra lá lá, entendeu? Então eu tenho mais ou menos aí conhecimento. Entendi. É, rapaz. Dizer a você que esse esquema deles aí eu acho melhor, velho, do que mexer com arma. É, rapaz. Fica um negócio mais assim escondido, né? Aham. A galera lá é... Estão ricos, velho. Vou falar pra vocês. Os malucos chegam lá na mecânica de vez em quando com 10 carros de uma vez pra turnar. É um rapaziada assim que são muito ricos. E pelo que eu sei eles tem um esquema de salário lá toda sexta-feira. Então vocês entraram lá, parece que tem um... Alguma coisa sobre trabalho, né? Se esforçar e tudo mais. Não sei como que é. O Gustavo só me falou disso por cima. E toda sexta tem um salário aí. Será que é por isso que amanhã vai ser entrevista? Porque o dono vai tá lá? Será que é o dono que paga o salário? Agora sim. O Gustavo me falou... Ele vai vir pra só pra pagar, né? O Gustavo me falou que ele não ganha pouco, não. Ele ganha pra caralho. Ele falou que ganha muito. Que o salário dele é altíssimo. E eu acho que o salário dele é altíssimo. Meu neon vai sair, então. Oh, meu Deus. Acho que o salário dele é altíssimo em cima do limpo. Nem em cima do sujo. Então... Só pra você ter ideia. Os malucos lá são sinistros. Mas é isso aí. A informação tá dada. Já tá pago aí tudo. Tá tudo certo. É, brigadão aí. Tranquilo. Você precisa dessa parada aí de novo. Tem um carro igualzinho ao seu. Igualzinho, idêntico. Não sei quanto eu ver. Só não sei se roda igual. Mas assim, idêntico. Chegou lá no hospital. Eu achei até que era um coronel chegando aí, ó. Branco, qual era o folho preto. Uma vez eu trombei com ele lá na mecânica. Oh, calma aí. Deixa eu te mostrar uma coisa. Fica aqui fora rapidinho. Fica aqui fora, né? Não sei. Fica aqui. Fica aqui fora. É aqui? É aqui? Ou é fora? É aqui ou fora? Mas fora é fora aqui ou é fora é fora cá? Não sei rapaz. Vou até botar pra cá pra ninguém me ver. Fica aqui na moita. Oh, rapaz. É uma moda. Viu aí, velho? Como é bom? É, rapaz. Verificar se as portas tão abertas, rapaz. É verdade, rapaz. Ah. Ah. Vocês não vão falar pra ninguém. Hum. Não sei de nada não. Oh, rapaz. Aí sim, ó. É o berrendo. É o berrendo. É o berrendo. Aí sim. Isso aqui é porque... Isso aqui é porque... Isso aqui é porque eu trombei com um rapaz deselegante hoje. Hum. Tô me preparando pra isso. Um filho velho? Sei lá quem que é. Não sei se é filho dele não, mas é um rapaz deselegante aí. É. Mas você conseguiu onde? Como é que você conseguiu uma dessa, rapaz? Também quero, rapaz. Ele tirou poste? Como é que é? Isso aqui? Isso aqui poste? Uma numeração raspada aqui, ó. Hum. Tem nada de legal nisso aqui não, rapaz. Hum. Esse contact pin que eu passei pra vocês aí. Que é o rapaz lá... Do... Lá em cima. Foi com ele. Hum. Munição também ou só pistola? Munição não. Munição ele me deu porque... Já conheço ele, tá. Insisti muito. Mas ele me forneceu. Entendi. Mas ele não foi a munição pra ninguém. Ele não vai morrer. Entendi. Então, quero saber se vai ter... Vamos lá no hospital, rapaz. Que eu... Saber se vai ter alguém deselegante pra bater no meu carro de novo. É. Então, rapaz. Aquele carro lá blindado, né? Você sabe que eu peguei blindado quatro portas. Porque, né? A gente precisa andar a galera junto, entendeu? Pelo menos tem um carro blindado de quatro portas. Entendi, entendi. É precisando só falar, rapaz. Não corre, né? Mas... É, dá pra se proteger, né? Tem que ver com você lá, um neon deita rosa, rapaz. Eu não tinha nem neon no carro. Eu tava no pia. Os cupim com o meio da madeira. Tinha um buraco lá. Eu pisei no buraco. Nessa hora que eu pisei no buraco. Começou lá. Caiu na água lá em cima do pia. E aí essa luzinha rosa acendeu, rapaz. Não sei que porra é. Porra. Ó, eu vou... Vou trocar de roupa. Eu não tô em serviço agora. Eu vou resolver uma parada. Aí daqui a pouco eu te mando mensagem. Pronto. Eu vou levar então a corna aqui lá no hospital. Eu vou lá pra mecânica. Eu vou pegar aqueles pedro lá, rapaz. Tá, tranquilo. Mas beleza, beleza. Valeu a informação aí. Se você quiser ir na moto aí, ela não é minha não. Ela é alugada, tá? Ah, não. Eu vou confundir. Aqui é melhor. Então demorou. Só porque ele entra na moto do carro e nem sangra mais, né? É, exatamente exato, rapaz. Só vai cuidar com a forma aí, rapaz. Espera eu entrar no carro aqui. O carro aqui é blindado. Aí, ó. Ó como é que tá aqui, ó. Ó, tudo rosinha, ó. É o carro do americano. Tá no teste aqui. Dá um tiro aí na cara do velho. A polícia vai vir, rapaz. Ah, eu atiro. Se ele fala pra atirar, eu atiro. Você confia, velho? Eu! Quem instalou foi ele. Eu confio em nada. Eu vou botar o cinto aqui, viu, rapaz. Deixa ele atirar, rapaz. Vê que botou. Na verdade, ele mesmo atira. Ele botou a mãozinha pra fora e atira. Aí, ó. Aí, ó. Aquela ali é que ela subiu ali, não. Ah, o que? Da barragem? É. Quer ver? Ele falou que não sobe de carro, é aquela ali, né? É. Essa aqui, ó. Eu não peguei não, ó. É. Não é essa aqui não, hein? Essa aqui é outra. Não, é essa aqui. Ele falou que você consegue subir, mas aí chega uma parte que tem um... O negócio é muito bobo. É essa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Boa no hospital primeiro, ó. É aqui, ó. Essa aqui é a direita. Essa subida aqui, ó. Ah, aqui, ó. Só é de moto aí, ó. Então, o normal é por lá. Eu sei. Mas aqui deve ser outra barragem, né? Eu nem sei. Eu nem quero saber, rapaz. Terrada e esqueçada. Eu prefiro pagar pra quem... Pra pessoas irem lá, rapaz. Nada, vou lá, nada. Rapaz, erro. Eu não vou ver não, velho. Eu vou mandar ele ir agora. É, deixa ele laranja aí pra essas coisas aí. Aí, ó. Peguei um carro de graça. Ele que fez tudo. E ainda ganhou 100 mil. Limpo. E ele que vai ter que lutar lá pra limpar, velho. E me envolver com nada. Ai! Pois é. É o que, Caio? Ô! Não sei que era Caio. Não tem com um carro aqui na frente, não, né? Que a empresa ficou cego. Eu não vejo de carro. Não, tem não. Tem umas ives aí. Tem uma azul aí. Parar assim, ó. Ó. Ah, meu Deus. Me tranquei aqui dentro. Ih, rapaz. Ó, até vou te esperar aqui fora. Ó, se você ver a doutora aí é pra ficar à vontade de ficar aqui fora, velho. Vem, vem, vem. Ó, agora é. Ó. 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 Ah, foi que isso? Eu quero parar a moto ali mesmo, é sério? Para pegar a vaga toda? Olha aí, é foda Opa! Opa rapaz Tô bom meu senhor? Tranquilo, pai e você? Tô na paz já Ah, tá ai nas entregas, né rapaz Tô nas entreguinhas Vou tirar uma dúvida aqui Até comecei a fazer essa entrega ontem Mas eu desisti que tinha uma entrega para a barragem E eu fiquei, ah não vou subir aqui não São cinco entregas, não é isso que você faz nessa motinha? É, cinco entregas por vez Aí você só recebe quando acaba as cinco, é isso? Não, você recebe cada uma que você faz, você recebe, né? Mas recebe o quê? Quatro? Ah, depende da entrega da distância aí que você faz aí Mas geralmente aí é uma média de Quatro, né? Vai varia entre três a sete mil aí Ah, entendi Por entrega no baú, dá para fazer uns Baú cheio, dá para fazer uns vinte Em média aí Entendi, aquele caminhão que passou ali ó Não fiz ainda, não Rapaz, você não vai mais querer saber dessa motinha rapaz É mesmo? Ali você faz vinte entregas, você bota vinte caixas no caminhão Cada entrega te dá uma nota fiscal rapaz Cada nota fiscal, você vai lá no restaurante Lá no Pia, é dez mil cada uma Cada uma? Cada uma Aí você faz vinte Cada entrega dá uma, é Duzentos mil rapaz É bom Eu recomendo você largar essa motinha Até porque você pode cair dessa moto, entendeu? Agora tem que ficar ligado porque a moto você consegue dar fuga Se a gente abordar o caminhão é difícil, entendeu? Mas Eu acho que vale a pena rapaz Vale É perigoso, de moto é perigoso, né? É rapaz Mas aí eu acho que depois testa para você velar rapaz E essa velar aqui é sua? Essa velar aqui? É eu comprei rapaz Essa aí o pessoal Pessoal acha que ela é cara Essa foi baratinha É a mais barata de todas lá Foi quanto ela? Essa foi 325 mil 325? É, essa foi a última do estoque A Baller 3 essa aí Ah é boa, bonita isso aí É, tem uma que é a Baller 6 Ela é quinze milhões Todo mundo só olha pra ela achando que a Aliquinha Ah você é rico Não é rico nada rapaz Essa é 325 mil Isso aqui eu comprei fazendo tags Sim 3 dias de táxi pra comprar essa porra aí Só aí eu conheci o caminhão hoje aí Pronto, cansei de fazer táxi Ah agora eu vou fazer o caminhão Oh rapaz Recomendo Eu vou te fazer uma motinha que é divertida, entendeu? Ah sim sim Eu me divirto bastante então Com emoção né? Boa noite rapaz Boa noite Boa noite Tá fazendo aqui Uber aqui Uber Eats Uber Eats Uber Eats Boa rapaz É bom viu É, uma galerinha extra aí né É bom rapaz Mas você trabalha com que rapaz Tirando isso aí? Ah por enquanto aí eu tô fazendo só isso aí mesmo só Tem alguma coisa boa pra mim Rapaz O hospital tá contratando aí Até me chamar mas eu não quero ir por enquanto não rapaz O hospital eu não gosto muito de mexer com esse negócio de hospital não É É Sangue né? É Não dá certo pra mim não cara Pô eu 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 Outro cidade que eu tava rapaz Que eu morava Eu era do hospital mas Aí cansa né rapaz Não aguento mais esse negócio rapaz Muito sangue na vida assim Não dá A parte boa é que você conhece todo mundo da cidade entendeu? É Isso que é bom velho Ah é o lugar de estrega rapaz Oh rapaz Nem fala rapaz Eu vou fazer mais umas entreguinhas ali pra não ganhar mais dinheiro aí Tranquilo rapaz Um trabalho lá aí Valeu Valeu Até mais rapaz Mas e aí Felipe Pô rapaz Eu descobri ali rapaz Que ela é filha do Caio Do Caio jogando ela pra cima de mim Filha do Caio? É Que Caio Que Caio Aquele doutor ali do Caio Ah é filha dele? É pra você que o cabelo é igual né? Rapaz Não Ele é branco Pode falar uma coisa Eu tenho medo rapaz Todo mundo que me vê esse carro pergunta Eu não caio não rapaz Eu confundi Eu dou mudinho rapaz Caio o cabelo rosa Pode falar Pode falar Todo mundo me pergunta Quando vê esse carro Escarreceu Quanto é que foi Fico com medo rapaz Não confio não rapaz É o meu alugado Ah eu falo que é meu Mas assim Eu falo logo Esse aqui é o de 300 mil Pô Esse aqui não é de 15 milhões não rapaz Esse aqui é o barato É o barato Parece que é caro Mas é o barato Porque o barato é 3 Eu falo logo Rapaz Quer dizer a você que Tô conversando com a doutora ali Rapaz Eu me lembrei de uma pessoa Uma loura lá Meu Maria Que loura rapaz Ah é loura aí que eu me ouvi No passado No passado? No passarado Então Good feelings é isso? Como é rapaz? Good feelings Não é o filho do filho? Foram bons momentos? Foram lembranças? Não Um bad feeling rapaz Ah bad? Ah Bad Muito bad rapaz Entendi Meu Deus do céu Que nem o mecânico Se o Joe consegue tirar Para essa Essa coisa rosa Eu tô pensando Colocar um azulzinho claro Igual O xenon dele Ou então branco Ou então deixar sem nada Nem sei Deixa sem nada rapaz É melhor A menos atenção né rapaz Que na hora da fuga É de boa Eu pensei nisso também Deixa eu pilotar ele na volta Deixa rapaz Deixa rapaz Ô rapaz Beleza? Ô papaz Tranquilo? Não tô tranquilo Tô esperando o Joe Eu marquei com ele aqui rapaz Ah o Joe? Isso ele tá vindo já já Ah tranquilo Você é pai dele rapaz? Muito obrigado rapaz Quem? Eu ou ele? Você é pai dele? Não rapaz Por que? Ele fez oi pai Ah Nada rapaz Ah amigo Você é estacionando do lado Aquela moto ali? Estacionando sim, claro Valeu Ele tomou o carão também É você que me fez parar Para perguntar o que é do pai Eu ia parar ali do lado de cá Olha a moto do rapaz aí Eu preciso estar parando longe rapaz Eita bateu Bateu o que rapaz Você é maluca É rapaz Te tranquei ai dentro ai Ai meu Deus do céu Socorro Ah porra Chegou atrasado pro trabalho essa ai Meu Deus Mas isso é ruim Chegou atrasado Beteu a porra ai Qual foi? Isso é ruim Estragou o concreto todo ali Abagaçou o carro todo no concreto Ué qual foi? Ih rapaz Tem bater o primeiro ganho Ué qual foi? Briga Briga Ué qual foi? Briga Briga Ó Fala ai o seu Giovanni O rapaz então O carro rapaz Ele tem um problema meio eletrico aqui Ele ta ficando com a luzinha rosa em baixo Não tinha luz nenhuma Ó Ó Ó Ta vendo? Olha aqui em baixo Ta um pouco calma ai É porque ta de dia né mas tem um É lá fora ta bem mais forte É rapaz Deixa eu dar uma olhada aqui em baixo Olha a partida ai Já ta com a partida rapaz Podia ligar ó Aperta a embreagem ai rapaz Aperta a embreagem ai Aperta a embreagem ai Se não passar em cima do rapaz Eu to vendo aqui Eu to vendo aqui Deixa eu mexer nesse vidro Segura a embreagem Tranquilo Tô vendo aqui Tô vendo aqui Já tem um Tem um kit led aqui em baixo Ah Quem foi que botou esse negocio ai rapaz Gente Não faço ideia Acho que esse carro ai já tinha Eu mexer na parte eletrico naquela hora E deve ter só acendido Ah Pode deixar sem ai rapaz Deixa ele zerado ai rapaz Vamos ali Vou levar ali na plataforma Bora Bora O rapaz ai só dando O rapaz vai resucar o carro Vai não vai não Meu Deus Achei que estourou o vidro O rapaz ali solta ai Passa pano Você é pai dele? Não Ah ta Esse cara é muito ruim no P1 Ele não é seu pai rapaz Que? Ele não é seu pai? Meu? Ah você chegou ali e falou assim Ô pai Não Ah achei que ele não era seu pai rapaz Ai ó Você pode sair daqui por gentileza Que eu to atendendo aqui os senhores? Muito obrigado 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 Então Já resolvi o seu problema ai Ah sua carteira como que é mesmo Para eu tirar aqui? Eu te amo né pai Ah é né Ué Pai? Ele é carente Ele é carente Então Olha ai Já confere ai se já saiu para o senhor Rapaz acho que sim hein Parece que sim Vem um kitzinho ai também Kitzinho? Tá Deixa eu pegar ali em cima Vocês vão querer quantos? Um para ele e um para mim Beleza vou pegar ali em cima Só um minuto Beleza Vou tirar o carro daqui né Pera ai Olha o pé Olha o pé Vou pegar um carro Não ficaria andando até ali não Tô com preguiça Para evitar a fadiga sabe? Entendi Apai Até vai bater Nossa senhora Que isso Ainda tem mais dois metros Para frente aqui apai É maluca Olha o neon vermelho ai É apai Pera ai Antes do neon apai Vou lavar o carrinho Oh esse ta trancado é Oh Vou falar com você Oi Aqui Aqui não é Aqui você pode pegar se você ver Aqui? É Aqui não é igual a V não é? Hum hum Não Hum hum Aqui na zona Aqui não tem câmera não Vamos conversando para ali apai Rapaz fica de olho cuidado Mas o negócio tem que ver assim ó Existe um negócio chamado Furto e roubo Roubo e assalto Entendeu? Uhum Furto é sem ninguém ver Assalto é você não sei Então você pode É Oh rapaz Estou aqui explicando para ele Que Oh rapaz O cara que cai na olhe da escada Meu deus Ih rapaz Falam para você Estou falando para ele Eu estava vendo aqui na prefeitura rapaz Tem Tem um avião passando aqui ó Olha o nosso avião Oi Opa É eu vou fazer uma foto de kit aí Se caso apareça chamada aí pode deixar que eu faço É eu estou ligado Eu só quero falar para os caras Tá Só se aparecer chamada aqui perto daí eu falo Não beleza Beleza Estou na rádio 123 Já já entrei Estava aqui explicando para o cidadão rapaz Que a cidade tem umas áreas né Que é tudo monitorado por câmera Oh rapaz muito obrigado hein E aí Essas áreas monitoradas por câmera é o que? Garagem Prefeitura Praça Hospital Pia Isso Isso Mas assim Se o dono não estiver vendo Pode levar Sim Não estiver vendo Agora Mesmo na câmera Mesmo na câmera Mesmo na câmera Se não tiver ninguém vendo Tipo assim ó Exemplo Tem um cara lá em cima E o carro está aqui Entendeu não pode Entendeu não O cara saiu Deixou o carro lá Aquele ali não está vendo Aquele ali está no WhatsApp Ah mas aí Ele está vendo Eu falei com ele agora há pouco Ele está vendo sim Aquele ali é meu chefe rapaz Aquele ali vê tudo Aí assim Aqui Não tem câmera Entendeu? Por aqui parece achei que tinha Mas não tem Então peraí peraí Então meu táxi que eu não estou lá Poupa lá vai Ah mas ninguém vai querer seu táxi não rapaz Ah meu Deus do céu Mas com aquele táxi ali ninguém faz nada não entendeu É Ah não sei rapaz Vai que né Ah é Você tem que cuidar do software agora Compre alguma coisinha aí velho Tá aqui Compre alguma coisinha Eu não sei quanto de dinheiro eu tenho Tem um banco ali Mostra pra ele lá velho Nem tem aí dinheiro aí Nessa sua identidade Está dizendo aqui que tem zero É porque identidade não mostra dinheiro né Meu Deus cara É verdade Vou mostrar aqui o banco pra ele É porque lá ele partiu e mostrava É ele partiu né Ele partiu Deixa eu te mostrar aqui onde é que tem um banco rapaz Deixa eu te mostrar aqui onde é que tem um banco rapaz Deixa eu ir atrás aqui Porque o pessoal disse que tem um banco Calma aí que tá trancado Calma aí pra você não dar um bom no ouvido Peraí Isso que tem que ir atrás não pode ir na frente mais não Por causa das medidas protetivas Ah mas é Mas aí é do outro lado rapaz Você tá no banco errado Olha Deixa eu te mostrar Olha o caixa aqui ó Ô rapaz O caixinha aí ó Por que eu não boto esse caixa lá dentro rapaz Aí eu não sei né Ô rapaz Fecha a porta por causa do ar Tô pobre Tô pobre Tô pobre Tô pobre 390 só Isso aqui é o que rapaz Eu quero um milhão Eu quero nenhum Milhão? Peraí O quanto é que eu tenho Ô rapaz Você não acredita Você vai me dar um milhão rapaz Rapaz Só tem 400 aqui rapaz O velho bem aqui rapaz Só tem 400 rapaz Eu já gastei 3 da quanta? 12 Não dá não Isso Deixa eu te falar rapaz Aí aqui dentro Entendeu? Aqui dentro não tem câmera Entendeu? Então Pode Poderia alguém vir aqui Por exemplo com um fuzil Essa tua pessoa toda Levar tudo embora Entendeu? Que a policia não vai Só vai saber se alguém ligar Mas É Lá na Eu falei Bia Estacionamento Entendeu? Esses lugares aí Tem câmera Só se ninguém tiver de venda Entendeu? Cara Então se tipo Tiver uns 10 carros aqui Segundo um nado Pode chegar e roubar tudo É né Mas aí É Arrumar Arrumar Porque Isso aqui não é Não é a zona segura De câmera Tem uma câmera ali na porta Mas tá vendo? Mas é do lado de fora Tá vendo? Entendi É É Tem que ver direitinho isso aí É É Eu acho que eu já vou Veio Ah mas já rapaz Você não vai pegar Já Amanhã eu trabalho Ô Assim Eu pego empréstimo na sua mão E empresto pra ele Que aí a dívida me sei não pagar Entendeu? Tá Vamos ver se é direitinho Você precisa de quanto? Ó Tá precisando de quanto aí Felipe Neto? Eu só tenho 390 Ó Você tá 390 Eu tenho 395 Né? Vamos dizer assim Vai faz a soma aí quando você precisa de mim que eu vou anotando aqui Ó 390 mais 390 Dá quanto? Dá 780 Então falta o restante Isso Falta 220 220 Ó Dá pra eu arrumar essa Dá pra eu arrumar até 300 Pronto Mas aí Mas aí vai ter um prazinho aí certo? De pelo menos 2 dias de nárdia Pronto aí Felipe Neto Você consegue resolver isso amanhã? Porque amanhã eu não vou tá aqui Eu tô com a velha Ah rapaz amanhã eu vou trabalhar o dia todo Não mas pode ser dia útil Ah entendi Entendeu? Na segunda feira eu tô aqui entendeu? Pronto Segunda Pode ser terça vai Até terça Esse é o prazo que eu dou aí Pronto Beleza rapaz Tá tranquilo Tranquilo Fala o pix aí de quem vai receber Vai colocar um dele mesmo melhor Qual o seu pix? É o 2154 Eu tenho certeza rapaz? Tenho 2154 2154 2164 Tá bom mandei 2154 rapaz 2174 Tá bom foi Não rapaz Manda um centavo aí pra testar Achei já mandou o dia todo rapaz Já mandei Já mandei Já mandei Fala quanto é mesmo Confirma o valor comigo aí 2154 Tô falando o valor não qual o pix? Bota o 300 mesmo Que aí eu vou ficar arredondado melhor Aí eu passo pra ele aqui o que tá faltando Pronto Foi aqui Tranquilo Fica no aguardo aí Até ter sua filha Beleza Volta pro carro rapaz Que eu tenho que te passar o dinheiro Você tem que lançar a carro rapaz Meu Deus É novato é assim Claro Você vai ser Não o cara É espécie Não espécie Ele quer ver seu dinheiro de verdade Ele ia dar ali até aqui E o cara me rouba Ai Fica esperto Fecha o vídeo Fecha o vídeo Tá aberto Tudo aberto Agora tá aberto Agora tá fechado Agora fechou Ah Você tá com o olho aberto aí todo Só quem dá um tiro de lá pra cá Você entra no carro né Vê quanto é que tem aí Quanto é que falta rapaz Que eu te passo o resto Tô com 691 Olha o barulho de carro 390 390 É falta falta quanto então Falta 300 Ah vou te passar 350 vai É isso 310 que falta só Pronto Vou te passar aqui Repete aí Repete aí o Pix Vou ver aqui de novo Pera aí É 21104 21104 21104 Passa 350 mesmo Ou só 310 Não 350 mesmo Que aí eu tenho que pintar né Entendi Ah vai Foi Já saca aí Oh meu deus Que emoção rapaz Oh meu deus Que emoção Fecha a porta por causa do ar rapaz Ah vem maria quanto dinheiro rapaz O carro é meu rapaz O cara vai arrumar meu carro rapaz Oh rapaz Ah rapaz dirija aí vai Dirija aí Dirija aí vai Vamos lá Vamos lá O rapaz não bater viu O rapaz Aqui é piloto Então faz o seguinte Ele é pesado Acho que é a blindagem Deixou ele pesado É Para baixo Só precisa saber que tem blindagem não Então Até terça feira Você me dá os 350 E os 300 dele Não é lá né Eu acho que sim Pronto Não Mas eu vou trabalhar o dia todo Deixa eu ir lá É Beleza Opa Opa Aí fala que é um milhão mas é menos Oh Deus queira hein Só tem desconto Só falta achar aqui É na letra N né De neon Ah tá em ordem né É rapaz É rapaz Ah em ordem O que que é GG É tamanho King Size? Não GG é Good Game Não entendi Não entendi Olha lá um milhão Tem ser no estoque rapaz Carai você já tá no N já É né Você não tá não 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 Tô Tô no N aqui rapaz E aí Só não tô conto E aí E aí E aí o que? É só apertar comprar e já foi? Apertar comprar aí vai ter uma tela de confirmação aí você aperta o ESC aí no tablet E aí vai ter um pop-upzinho mostrando você quer comprar esse carro pro tal valor? A Y pra sim e N pra não entendeu? 850 mil só Aí ó Aí ó Aí comprei Eu tenho Tem garagem aqui Tem tem Embaixo tem Vai lá vai lá Ai Pra não cair rapaz Quer comer hospital de novo rapaz Tá emocionado Tá emocionado Tá emocionado Tá com o dinheiro na mão aí? Duzentos pontos Tá né? É rapaz É rapaz Tô preguiça Pronto Tá entregue Boa rapaz Obrigado Nada rapaz É a porta rapaz É o ar condicionado Tá fechado Tá aberta rapaz Agora fechou Então é a porta rapaz Ai ó A Deja É o que é isso Tá meia Tá aí ó Já 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 Dá uma tonada aí Com o Com o Joe aí ó Bota um Neonzinho Uma pintura Eita, pegou o carrinho de um milhão, agora é só trabalhar com o HPG Vamos lá, vamos lá Isso aqui é elétrico, é? É elétrico, é elétrico Boa, rapaz Ah, feio esse cara, conta barulho Parece que o controle remoto Podem descer aí, senhores, por gentileza Claro, senhores, descer, senhores Olha o cheiro de novo É aquele preto com perolado vermelho Vamos dar uma olhada aqui Mas vai me dizendo o valor aí que... É o preto fosco? Não, o metálico Esse preto aqui É o metálico Perolado vermelho Vou procurar aqui Ignorante Tô pobre É um lado estranho aí, não é? É o controle, rapaz É porque esse teclado aqui do... desse carro elétrico, ele é mecânico, entendeu? Ah, entendi Por isso que ele é mecânico Você vai querer qual é o vermelho Esse aqui é o caberneta Tem o vermelho vinho Ai meu Deus, solta uma máscara Esse aqui É, o vermelho é vermelho Acho que é esse aqui, ó Eu acho que é esse daqui Mas a pintura é quanto? Que aí é baratinho Ele vai lá e qualquer coisa não for, ele troca depois É, a pintura aqui é 4 milhões nesse carro aqui Eu não tenho não, deixa pra lá Já pintei já Deixa o carro aí então, obrigado Essa aqui né, pode fechar né Aí ó Essa aqui pode fechar Essa aí, essa aí, essa aí Vai colocar nenhum rapaz Bota aquele aerofólio alto aqui, assim ó É porque ele comprou o carro de 1 milhão e foi 800 e pouco Então aí tá gastando o resto do dinheiro, entendeu? Ó, tem esse, tem esse Não, vou passando aí Tem esse Tem esse Tem esse E esse É esse daí, esse daí Não, tem que poder colocar mais o que? É uma roda, né? É uma roda, né? É uma roda Qual roda que você quer ter algo em mente? Tem importado aqui? Tem importado, sim Que é uma que ela tem a linhazinha vermelha, assim ó A linhazinha que muda de cor Eu vou botar a linhazinha vermelha Vou passar aqui e ver se tem ela aí, dá uma olhada Beleza Aí, aí Essa aí mesmo Tranquilo Não, fechou Aí o neon, vou botar neon não? Não, rapaz E o vidro? E o vidro? O vidro é o pretão, né? Vai querer colocar o vidro então? Pode botar E a placa? Aí Placa, bota a placa nele Tá, tá branca nele Bota a placa preta, né? Bota a placa preta Bota a placa preta Essa aqui? Aí, ó É, rapaz, aí Vou botar nenhum em baixo não, rapaz? Não, rapaz E o farol? O farol tem farol vermelho também aqui, rapaz Nessa oficina Tem farol vermelho? Tem farol vermelho aí também, rapaz Tem farol vermelho aqui, tá Tá Tá, vamo lá Ficar com o olho do diabo, rapaz Ó, pra colocar o farol vermelho eu tenho que colocar o kit Xenon depois a cor, tá Tem combi? Acho que tem, tu não Mas a combi do próprio GTA, mas tem o combi assim Mas não fica a rosa igual do velho não, né? Vai não, fica tranquilo É porque o meu pisei na lombada, rapaz Ó, tem que botar o Xenon, depois botar o Xenon vermelho, rapaz Se falar em lombada, ele rebaixa mais? Aí, o vermelho aí, ó Rebaixa, dá pra colocar a suspensãozinha, ó Dá uma olhada aí na suspensão, ó Olha, olha Esse é o padrão Se bem que ele não baixa não, ele não baixa não Baixa não E aí? Deixa eu te falar o que é que tem mais aqui Tem fenders Que é o retrovisorzinho aí, ó, dá uma olhada Mas tá quanto ainda esse negócio aí? É que já chegou em 15 mil Bota o retrovisor preto Retrovisor preto É isso aí, é Pronto, agora dá 17,700 Bota aquela linha assim, ó Vermelha Deixa eu ver se vai ter aqui A linha dupla A linha dupla vermelha Só um minuto que eu vou ver se vai ter aqui Acho que eu não vou comprar o caminhão mesmo não Acho que eu vou comprar um Porque o caminhão é muito legal Na verdade eu acho que é branco, né? Ah, nem sei se eu quero É muito caro o caminhão, 80 milhões Mas talvez eu compre um carro pra... Não tem não, tá? Corrida, entendeu? Não tem Não tem não Tem não Aí é fake ninho, ó Esse negócio Tem que levar na outra cidade então, ó Pra ver aí É aqui do lado do mundo, aqui? Na saia lateral? Na saia, a frente, atrás Tô sateando Vamos ver aqui, ó Na frente aí, ó Esse é o padrão Tem esse Tem esse Tem esse 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 E esse aqui Esse daí Esse daí Quanto agora dá... Do fundinho Dezenove mil O fundinho é o mesmo Tem esse, esse e esse Pera aí Pera aí O que vai tá na frente? Vai com... Da... Pronto, coloquei o carbono aí Dá 21 em 700 agora E aí vai querer colocar... Saia lateral? Também, também Tem essa 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 aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui E essa aqui Essa daí A última Tranquilo Vamos ver que tem... Aqui, ó Aí tá aí a sua lista Que você quer É, essa aí mesmo Tem essa e essa aqui Essa aí, a dupla Pronto Acho que agora foi tudo A única coisa que falta nele agora é blindagem e performance Deixa eu ver o que eu tenho aqui ainda Na carteira de identidade não tem nada, rapaz É É, não é porque tá junto com a... A carteira do dinheiro Ah, você pegou o extrato, foi? Eu boto o dinheiro dentro aqui, pô Ah, entendi Tem 149 mil aqui Não confide no seu celular não, viu? Dá... Você quer colocar... Até agora deu 33 mil, tá? Tem 149 ainda Então tem 100 Então tem 100 Sobrou 100 Vai arredondar Vamos ver aqui o que que dá pra colocar Se você prefere o que? Turbo, suspensão, motor... Motor O turbo dele não muda nada não É claro, é elétrico, né? É... Só o motor dele aqui é 60 mil É, falta só o motor Pronto, coloquei o motor Pronto, fechou Então, eu transferi aí Olha, eu transferi aí, rapaz 60 mais 39, né rapaz 99 que tava? Dá quantos vai ser pra mim? Ah, 99 mil Aí, viu? Dá uma licencinha, velho Claro É passar 100, 100 é gorjeta, rapaz Opa Tranquilo, tudo certo então Obrigado, viu? Nada É, rapaz Muito bom, rapaz Ô, rapaz Agora você dá uma volta no meu carro Ou eu dá uma volta no seu? Mas vai atrasar com o seu primeiro, vai Deixa eu dar uma volta no meu primeiro Cuidado com o ladrão Cuidado com o ladrão Cuidado com o ladrão Ah, o carro não faz nem barulho Carro horrível Hum, né? Carro de menina, rapaz Já bateu o carro É Vai ver a chamada assim, ó Chamada do mecânico É, rapaz Vai falar pro seu, viu? Rapaz Ele vai ter que lutar até terça-feira aí Pra conseguir aí É Até terça-feira Ele tá me devendo essa grana aí Que eu vou Vou precisar pra fazer outras coisas Se ele não pagar Eu te pago É tranquilo É que eu faço rapidinho Rapaz, hoje eu fiz, rapaz Fiz quase 500 mil hoje, rapaz Rapidinho Meu Deus do céu Eu ia falar uma coisa a você, rapaz Ah Lembra que o prefeito da outra cidade mexia? Hum Esse daí não tá mexido, não Meu Deus Coisa boa Como assim, rapaz? Tá igualzinho o jogo lá que eu jogava, rapaz Vamo ver, hein Já volto Dá uma... Dá uma... Dá uma buzina Não vai tocar a buzina não? Não, velho É um padrão mesmo Pega esse retão É só esse retãozinho aqui Opa aí Ave Maria, velho Opa aí Meu Deus, velho Meu Deus, velho Vamo ver Vamo ver Fica olhando aí Você vai me dizer quanto é que tá chegando Que eu tô olhando não, hein? Pode ir 180 90 Parou aí 190 foi o máximo É É Tá vai, hein? Agora é mais rápido, hein? Agora é mais reta Pau, pau Vai de cinto, né? Vamo montar o que? É 187 190 É É Tá ruim não, tá mais rápido que o meu E recarrega ele onde, rapaz? É No sol Ah, e de noite? Vai com o Aí de noite você carrega de dia E aí de noite tem que tá carregado Ah E de dia carrega quando? Mas eu acho que Mas eu acho que esse aqui tá Tem que carregar no posto mesmo Ah Quer testar o meu aí? Quero ir na BR Mola lá na BR Meu seu Bora Que a gente vai e testa os dois Vai no meu Ah, pronto Aliás, não Vai no seu Porque aí Lá na BR Pega o seu Pai Pronto Sabe qual é a BR? Eu não Vou te seguir aí, rapaz Ah, dizem que bateu Ave Maria Bateu e amassou Aqui não tô vendo nada Pai Tchau 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 Com a oa O que é isso? Opa, guarda o resto do dinheiro ai rapaz Eu parei aqui ficar na polícia ali Guarda o resto do dinheiro no banco rapaz É, vou fazer aqui O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaz. Olha, estourou tudo, meu Deus. Meu Deus, rapaz. Eu disse que vocês viram, tá tudo... Sabe que ia sair o som? Tá ouvindo som muito alto, rapaz. Sabe o que acontece? É porque se você acelerar o carro muito rápido aqui dentro da mecânica acontece isso. É o vácuo. Ave Maria. Sim. Você tem como reparar ele lá fora, rapaz? Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Nossa. Tchau, tchau. É umogas, cara. Não é isso? Para melhor assim que é para o Robinho ver o vídeo estourado, ver se solidariza e conserta, né? Ô rapaz, eu acho que não adianta nada, mas tudo bem. Não, eu já vou tirar ele aqui já. Quebrou. Pra mim nada, acho que assim que você entrar vai quebrar, hein? Tira a foto onde ele entrar. Segue em meio. O meu mesmo é nem conserto mais, deixa aí e quando eu botar na garagem segura o remendo, rapaz. Sai daqui da foto, né? O cara é todo vermelho, rapaz, ó. Será que é rosinha ou que é vermelho? Ô véi, tira o carro daí, véi. Ai meu Deus, cara. Sai bonito, rapaz. Então botou o carro de frente. Pronto, rapaz. Não, bota pra lá. O cara chato. Ô, ô, Joe. Se isso aqui, rapaz, não é uma área que tem câmera, quer dizer que a pessoa pode entrar aqui armado e arrombar todo mundo, né? Aqui não é safe não. Pelo menos não declarado pela polícia. É isso, então a pessoa poderia entrar aqui armado, arrombar tudo e levar então, né? Teoricamente. Teoricamente. Mas eles não fazem isso não, rapaziada. Conhece a gente aí, a gente boa. Entendi. Eles não fazem isso com a gente não. Tirou a foto, Felipe Neto? Tirei, rapaz. Vou botar aqui no Instagram. Nossa. Pronto. Vem agora, está tudo inteiro aí ainda, rapaz. Eu acho que a gente devida você, tá fraco, hein? Rapaz, vou botar aquela famosa frase que um amigo meu falava, rapaz. Aquele ali que é o Zé, o tio Chapeuzinho. É quem... Como é mesmo? Quem ajuda, Deus trabalha, como é? A frase é... É o rapaz, né? Não, rapaz. É quem ajuda, Deus trabalha. Um negócio assim. O rapaz é o filho do Malumbe e do Reza, entendeu? É verdade, rapaz. Deu, irmão. É o que? O chefe? O chefe é aquele de cabelo branco. O rapaz é o seu Zé. Tudo bom, rapaz? O senhor que é o dono daqui, né, rapaz? Tudo bom com o senhor? Exatamente. Queria dar os parabéns aí, rapaz. Excelente loja, rapaz. Nunca vi um negócio tão bonito assim em toda minha vida, rapaz. Melhor loja que eu já vi. Obrigado. Agradeço. Excelente os preços. Inclusive, os preços dos veículos dizem lá que é um valor. Mas você vai comprar, dá um descontinho assim, suave. O cara fica até feliz, rapaz. Isso aí é bom. Dá pra dar uma tonada aí, né? É pra agradar o cliente. Mas é que mesmo comprou o carro aqui, ó. Pegou dinheiro pessoal comigo aqui e com o meu amigo ali. No talo. Eu só dei um descontinho e já tô no carro, rapaz. É, então... Pai, obrigada aí, seu Zé, pelo desconto. Ah, que isso, pô. Pelo amor de Deus. Não precisa disso, não, gente. E a gente gosta da variedade, né? Deu pra perceber que o público aqui gosta de carro. É, rapaz. Maravilha. A gente tem que agradar o cliente. Pois é, rapaz. Aí tá, mas é bom, pô. Cliente feliz é dono feliz, né? Boa, rapaz. Maravilha. Passa mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar da cidade, rapaz. Imagina. Tem muita gente que faz isso. Pois é, rapaz. Eu mesmo saio um pouquinho daqui pra descansar, porque aqui, senão, eu não paro o dia inteiro. Ah. Pessoal adora, né? Ah, entendi. O que eu acho importante é a gente reconhecer o trabalho, né, rapaz. Porque ninguém faz isso, rapaz. Eu passei aí 75 anos da minha vida trabalhando. Ninguém nunca falou um obrigado. Era, no máximo, não foi mais do que obrigação, entendeu? Então... Rapaz, foi Maria. É, rapaz. Uma parabénha, rapaz. Tá muito bom. Obrigado, agradeço. Se a gente precisar de alguma coisa, pode contar com a gente, viu? Não, tranquilo. O Joe aqui é meu amigo, rapaz. Fala muito bem do senhor, rapaz. Do Luca aqui também. Não, que isso, pô. Ficou lisonjeado aí, gente. Obrigado de verdade, hein? Não, eu que agradeço. Não, eu que agradeço. Tá na mão dos funcionários mais aí. Tem um gerente competente. Ah, mas... Rapaz... Mas qualquer problema que tiver, vocês podem falar comigo. Eu não vi até agora um funcionário, rapaz. Ignorando. A gente não viu um funcionário errado, rapaz. Essa cidade aqui é pra negócio diferenciado, viu, rapaz. Eu fico feliz de ouvir isso. É, rapaz. Gostaria de passar lá pra prefeitura. É, faça, porque eu vou pra cidade assim, ó. Eu chego com o carro, o pessoal chega assim. Perdeu, perdeu, perdeu. Falei, calma, rapaz. Aí, aqui, o pessoal chegou. Você tá precisando de alguma coisa. Aí, oi, não. Ah, não. O cara foi me assaltar de bike, rapaz. Aí, ele falou. Ah, não é americano. Não. Falei, não. O cara ofereceu carona pra mim. Maravilha, né? Não, o pessoal aqui é mais, mais hospiteleiro assim, né? É, rapaz. Então, o pessoal já oferece uma aguinha, já oferece um suquinho. É mais tranquilo, né? Lembrou de tomar alguma coisa aqui, senão ia cair. Aí, tá vendo? É, rapaz. O oficial aqui tava interessado no carro, tava mostrando pra ele isso. Ah, é, rapaz. Não precisa só comprar carro zero quilômetro, não, né? Tem que vender uns usadinhos. Claro, claro. Dá uns descontos, que é isso. Pois é, rapaz. Mas é isso mesmo, rapaz. Parabéns, aí. Muito bom, rapaz. Tô recomendando aqui pra meus amigos viajarem pra cá. Aproveitar que a passagem lá tá barata, olha, pra ver se vem. Tá, aproveita. Pelo menos pra visitar aí, fazer um turismo agora que você já tem aqui. Ele tira um passaporte temporário aí, pô. É. Como turista. Pois é. Fazer casa com uma menina nativa, né? Pronto. Pronto. É dança da Dania, né? É. Já era. Só chegar lá na prefeitura que a gente assina uma papelada, pô. É, rapaz. Ah, muito obrigado aí, rapaz. Parabéns aí, o cidadão que vem pra mim. É o senhor que é o dono daquele aplicativo lá, é? Oi? Entendi. O senhor que é o dono daquele aplicativo lá que tem aquele caminhão lá? Não, cara. Eu adoraria, viu? Eu adoraria. Eu ia estar ganhando riso de dinheiro. Eu agradeço aquele aplicativo lá, esse carro aí, ó. É verdade, hein? Tem que aproveitar, porque tem que saber que o pagamento vai cair, viu, gente? Ai, meu Deus. Castela dormir, rapaz. Ai, meu Deus. Tô indo ali, viu? Ele disse que não mata não, que ele só volta pra conversar com Deus, só. É porque eu tenho Alzheimer, é porque assim, eu tenho Alzheimer, só que eu tô medicado esses tempos. Tomei 17 doses da Coronavac, aí eu tô, por enquanto, tranquilo. Só que aí, rapaz, eu já vi no hospital, eles não têm a rombacilina, que é compensado pra não esquecer das coisas. Eu tô preocupado com o passar feito da Coronavac, entendeu? Aí, eu só... Eu fiquei sabendo que a doença aqui já tava meio que erradicada, vamos ver, né? A doença dele é Alzheimer. É, Alzheimer, é. Ah, aí... É porque um dos efeitos colaterais... Tem que tomar a rombacilina. Isso, é porque... Ah, putz. Eu achei que não chegou esse medicamento aqui. Não chegou. É porque um dos efeitos colaterais da Coronavac é tirar o Alzheimer, entendeu? É porque o coronavírus, ele deixa a pessoa esquecida, aí a vacina lembra. Aí eu tomei 17 doses pra não esquecer tão cedo, entendeu? Ainda mais com uma dívida aí agora. É, mas aí se ele pagar e eu esquecer, eu cobro de novo, entendeu? Não, é, já pega um caderninho aí, já anota certinho. Não, pai, eu vou pegar sua assinatura, impressão digital, tudo que eu paguei. É melhor. Ai, meu Deus, deixa eu ter jeito. Esse aqui é Felipe Neto, você conhece Felipe Neto, né? Ele faz live aí. Felipe Neto, eu não entendi. E por isso eu vi que eu tinha agora. É nada, pai. Felipe Neto, nada. É só leve lembrança. Ele tem um computador rapaz, computador de 280 mil reais, é um iMac lá rapaz. Meu Deus. E aí tá pedindo dinheiro emprestado pra comprar o carro. É rapaz, pois é. Não sei se pode. Nada, pai. O pai foi assistir o vídeo aí e viu o cara aparecendo comigo e fica dizendo que eu sou Felipe Neto. Agora, eu não sei pra quem, um computador de 280 mil pra jogar Minecraft. Até hoje eu não entendo isso, mano de Felipe Neto. É rapaz, eu entendo. É rapaz, eu entendo. Um jogo que a gente nem consegue, mas falaram que eu perdi sim. É rapaz. Tá bom. Morrer lá. Bom, mas enfim, eu vou ali trabalhar porque, né? Aproveitar a semana e eu vou ali trabalhar. Eu ia dormir, mas eu perdi o sono. Eu vou dormir porque eu vou trabalhar amanhã cedo. Ah, valeu rapaz. Muito obrigado, Seu Zé. Parabéns aí. Valeu, Seu Zé. Valeu, Seu Zé. Valeu, Seu Zé. Bom, tá tranquilo. Valeu, hein? Valeu, gente. Falar com o Joe aqui. Alô. Ô Joe, boa livre rapaz. Eu vou trabalhar um pouquinho porque... Promoção aqui de uma semana só não usando delivery. Então eu vou aproveitar e fazer um dinheirinho aqui. Fazer os últimos... As últimas 20 entregas do dia aí. Tranquilo. Na livre os seus colos. Valeu, rapaz. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, boa dormida, hein? Até teve sim, até teve sim. Vai dormir no banco e tira o plástico pra não ficar suado. Não sei se não, rapaz. Amanhã cedo eu tô aqui, rapaz. Ó, ó, psst, 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 ó, ó. Já que cê vai dormir no carro e cê não tem casa, tira os plástico pra não acordar suado com o Brotway já. É verdade, é verdade. Ó. Valeu, rapaz. Vou aqui trabalhar também. Qual é a coisa que cê vai passar o fio? Valeu, valeu. 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 Eu vou arrumar minha motinha dele no mercado livre porque eu tô vendo ele na moto. Pró, beleza. Super gente boa o rapaz, o pessoal aqui, né? Super supim, rapaz. É, aquele ali que é meu chefe. Oh, maravilha, é pra gente boa, hein. Cara, é tranquilo, a gente boa mesmo. É. Mas valeu, rapaz, vou lá, hein. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, rapaz. Vou fazer as últimas 20 entregas do dia e vou de baita. Eu sei que esse carro não é rápido, mas eu gosto dele. É pra fazer RP, não é pra poder alcançar a vontade da luz não, tá ligado? Gostudo, rapaz. Mas eu vou pensar no meu terceiro veículo. Eu acho que o terceiro veículo vai ser... Eu também não tenho dinheiro pra comprar nada agora, mas eu vou juntar. Vamos ver. Olha a onda aqui, olha. Parece que cai, é? Valeu, oi. Ai, ai. Eu não guardava com sucesso, mas ainda tá aqui o carro. Retirar. Vamos ver. Vamos. Bom dia. Perfeito. Ok. 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 Vocês estão assim. Vou vender tudo o dinheiro, guardarlos Quanto eu tenho aqui. Vou guardar o Doesn ? Vou guardar 3 0,13. Porque amanhã você já acorda feliz com seu carrinho, o negócio de ficar andando de taxi toda hora, é chato vei, tipo, você vai na garagem, aí não tem carro, tem que ficar procurando bike, pegando taxi, é foda, tem que ter seu carrinho, cuidado vei, se for de remanchar seu carro aí, o prejuí é grande vei. Não, é quanto ele, o manhã e meio vei, vei, aproveitar, é pior que é foda, né vei, eu vou ter que jogar manhã e manhã também, vei, para poder aproveitar isso aqui, porque, vai ser esse valor por uma semana, e aí depois eles vão, vão botar pela metade, entendeu, aproveitar vei. Eu acho que você tinha dito que era o melhor e-mail, com a mate. Ó, essas 20 entregas aqui, eu faço, dá 200 mil, para ver quanto tempo eu vou fazer nessas entregas, são 23 e 40, vamos dizer, 24 e 41, mas vamos dizer que eu iniciei no 40. Pronto, amanhã eu tenho que, se eu conseguir jogar de manhã, GG, entendeu, vou tentar fazer isso, até porque eu tenho que bater média da live, vei, eu tô aqui agora com 12 horas e 40 de live, E ainda falta 70 horas para poder fechar o mês, e faltam poucos dias para fechar o mês, entendeu, então eu tenho que bater a meta aqui, e aí vamos ver se eu consigo, é, adiantar o máximo aí, entendeu, que eu não jogo sábado nem domingo. Tem que bater sua meta também, né Cono, falta aí, um, o que, oito, nove dias para acabar o mês, Se eu não sei se você bater a meta rapidinho, né, só não sei se quando você bater a meta, se ele aumenta a meta e aumenta o valor, entendeu. Aí você tem que rushar mais ainda. Ó, então beleza, tá fazendo no mínimo 12 horas também, no mínimo, para compensar o tempo perdido aí. Eu acho, a impressão que eu tenho é que essa galera que é dona de FAQ, dona, tipo assim, não as FAQ de droga, mas aqui, né, o Shelbys, a concessionária, o hospital, A impressão que eu tenho é que a galera é uma galera próxima do prefeito, entendeu, que parece muita gente quando abrir o servidor, tá ligado, Cada um em um lugar para tomar conta, para organizar, para manter a ordem, entendeu, a impressão que eu tô tendo é essa, se é, eu não sei, mas tá dando essa impressão. Quantos aqui tem, falta um só. Não, não é prefeito não. Ele é só dono na concessionária. Como a concessionária é o que dá mais dinheiro aqui na cidade legal, porque, né, é um promotivo zóbio, né, então, por isso que eu acho que ele tem, é, proximidade com o prefeito. Então, porque ele falou que ia, né, avisar o pessoal, o pessoal ficar sabendo aí e tal, dos elogios, mas ele não é prefeito não, o prefeito é o Johnny Depp. Então, vamos lá. O negócio é começar, em vez de comprar carro novo, aí, ver com essa galera, tá ligado, gera RP e você pega o carro muito mais barato e tunado. Essa frase é isso aí, você viu pelo Discord lá, não foi? Porque tem que ir dentro do jogo e tem lá, a galera disse que é pra poder ver pelo Ebay do Discord, porque aqui parece que é meio bugado, mercado livre. Aí você, você passa, é, tira a foto, aí buga, sai três, quatro vezes uma mensagem vazia, entendeu? Tá falando, tá falando, apostar aqui, apostar lá. Acho que ali é a Robson, hein. Ô, rapaz, maravilha, hein. Ah, beleza. Beleza. Ah, tá, tô ligado. Pelo menos, é uma Leona, certinha, porque tem aquela de ontem lá que você falou, aquela, aquela, Maia, né? Ah, vi, você vê inicialmente que é menino e você não sabe nem esforçar, velho, é um negócio esquisito. Pois é, ele já não foi, é verdade. Pô, Mickey. Não, tô falando que aquela de ontem, aquela que você tava conversando, aquela maia, que é a mulher traficante, ali é Leona, também, mas é tipo, não disfarça, tá ligado? Você vê que aquela voz, assim, não tem nem preocupação de fazer um negocinho bem feito. É um menino fazendo voz, de menino, entendeu? Ah, fica feio. Pô, sempre atrapalha, sempre ali, rapaz, fica comendo a porra do GPS, manda pra cá e não é pra cá, vai pra lá. Ah, servidor tem patrocínio desse, ah, sim, eu, eu perguntei aqui pro pessoal, tem patrocínio dos três, do Rocks, do Zadelivery e do outro lá, que eu não sei, eu não lembro o nome. Mas esse tem patrocínio oficial. Nada, rapaz, pode fechar a porta, rapaz. Deixa eu fazer assim, é pra fazer o RP, é pra deixar a porta aberta. É, sem graça que ela tá lá mesmo. Sim, sim, assim, ó, o que que deixa uma cidade famosa e bonita? São esses pequenos detalhes, entendeu, velho? É isso que faltava no Partill. Partill tinha, assim, pro funcional tinha, mas você tinha que ir. Ia lá, apertava o blip e acabou, entendeu? O negócio de apertava o blip é sem graça, você tem que chegar, você tem que ver a animação, o script de desmanche mesmo. O Robbs falou, você vai lá, você solda, né, que nem tinha lá no Partill também. Aí você, porém, você pega a porta e você leva a porta até o lugar lá pra poder você desmanchar a porta. Você solta ela do carro e leva ela na mão, tá ligado? Então são essas pequenas coisas, velho, que deixam o negócio massa, tá ligado? Mas vai lá a coisa, ó, pra noite aí, tamo junto até amanhã. Tentar jogar mais de manhã também, mas não garanto não. Mais de manhã a gente joga, beleza. Passou um carro virado na pôr aqui. Tchau. Enfim, o velho voltou pra RP. É, vamos ver, né? Enquanto, tá ok. Tô curtindo. Até porque eu também não tô jogando só ele, né, que nem tava antes. Amanhã eu terminar lá, faltar bem um pouquinho de overrote. Tem que pegar o... As últimas vitórias lá pra poder pegar a skin. Ah, só fiquei assim meio, né, pá com a parola do helicóptero, velho. Fica bugado com o controle, nada faz em M. Aí nem anima, velho. Nem anima o helicóptero aqui. Não, cara, dá uma moto ali, ó. Esse aqui é... Esse aqui é... Esse aqui é o nome seguindo, cara da moto ali, ó. Vamos dar fogo de caminhão. Vamos dar fogo de caminhão. Vamos dar fogo de caminhão. Esse aqui... Amém! Ah, foi. Oh, estou a pegar a caixa. Beleza, vei. Vamos jogar até amanhã. Eu só vou terminar essas entregas aqui. Também estou indo. Vou guardar aqui, é isso. É massa, vei. Tem ideia de mais ou menos de quanto você fez? Eu tinha feito uns 140 mil de táxis. E aí eu fiz... Deixa eu ver quanto eu entreguei aqui, vei. Eu acho... Eu devo ter feito uns 300 mil, vei. 300 para 400 mil de... Aqui, de delivery, tá ligado? Ah, pera, pera, pera. Ah, procurei me para comprar arma e não achei. Feão, eu não vendo. Eu sei que você não vende. É, mas tem que fazer o RP, né? Mas deve ter alguma para vender. Eu só amou mesmo. Não tenho bilhete, não rezou. Quanto faz, achei que eu já comprei um contato meu. Para o Renan, vai ser passado, vei. Estou vendo a hora. Mas já não lembra mesmo das coisas, né? Não faz muita diferença. Muito engraçado esses dois, vei. O Alves deu um chutão. O Alves deu um chutão no caminhão de Renan e vazou. Renan, quando teve a oportunidade, foi e... Jogou o caminhão para cima do carro de Robus. Vai, muito engraçado. Os caras querem me seguindo aqui, rapaz. Vão me roubar a certeza. Ó. Tá procurando alguém. Eu acho que eles desistiram. Não era esse alguém. Tão parando para ninguém, não, vei. Bibi. Porra de Bibi. Tão parando para ninguém. Esse cara chega aqui, Bibi. Ainda mais dois caras no carro. Peraí com o que fazer. Ai. Deixa eu ver aqui o chat. Eu nunca vejo o Gil andando com a Skyline dele. É, eu vejo direto, vei. Eu só vejo ele andando com a Skyline, na verdade. Eu nunca vejo ele andando com a Skyline. Eu só... Ih, rapaz. Os caras renderam a gente ali, hein. Como é que chama a polícia, vei? Vai chamar a polícia, cara? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A polícia chegou ali, olha lá, olha a polícia. O rapaz, eu passei aqui com o caminhão, tinha uns caras com fuzil ali, olha, junto daqueles carros ali. Eu vou evasar, acabou os caras vêm pra cá. Eu tô ligado. Acho que eu vou cotando aqui bem pro longe, olha. Que isso, cara? Fala o mesmo essa porra. Ah, esse aqui é o... Tá. Olha aqui essa entrega, tô indo pro lugar errado. Pois é. Ah, eu vi o véio aqui, andando de caminhão, esse do ele que denunciou. Rapaz, é pro car... Eu vou deixar lá, acabei sabendo que essa porra vai terminar. Não terminando pra mim. Velho, Robus é muito cílico velho. Robus mente pra caralho dessa porra desse jogo. Hum, acho que é o Dark e o GH. Que tá assaltando ou tá sendo assaltado? Assaltando. Ele que lute. Ele que lute. Ah, todo mundo é gente boa velho. Até agora não vi ninguém que não fosse gente boa aqui não. Só o Renan que não acha isso de Robus. E vice-versa. . Ah, porra, que susto do caralho, maluco. O cara vai aqui da um nada de bike... . Porra... Eu falei para a sua vida, ó, grava essa porra, velho. Eu pedi para esse corno gravar hoje, quando ele ficou lá fugindo de você. Você batendo no carro do caminhão dele. Esse corno, ah, minha placa está bugada. Os carros estão ali ainda. Parado. Ai, ai. Os caras da pick blind de Veneçó estão no meio. Vai dar uma merda. E não vai ser eu fazendo entrevista de emprego para os caras. O cara do hospital me chamou para trabalhar com ele. Eles que estão precisando de gente. E que os caras do pick blind de Veneçó está cheio de gente. Mas eu já fui do hospital. Quero dar uma coisa diferente aqui. Qual é a coisa que eu te falo? Ah, eles têm ponto de arma? Aqui é para defesa, não é para saltar. Ah, passou isso aí que eu passei, viu o negócio ali. Falei, meu Deus. Certeza que eles sabem que foi o cara que estava fazendo a entrega do app. Porque eu passei na frente deles, vi, com a arma deu uma reduzida. Virei e logo depois a polícia chegou, velho. Eu teria deduzido com certeza. Médico a caminho, ó. Estou até achando que alguém morreu. Rapaz, parece o da Alcina. Rapaz, é. Parece mesmo. Ô, Robson, não sei se eu cheguei a te falar, velho. Eu falei para algumas pessoas, não sei se eu falei para você. Mas eles têm patrocínio oficial, sim, viu? Do... Do Zé Delivery e... Do Roxy e do outro lá. Os três lá que estão na praça. É patrocínio oficial, os três. Ah, então, GG. Não sabia se eu tinha falado com você. Não sabia se você... Não sei se esse aqui foi quem me perguntou. Alguém me perguntou se eu estava por oficial ou não. Eu falei, não sei. Aí, hoje eu achei que perguntei. Eu quero entrar no Take Blinders lá, porque eu quero entender como é que funciona essa parada deles de venda, tá ligado? Como é que funciona a fachada, a lavagem. Eu acho bem, assim, misterioso, porque não transparece para quem está jogando aqui, tá ligado? Ok, todo mundo sabe, sabe, mas... Lei da RP, eu não sei, eu não... Não é transparente para mim essa parada. Ah, para você? Ah, beleza. Ah, foi. Você perguntou o jornal do almoço, é verdade. Porque eu joguei demais hoje. Eu achei que já perguntou já que tinha sido ontem. Olha a motinha. Não veio. Olha. Eu vou tirar a porta de arma, velho. Se esses caras venham comigo, você me demonstra, eu vou meter bala. Eu vou perguntar para o Deep, para o Deep, se não tem... Pode, eu perguntei para ele. Perguntei para ele hoje. Ele respondeu que pode, sim. Só não pode assaltar um policial, médico, mecânico e servidor público. Aí eu falei, o que é servidor público? É táxi, essas coisas? Ele disse, não. Servidor público é... Servidor público. Táxi dele pode assaltar de boa. Aí eu falei, ah, beleza. Porque mais de uma pessoa... Tanto você me disse, quanto alguém do PinkBiter também falou. Foi o... Mais lindo, eu acho. Mais lindo, eu acho. Ele disse que o último não podia, né? Mas... O prefeito disse que pode, então... É só eu para acreditar nos outros, né? Pode sim. Pode assaltar tudo. Só não pode assaltar mecânico, polícia... É... Hospital e... Servidor público, só. Tá até na regra. Eu li hoje lá, mandei para ele. Perguntando exatamente o trecho que tinha lá. Aí ele disse que pode sim. Só tá de boa. Sou fominho de desmanche. Eu vejo esses assaltos. Sempre fica o carro quebrado fudido. Já vi o chame do assaltante. Tá, pois é. Eu também pensei em ir para o desmanche nesse aqui, tá ligado? Mas como é para o dominação... Ah, eu não quero. Mas aí eu... Contato laranja. O laranja vai, desmonta. E eu recebo uma ponta. Fazer assim. Deixa eu ver como é que eu tiro o carro, se tem um carro aqui. O laranja só ocupado aí é foda, né? O laranja só ocupou. Aí eu vou e guardo os meus quase cem mil. Meio noventa mil. Pronto. Vou guardar o carro. Vou guardar o carro. Gastei duzentos. Gastei, mas vou ganhar noventa mil. Então, tá valendo. A macerate que eu acho que é da pick blinders. Eu acho que é do mais lindo. Já tinha um igualzinho, né? O pia, e era dele. Mas eu acho que era dele. Só tinha ele lá parado. Ele depois saiu e o carro sumiu. A Tila é de... Da facção, né? não sei vei, pode ser adeus, peixe frito aqui, vamos comer enfim, pelo menos foi desmanchado o player não tem como saber que é de admin, nem que é spawn nada na verdade eu acho que carro de americano não deveria nem poder entrar o cara entra e fica preso o cara não tem como saber que aquele carro está parado ali é estacionado ou é de americano eu mesmo vi um carro bonitinho e ai é de player ou de americano tem uns carros de americano que são parecidos com carros de player eu já sei que não é por ali eu tenho que virar para a direita ah eu acho que ele tava com o ron eu paguei sem cair ele e vou pegar pois é Ele fez o arrependimento, me dá assim, tá tudo certo, então pronto, eu ainda vi você pensando assim, tipo, ah, não, tá, tá bom. Ó, o que eu vou fazer assim, eu não vou ficar querendo me expor, eu quero fazer o que eu iria fazer no partido, eu não quero ficar chamando a atenção. Então as coisas erradas eu vou começar a terceirizar, entendeu? Será que o Roblox vai ser o cara do crime aí? Dá pra sair aqui, velho? Não. Não é fácil de me ver, pode? É, tô ligado. Então a gente toca. Ah, hoje eu tava vendo onde é que são os limites das safe zones, velho. É importante saber isso, aqui mesmo já é safe zone, aqui ó. Isso aqui tudo safe zone. Acabou esse quadradinho aqui, ó. E acabou safe zone. Ah, eu vou ficar mais sobre aqui. Ai, ai. 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 Eu quero ver onde é que você vai passar, Renanço, sim. Grave, velho. Grave. Porque esse quadro não vai gravar e eu não vou estar perto pra ver. E se eu estiver perto pra ver, eu vou ter que falar, não passa isso que é meu filho. Então, grave que eu quero ver. No outro RP vocês eram amigos. Agora vocês são inimigos mortais. Ah, ainda sabe que eu tô armado agora. Ah, sim. Verdade, verdade. Na verdade, ele tem uma dívida comigo e eu tenho uma dívida com você, né? Foi esse o acordo, na verdade. Mas ele vai puxar pra poder me apagar, pra eu te apagar, então. Ele sabe de qualquer forma que você tem uma arma, então pronto. Parece que tem gente usando esse caminhão pra poder transportar coisa que não deveria, tá ligado, velho? No baú. Porque o policial chegou pra mim assim, ô, esse baú aí tá direitinho, tá limpo aí e tal. Tá, qual foi? Quer ver? Quero. Aí eu mostrei pra ele, mas ele fez só o RP de olhar as caixas no fundo, entendeu? Ele não chegou a ver o baú mesmo. Pelo page app. Ele só fez olhar o fundo, ele ligou a lanterna, olhou, tá tudo beleza aqui. É, pois é. Mas eu já vou fazer minha grana aqui hoje. Até porque se vai cortar pela metade, né, eu ganho, então. O que é hoje 200 mil vai se tornar 100 mil, aí vai fazer falta. Vou comentar o máximo que der essa grana aqui. Eu quero assim, velho, eu tava pensando, né, qual seria o meu terceiro veículo. A princípio eu queria o caminhão pra poder eu guardar peixe e outras coisas no futuro. Porque é 30 milhões, né. E eu não tenho nenhum carro pra espírito, tá ligado? Só tenho um carro pra lazer. De certa forma, o... O bala também é pra lazer, mas ele é, vamos dizer assim, ele é tático. Vou pegar um carro de velocidade, sei lá. Pensa aí. Vou pegar usado, não quero pegar mais nada novo não. Passar as coisas de segunda mão. Vou mais uma aqui, maravilha, hein. É, vai diminuir sim, vai pra metade. Só vai ficar assim durante uma semana. Foi o que o Zé falou aqui. Ele falou, na manhã, tipo assim, eu ouvi dizer que vai ser só uma semana e vai cortar na metade, né. Então, não vale informação aí. Mas, é bom fazer, viu, véi. Ah, quanto tudo no performance melhorou. Que porra nenhuma, rapaz. Assim, esses carros do GTA, quando você tuna, rapaz, você só sente um pouquinho mais de arrancada. Olha só. O despedido dele aumentou aqui, acho que 10km só. Não compensa, né, velho, esses carros. Não, mas eu peguei o carro sabendo que só ia fazer isso mesmo, esse pouquinho. Mas, esse pouquinho, é, é que salva, entendeu? Uma, sei lá. Uma situação de risco aí. Vou deixar o caminhão, se eu tenho noção, que eu tenho que pagar 3 milhões. Mas, não sei se vai, consegue desmachar o caminhão, não, velho. Mas, sim, tô ligado. Tinha pensado, não caiu a ficha direito, né? Agora que você falou, caiu melhor. Consegue? Não, mas, mas, né, nesse caminhão, não. Foi um caminhão que eu queria comprar lá, de 40 milhões. Deu um super baú. É porque, assim, ó. Você sabe o que eu queria fazer um dia? Imagina que esse caminhão aqui é um caminhão particular, com um baú lotado de coisa errada, tá ligado? Eu saí com um caminhão desse e com a galera escoltando, tá ligado? Uns dois tem veículos escoltando. Isso aqui vai ser doer merda dos caras abordarem. Usar pra fazer negociação grande, tá ligado? Eu vi uma vez no GT Online, achei de fuder, velho. Eu fui interceptar um caminhão. Eu achei de carro armado com 1.50 em cima, velho. Eu falei, pô, eu quero isso pra mim. Aí, né? Até hoje eu espero. Ah, eu sei. Porque uma vez, eu não sabia que a moto de meia, que eu tô no hospital. Era de lá. Quando eu cheguei na barragem de Machá, me ferrei. Foi essa semana isso? Porque eu ouvi alguém falando que quem roubou a moto do hospital, eu falo, vou devolver. Ah, tá. Então, beleza. Tem que defender os 200 policiais e ele matou 5. Meio que sempre foi bom, assim. Não foi, velho? De... De... Ação, né? Até onde eu sei, você tem boas referências, hein? Quem era que era muito bom? É o Gabriel, né, velho? Tinha alguém lá que era muito bom que vocês falavam lá na... Na mafia. Não sei se era na época da milícia ainda. Não sei se era na época da milícia ainda. O nosso time, né? Não sei se é na última entrega não, velho. Nada de uma entrega eu posso perder... 10... no caso de 100 mil, né? Então... Pegar logo essa porra aqui. Só porque passou um carro pra lá... E eu posso estar sendo procurado, né? Pela pick-blinder. Como é que eu já li o chat? Deixa eu só chegar aqui em segurança. Ah, a segurança aí foi bom... Ah, teve uma semana que eu partia o fim da sala inteira com o Soares e ganhamos tudo. Eu lembro dessa parada aí. A gente tendo um leixo. Caralho, só não sabia que tinha sido tudo isso não, velho. Porra. Oh, meu Deus! Eu vou guardar aqui. Aqui tem quase... Duzentos mil ali. Ah, foi. Tô morrendo nessa cidade até agora porque eu tô pessoal lá da barragem quando... A maluco não passou. Já isso foi só a causa dos rurais da Bianca ainda. É, é. E afogamento você chegou a ser reanimado, né? Então... Meio que... Conta, mas não conta. Conta, mas não conta. Um pouco de combustível. Ah, tô vendo combustível. Toda hora eu esqueço o combustível dessa foto de caminhão. Peguei uma, velho. Eu vou de base. Vou deixar ele aqui, velho. Porque amanhã quando eu acordar, eu tô aqui já. Vou pegar aqui não, né? Pronto. Só vou sair do serviço ali. Ah, avião caindo. Ah, avião caindo. Verdade. Lá na... Na oficina. Verdade. Não, mas... Mas eu fiz isso hoje. Eu coloquei... Mas não guarda não. Não tem bip pra poder guardar ele não. O bip só é de tirar, tá ligado? Porque quando você aperta o bip, o que que acontece? Ele não... Ele não abre a garagem pra eu retirar. Ele só... Spawna, entendeu? Então, muito provavelmente quando eu encerrar o serviço ele vai sumir. Ou então vai ficar lá. Mas eu fiz isso hoje. Quando eu voltei o caminho já não tava mais ali. Quando eu fui puxar ele saiu. Entendeu? Ah, tem SUV preto aqui, ó. A bala é 6. De muscul geworden. Muita bacana tá trancada, sabe? Mas eu não quero sujar meu nome, o que eu quero é entrar aqui Tô com sede, só tem um suco em E oi, o menino aqui é sujo, vocês vão achar meu nome, o menino aqui é sujo Vou puxar um barulho daquela ali, tá porra Ai é foda Essa porra quieta Quero dormir, daqui a pouco os caras me sequestram, demora pra poder me soltar Essa porra palavra A porcentagem toda bugada Sim rapaz, o que que acontece, tipo assim O barulho tá com 35% de combustível Tá ligado Aí Tá Não me entende não Deixa essa porra quieta ai Ali deixa quieta, se faz no meio da rua Aí tá muito na cara Enfim É Aí eu tô aqui com o combustível em 35 Aí eu vou, entro em outro carro que o combustível tá 70 E na volta pra esse meu carro tá 70 também de combustível Tá ligado? Tá assim Quisito Mas enfim Vamos lá Tentar jogar mais de manhã ai Tamo junto Falou Tô com vontade de entrar e passar um lockpick É isso Tamo junto Falou Vamos lá rapaz Vamos lá Tentar jogar mais tempo